Orações de Cícero, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Oração de E.M.T. Cícero contra ele e Catilina. Esta oração, pronunciada no dia 8 de novembro do ano 63 CC, é talvez a mais conhecida entre as orações de Cícero. Cícero investe violentamente contra Catilina, que teve a ousadia de apresentar-se no Senado. Embora todos saibam que um exército de revolucionários o espera na Etrúria, chefiado por Mânio. Catilina mereceria a morte, porém Cícero não pede ao Senado que o processe. Roma pode ter a certeza que ele, Cícero, com a sua solércia, garantirá a liberdade do povo romano. Catilina, porém, deixe a cidade. Roma não quer mais saber dele, pois as suas culpas e torpesas são bem conhecidas. Deixe a cidade e, se quer, se junte aos seus companheiros, bem dignos dele, que o esperam para marchar contra Roma. Cícero não o teme, pois, com a ajuda de Júpiter Stator, o exterminará aí, com ele a todos os inimigos da República. Exórdio. Até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência? Quanto zombará de nós ainda esse teu atrevimento? Onde vai dar tua desenfreada insolência? É possível que nenhum abalo te façam nem as sentinelas noturnas do Palatino, nem as vigias da cidade, nem o temor do povo, nem a uniformidade de todos os bens, nem este seguríssimo lugar do Senado, nem a presença e semblante dos Caquistã. Não presentes manifestos teus conselhos? Não veja a todos integrados da tua já reprimida conjuração? Julga-as que algum de nós ignora o que obraste na noite próxima e na antecedente, onde estiveste, a quem convocaste, que resolução tomaste? Ó tempos! Ó costumes! Perceba estas coisas o Senado, o cônsul as vê, e ainda assim vive semelhante o homem, que digo, vive. Antes vem ao Senado, é participante do Conselho Público, assinala e designa com os olhos, para a morte, a cada um de nós. E nós, homens de valor, nos parece ter satisfeito a República, evitando as suas armas e a sua insolência. Muito tempo há, Catilina, que tu devias ser morto por ordem de cônsul, e cair sobre ti a ruína que há tanto maquinas contra todos nós. Por ventura o Insigne Pescipião, Pontifício Máximo, não matou a Tibério Graco, por deteriorar um pouco o Estado da República. E nós devemos sofrer a Catilina, que com mortes e incêndios quer assolar o mundo. Passa em silêncio aqueles antiquíssimos exemplos, de quando César Vílio Alá matou com sua própria mão as Púrio Melo, que procurava introduzir novidade. Houve antigamente na República esta fortaleza de reprimirem homens de valor com os mais severos castigos, seja o cidadão pernicioso que é o cruelíssimo inimigo. Temos contra ti, Catilina, decreto do Senado veemente e severo. Não falta Conselho à República, nós, abertamente o digo, nós somos os que faltamos. Poderes dos Cônsules 2. Decretou antigamente o Senado que Lúcio Opimio atendesse a que a República não recebesse algum detrimento. Não se meteu uma só noite em meio que não fossem mortos segraco, de pai a avô e antepassados nobilíssimos. Iemi, fúvio, consular, com seus filhos. Com semelhante decreto do Senado se entregou à República aos Cônsules Caio Mário e Lúcio Valério. Porventura tardou a República um só dia com a morte e suplício a Lúcio Saturnino, tribuno do povo, e a Caio Servilho, pretor. Mas nós há já vinte dias que consentimos se embotem os fios desta autoridade. Temos o mesmo decreto do Senado. Metido nas tábuas, como espada na bainha. Segundo esta deliberação do Senado, Catilina, devias logo ser morto. Mas vives, e vives não para ceder, mas para te confirmar no teu atrevimento. Desejo, padres conscritos, ser clemente para convosco. Desejo não ser cobarde em tamanhos perigos da República, mas a mim mesmo me condeno de inerte culpado. Há tropas na Itália contra a República, assentadas na garganta da Itrúria. Cresce cada dia o número dos inimigos. Mas o seu capataz e general o estamos vendo dentro de nossos muros, maquinando sempre a ruína da República. Se agora te mandasse prender. Se te mandasse matar. Mais receio que todos os bons dissessem que o fizer à tarde. De que alguém quebrara cruelmente. Mas por certa causa não estou ainda resoluto a executar o que há muito devia ter feito. Matar-te e finalmente então, quando ninguém o vê tão malvado, tão perdido, tão tão semelhante. Que não confesse que isto sebrou com razão. Enquanto o vê quem se atreva a dê-fe. E dê-te, viverás. E viverás como agora vives. Cercado de muitas minhas fortes guardas. Para que não te possa levantar contra a República. Também os olhos e ouvidos de muitos. Sem tu sentires, te espreitarão. E guardarão como até agora o fizeram. Planos da conspiração. 3. Portanto, Catilina. Que podes mais esperar? Se nem a noite com as suas trevas podem cobrir teus iniques congressos. Nem a casa mais retirada conter com suas paredes a voz da tua conjuração. Se tudo se faz manifesto. Se tudo sair a público. Creme o que te digo. Muda de projeto. Esquece-te de mortandades e incêndios. Por qualquer parte te haveremos as mãos. Todos teus desígnios são para nós mais claros que a luz. O que bem é reconheças comigo. Não te lembras do que eu disse no Senado em 21 de outubro. Que Manlio, ministro e sócio das tuas maldades. Havia de estar armado em certo dia. O qual dia havia de ser o 26 de outubro? Escapou-me. Pois, Catilina. Não sou uma coisa tão horrível. Mas nem ainda o dia. Eu mesmo disse que tu deputaras o dia 28 de outubro para a mortandade dos nobres. E então foi quando muitas das pessoas principais da cidade fugiram de Roma. Não tanto por se salvarem. Como por atalharem teus intentos. Poderás porventura negar-me que naquele próprio dia. Por estares rodeado de minhas guardas e das minhas diligências. Te não pudeste mover contra a república. Quando, retirando-se os mais disseste que te contentavas com a minha morte. E quando esperavas tomar a preneste por assalto de noite ao 1º de novembro. Não achaste aquela colônia municionada por minha ordem. E com meus presídios. Guardar e sentinelas. Nada obras. Nada maquinas. Nada cogitas que eu não só não ouça. Mas veja e penetre claramente. Catilina tentou matar Cícero. 4. Recorda-te enfim comigo desta última noite. E conhecerás que com maior cuidado o velho é para o bem da república do que tu para a sua destruição. Digo, pois, que foste na primeira noite pelos falcarrios para a casa de Marco Leca. E de falar claro. Onde concorreram muitos sócios da mesma loucura e perversidade. Atrever-te-ás porventura negá-lo. Por que te calas? Se ó com acento grave negares convencer-te-ei. Pois aqui estou vendo no Senado alguns que estiveram contigo. Deuses imortais. Onde estamos? Que república temos? Em que cidade vivemos? Aqui. Aqui. Padres conscritos. Entre nós, neste gravíssimo e santíssimo conselho do mundo, estão os que meditam a minha ruína. A de todos nós. A desta cidade do universo. Eu conso. Os estou vendo. E lhes peço parecer. E a quem com ferro devia acabar. Nem sequer molesto com a voz. Estiveste pois, Catilina. Naquela noite em casa de Leca. Repartiste as regiões da Itália. Determinaste para onde querias que cada um fosse. Elegeste os que deixarias em Roma e os que levarias contigo. Designaste os bairros da cidade para os incêndios. Afirmaste que brevemente sairias de Roma. Disseste que ainda demorarias um pouco. Por estar eu ainda em vida. Achaste dois cavaleiros romanos que te livraram deste cuidado. E te prometeram que pouco antes de amanhecer me matariam em meu mesmo leito. Tudo isto soube eu. Apenas acabado o vosso congresso. Fortifiquei e municionei minha casa com maiores guardas. Não recebi os que pela manhã mandaste assaldar-me. Vindo os mesmos. Que eu tinha predito a pessoas de muito crédito que haviam de vir buscar-me naquele tempo. Catilina deve sair da cidade. 5. Sendo tudo isto assim. Catilina. Prossegue o que principiaste. Vai-te em fim da cidade. Abertas estão as portas. Anda. Há muito tempo te desejam por general aqueles teus acampamentos de manlio. Leva contigo todos os teus. Ou a menos muitos deles. Limpa esta cidade. Já não podemos viver mais contigo. Nem eu o posso sofrer. Tolerar. Consentir. Infinitas graças devo dar aos deuses imortais. E a esse mesmo Júpiter Stator. Antiquíssimo protector desta cidade. De ter tantas vezes escapado a esta tão horrível torpe e prejudicial peste da república. Não convém que por causa de um homem perigo e muitas vezes a república. Enquanto me armaste traições. Catilina. Sendo eu cônsul designado. Não me defendi com guardas públicas. Mas com diligências particulares. Quando nos próximos comícios consulares me quiseste matar. Reprimi teus perversos intentos com o socorro dos amigos e soldados. Sento mútuo algum. Enfim todas as vezes que eu me acometeste. Pessoalmente te resisti. Posto que visse andar a minha ruína emparelhada com grande calamidade da república. Agora já acometeste abertamente toda a república. Os tempos dos deuses eternos. As casas de Roma. As vidas dos cidadãos. E em uma palavra. Tocas a arruinar e destruir toda a talha. Mas como não me resolvo ainda por emobre o principal e próprio deste império. Executarei o que há de menor severidade e para o bem público mais proveitoso. Pois se te mandar matar. Ficará na república o demais esquadrão de conjurados. Se saíres. Como te persuado há muito. Ficará a república limpa desta enorme centina de teus sócios. E duvida por ventura. Catilina. Mandando eu fazer o que já executavas de tua livre vontade. Mando o consul sair da cidade o inimigo. Perguntas-me se por ventura para o desterro. Não te mando. Mas se me consultas. Aconselho-te. Os bons romanos odeiam Catilina. 6. Que coisa ainda nesta cidade que te possa dar gosto. Pois ninguém há que não te tema. Fora desta conjuração de gente estragada. Ninguém há que não te aborreça. Que não há dó de torpeza doméstica se não tem lançado na tua vida. Que infame em matérias particulares se não tem amontoado sobre aqueles labeus. Que lacívia de olhos. Que atrocidade de mãos. Que perversidade deixou jamais de haver em todo o teu corpo. Que mancebo a ouve. A quem não enredasses com atrativos viciosos. E a quem não conduzisses ou para insolências com armas. Ou para dissoluções com incentivos. E que ao que há pouco obraste. Quando com a morte da tua primeira mulher despojaste a casa para novas bodas. Não acumulaste sobre esse delito outra incrível maldade. O que eu passo em claro. E de boa mente sofro-se cale. Para que não conste que existiu nesta cidade. Ou se deixou sem castigo tão enorme crime. Passo em silêncio a perdição dos teus bens. Que sabes que está iminente nos próximos idos. Não falo no tocante as particulares ignomínias de teus vícios. Nem na tua doméstica penura e miséria. Mas no que pertence ao governo da república. E a vida e proveito de todos nós. Pode porventura. Catilina. Agradar-te a luz desta cidade. Ou este ar que respiramos. Sabendo que nenhum dos circunstantes ignora que no último de dezembro. Sendo consul eslépido e fúvio. Estiveste armado no comício do povo. Que ordenaste uma esquadra para matares os consules e pessoas principais da cidade. Que não foi razão alguma ao temor que tivesses. Mas a fortuna da república que conteve a tua protérvia e desaforo. Mas deixo já isto que nem é ignorado. Nem há muito cometido. Quantas vezes estando eu já eleito. Quantas. Sendo já consul. Me quiseste matar. Há quantos golpes. Atirados de modo que pareciam ino barra vitáveis. Escapei eu. Como lá dizem. Com um pequeno desvio do corpo. Nada fazes. Nada consegues. Nada maquinas. Que eu logo não saiba. E nem por isso cessos de levar por diante teus projetos e intentos. Quantas vezes te arrancaram já essa faca das mãos. Quantas te caiu por acaso e escorregou. E ainda assim não podes estar muito tempo sem ela. Na verdade. Não sei a que sacrifícios a consagraste e dedicaste. Que. Julgas preciso cravá-la no corpo do consul. A cidade exige a expulsão de Catilina. 7. E que vida é o presente essa tua. Falar é errar contigo. Não como agastado com a ira que devo. Mas movido da compaixão que não mereces. Há pouco chegaste ao Senado. Em um tão grande congresso. Qual de teus amigos e parentes te saudou. Não havendo memória que tal jamais sucedesse a ninguém. Esperas que te afrontem de palavra. Sendo já condenado pelo gravíssimo juízo desta tacidurnidade. Que foi isto que assim que chegaste se evacuaram estas ordens de assentos. Que venha ser que assim que te sentaste. Todos os consulares que designaste para a morte. Deixaram devoluta e nua esta parte de assentos. Em fim de que ânimo julgas levar isto. Por certo que se os meus servos me temessem da sorte que a te temem os teus patrícios. Abandonarias sem demora a própria casa. E tu ainda te não resolves a deixar a cidade. Se eu me visse tão gravemente suspeito e ofendido de meus cidadãos. Antes quereria carecer da sua presença. Que sofrer que com tão maus olhos me vissem todos. E tu, conhecendo pelo próprio remorso de teus delitos esta justa e geral indignação. Que há tanto mereces. Ainda duvidas retirar-te da vista e presença daqueles que te não podem suportar nem ver. Se teus pais se temessem de ti e te aborrecessem. E os não pudesse sem nenhum modo aplacar. Creio te retirararias de seus olhos para outra parte. Pois, agora que é pátria. Mãe comum de todos nós. Te aborrece e teme. Não julgando de ti outra coisa senão que meditas o seu parricídio. Porque não respeitarás a sua autoridade. Seguirás o seu juízo. Temerás o seu poder. Ela é aqui. Como falando contigo. Te diz desta sorte. Muitos anos há que não houve maldade que não viesse de ti. Nenhum delito sem ti. Em ti só não se castigou a morte de muitos cidadãos. As opressões e roubos de nossos aliados. Não só tiveste poder de infringir as leis e as causas. Mas de as abolir. Ainda que tudo isto não se devia tolerar. Ainda assim o sofri como pude. Mas o estar eu todo em temor unicamente por teu respeito. O temer se a Catilina com qualquer rumos que haja. O não se poder tomar conselho algum contra mim. Que não dependa da tua protérvia. Não se deve levar a paciência. Portanto. Vai-te já daqui. Livra-me deste temor. Se bem fundado para não estar oprimida. Se vão para deixar de temer. O senado e Catilina. 8. Se, como disse, a pátria te dizesse estas coisas. Não mereceria conseguir sua pretensão. Ainda que a não pudesse conseguir com força. Por que motivo tu próprio te foste entregar a prisão? Com que fim disseste que, por evitar suspeitas. Querias morar em casa de Marco Lépido. Do qual não sendo recebido. Te atreveste a vir também comigo e pedir-me te recolher-se em minha casa. E recebendo de mim por resposta que em nenhum modo podia estar seguro contigo dentro das mesmas paredes. Havendo grande risco ainda dentro dos mesmos muros. Buscaste a quinto metelo. Pretor. Do qual repudiado. Passaste para a casa do teu companheiro. O excelente varão Marco Marcelo. A quem avaliaste de suma diligência para te guardar. De suma sagacidade para vigiar e de sumo valor para te vingar. Mas quão longe deve estar do cárcere e prisão quem se julga a si mesmo digno dela? Sendo isto assim. Catilina. Não podendo aqui viver com ânimo sossegado. Duvidas ir-te para alguma terra e entregar a fugir de uma vida salvada de muitos castigos justos e merecidos. Já que assim. Dizes tu. Proponho isso ao Senado. E se esta ordem resolver que vás para o desterro. Prometes obedecer-lhe. Não proporia tal. Por desdizer de meus costumes. Mas ainda assim o farei. Para que saibas o que eles julgam de ti. Sai já de Roma. Catilina. Viva de temor a república. Se esperas por este preceito. Parte já para o desterro. Pois que. Catilina. Que atendes. Que consideras no silêncio dos circunstantes. Sofrem. Calam-se. Para que esperas que falem com a autoridade aqueles que bem te dão a conhecer a sua vontade calando. Se eu dissesse semelhantes coisas a este óptimo mancebo público sextio. Ou ao meritíssimo Marco Marcelo já o Senado a mim consome e faria violência. E com razão me pôria as mãos. Mas quanto a ti. Catilina. Quando se acomodam. Aprovam. Quando sofrem. Determinam. Quando calam. Clamam. Nem só estes. Cuja autoridade amas e vidas desprezas. Mas também aqueles honradíssimos cavaleiros romanos e os outros cidadãos de valor que rodeiam o Senado. Cujo concurso pouco a que pudeste ver. Conhecer sua vontade. E ouvir suas palavras. Cujas mãos e armas é muito que mal posso conter. Que vão sobre ti. Fácil me persuadi-los te acompanhem até as portas. Como a quem deixo que há muito deseja destruir. Cícero prevê os ódios contra si. 9. Mas para que falo eu? Para que te contenhas? Para que te emendes? Para que cuides em fugir? Para que tragas ao pensamento algum desterro? Ossalá te metesse em tal na cabeça os deuses imortais. Ainda que vejo que, se aterrado com estas minhas vozes, te resolveres a desterrar-te. Quanta tempestade de ódio me ouvirá sobre mim por causa da fresca memoria das tuas maldades. Se não for agora, ao menos para o futuro. Mas eu estimo muito. Contanto que a calamidade seja particular e fique salva a república do perigo. Mas não há que pretender te façam abalo teus vícios. Que te amedrontem os castigos das leis. Que cedas as calamidades da república. Nem tu és sujeito de qualidade a quem o pejo desvia da lorpesa. Dos gritos o temor. Ou da insolência a razão. Portanto, como já disse repetidas vezes, vai-te daqui. E se, como dizes, porque sou teu inimigo me queres desesperar, caminha direito para o desterro. Grande tempestade de censuras e malquerenças tenho que sofrer. Se por mandado do cônsul fores desterrado, mas eu sofrerei. Porém, se não queres concorrer para o meu crédito e glória, sai com essa enorme quadrilha de perversos. Parte para o manlio. Subleva cidadãos perversos. Separa-te dos bons. Peleja contra a pátria. Regozija-te com essa ímpia quadrilha. De modo que não pareça te desterro para os estranhos. Mas que os teus te convidam a sua companhia. Mas para que te convido eu? Sabendo que já mandaste os homens que te esperam armados na praça Aurélia. Labendo que com o manlio tens aprazado o dia certo. E que remeteste adiante aquela águia de prata que levantaste altar em tua casa. A qual creio te há de ser funesta a ti e a todos os teus. Como poderás agora, indo a essas mortandades. Carecer muito tempo daquela quem costumavas venerar. De cujos altares passaste muitas vezes essa ímpia mão direita para homicídios de cidadãos. Catilina que vai junto dos seus amigos. 10. Irás enfim algum dia para onde há muito te arrebata essa desenfreada e louca ambição. Uou e te não dá pena. Mas gosto excessivo. Pois para esse desvario te gerou a natureza. A destrou a vontade e guardou a fortuna. Nunca tu desejaste não digo já ócio. Mas nem ainda guerra. Se não iníqua. Agregado um exercito de gente perdida e desesperada de toda a fortuna e esperança. Que alegria não será ali a tua. Quão excessivo prazer. Com que júbilo não folgarás loucamente. Quando nessa tua aluvião de gente não vires um só homem de bem. Para semelhante modo de vida se encaminharam aqueles teus laboriosos exercícios. Que se contam. De jazeres para executar e manter adultérios e abominações. Velar não só para armar traições ao sono dos maridos. Mas também aos cabedais dos ociosos. Terás onde ostentar aquele teu ilustre sofrimento de fome, frio e penúria de tudo. Com que brevemente te verás consumido. Tanto como isto aproveitei, quando te excluí do consulado. Para que antes perseguisse a república desterrado. Do que a vexasse cônsul. E para que o que iniquamente empreendeste mais se chamasse latrocínio do que guerra. Cícero não teme o ódio ou os perigos e cuida da salvação da pátria. 11. Agora, padres conscritos, para desterrar-se a repelir de mim uma quase justa queixa da pátria. Concedei toda a atenção ao que vos vou dizer. E o imprimi bem em vossos ânimos e memória. Se a pátria, pois, que amo mais do que a vida. Se toda a Itália e toda a república me dissessem. Que fazes? Marco Túlio. Consente-se vá embora aquele que sabes ser inimigo. Aquele que vez há de ser o general de uma eminente guerra. A quem sabes esperam por seu capitão os arraiais inimigos. O autor desta protérvia. O príncipe dos conjurados. O sublevador dos servos. O arruinador das cidades. Parecendo deste modo não que o lançaste fora da cidade. Mas que o mandaste vir contra ela. Por que não o mandarás antes prender? Matar e punir com o último suplício. Que é que te impede? Porventura o costume dos maiores. Não sucedeu poucas vezes castigarem os particulares com pena de morte a cidadões perversos. Porventura as leis que estabelecem o castigo de cidadões romanos. Nunca nesta cidade lograram foro de cidadãos os que se rebelaram contra a república. Temes acaso o ódio da posteridade? Notável agradecimento das ao povo romano. Pois não sendo conhecido senão pelos teus predicados pessoais. Sem nenhuma recomendação de antepassados. Te elevou tão velozmente por todos os graus de honra ao supremo governo. Se por atenção a ódio ou temor de algum perigo fazes pouco caso do bem dos teus concidadãos. E se algum temor tens de ódio. Não é mais para temer que aborreçam a cobardia e protervia. Do que a severidade e valor. Porventura quando a guerra assolar a Itália. Quando as cidades forem vexadas. E arderem os edifícios. Parece-te que não arderas do então no incêndio do ódio. Os motivos pelos quais Cícero não reputa acertar da condenação a morte de Catilina. 12. A estas justíssimas razões da república e daqueles cidadãos que sentem o mesmo. Responderei eu em poucas palavras. Se eu, padres conscritos. Tivesse por mais acertado condenar a morte a Catilina. Não conceder a este gladiador uma só hora de vida. Porque se os outros heróis e nobelíssimos cidadãos se não contaminaram. Mas honraram com sangue de Saturnino. Dos gracos e de Flaco. Por certo não teria o de recear que. E, morto este parrecida de cidadãos me resultassem daqui ódios para a posteridade. E ainda que os visse iminentes sobre mim. Sempre assentei reputar por glória malquerenças resultadas de obras de valor. Contudo. Há alguns nesta ordem que ou não veem o que está para vir. Ou se o veem. Dissimulam. Os quais fomentaram as esperanças de Catilina com brandas sentenças. E, não dando crédito à conjuração. Arregaram a nascença. Cuja autoridade. Seguindo outros muitos não só perversos. Mas ignorantes. Diriam se o castigasse. Que obrara com tirania e despotismo. Agora, porém, entendo que quando ele chegar aos arraiais de Manlio. Para onde caminha. Não haverá ninguém tão insensato que não conhece estar feita a conjuração. Ninguém tão improbo que o não confesse. Mas morrendo ele só. Creio que só por um pouco se poderá reprimir esta ruína da república. E não acabar inteiramente. Se der consigo daqui fora. Levando de companhia os seus e. Agredando de toda parte os desgarrados. Os levar para o mesmo lugar. Extinguir-se-á e não só esta enorme peste da república. Mas a mesma semente e geração de todos os perversos. Peroração. Invocação a Júpiter. 13. Muito tempo há, padres conscritos. Que andamos metidos nestes perigos de conjurações e traições. Mas não sei por que causa os frutos de todas as maldades e insolências brotaram em tempo do meu consulado. Se porém de tão grande corrupção for morto só este. Entendo que só por um pouco tempo ficaremos livres de cuidado e temor. E durará o perigo e ficará reconcentrado nas veias e entranhas da república. Assim como os enfermos de doença grave. Que padecem frio e febre. Bebendo água fria. Ao princípio parecem ficar aliviados. Mas depois se sentem muito mais aflitos. Assim esta enfermidade da república. Se aliviarmos com o castigo deste. Ficando vivos os mais. Se agravará com maior veemência. Portanto, padres conscritos. Retirem-se os perversos. Separem-se dos bons. Juntem-se a uma parte. Enfim, como já disse muitas vezes. Dividam-se de nós com o muro. Cessem de armar traições ao consul em sua casa. De cercar a morada do pretor de Roma. De rondar com armas o senado. De juntar feixes e achutes para abrazar esta corte. Enfim traga cada um inscrito no rosto que sente da república. Eu vos prometo, padres conscritos. Que tanta será em minha diligência. Tanto em vós a autoridade. Tanto nos cavaleiros romanos o valor. Tanto em todos os bons a concórdia. Que com a retirada de Catilina tudo vejais manifesto. Ilustrado. Suprimido. Vingado. Com estes prognósticos e sumo proveito da república a parte já Catilina. Com essa tua pestilencial quadrilha de protervos. Que se agregaram com todo o gênero de maldades e parricídios para essa ímpia e execrã da guerra. Então, Júpiter Estator. Que a que foste colocado por Rômulo com os mesmos auspícios com que fundou esta cidade. E a que com verdade chamamos Estator desta corte e império. O apartarás e a seus sócios de teus altares e templos. Dos edifícios da cidade e seus murmuros. Das vidas e bens dos cidadãos. E a todos os inimigos dos bons. A todos os adversários da pátria. A todos os ladrões da Itália. Juntos entre si com o vínculo de seus delitos e abominável sociedade. Vivos e mortos os castigarás com eternos suplícios. Oração 2 de M.T. Cícero contra ele. Catilina pronunciada no dia 9 de novembro. Isto é somente um dia depois da primeira. Numa assembleia popular. É a segunda Catilinaria. Uma das mais perfeitas. Do ponto de vista estético. Entre as orações de Cícero. Catilina. Amedrontado pela acusação do cônsul. Resolveu deixar a cidade e juntar-se a Mânlio. Esta fuga era uma confissão de culpa. E como tal Cícero a interpreta e comenta. Defende-se de duas acusações que lhe podem ser imputadas. A de excessiva indulgência. Por ter deixado fugir a Catilina. E a de excessiva severidade. Por ter constrangido a resílio um cidadão romano. Sem ter as provas da sua culpa. Descreve. Depois. Cícero as categorias de cidadãos que estão do lado dos conjurados. Contra essa gente. Contra esses degenerados. Não há dúvida nenhuma que os homens de bem que defendem a liberdade. Terão vitória certa e esmagadora. Exórdio. Cícero felicita-se pela fuga de Catilina. Enfim Romanos. Lançado tenho fora. Despedido e seguido na saída. Com minhas palavras. A Lúcio Catilina. Que insolentemente se enfurecia. Respirando atrocidades e maquinando perfidamente a ruína da pátria. Já o fim se foi. Retirou. Escapou e arremessou daqui fora. Já aquele monstro e abismo de maldade não forjará perdição alguma contra estes muros. Dentre deles. Vencido temos por certo a este único general da guerra civil. Já não andará entre nós aquele punhal. Já não o temeremos no campo. Nem no foro. Nem no senado. Nem enfim dentro de nossas domésticas paredes. Excluído ficou do seu posto. Quando foi lançado da cidade. Já faremos justa guerra com o inimigo. Sem que ninguém o impida. Deitatamos sem dúvida a perder o homem e o vencemos gloriosamente. Quando de ocultas traições o lançamos em um manifesto latrocínio. E se não levou a espada ensanguentada. Como queria. Se saiu. Ficando nós vivos. Se lhe arrancamos as armas das mãos. Se deixou salvos os cidadões em pé à cidade. Com que tristeza vos não parece ficaria-lhe aflito e acabronhado. Agora derribado está. Romanos. E vendo-se destruído e rechaçado. Certamente envolve muitas vezes os olhos esta cidade. Chorando de não a ter podido tragar. E ela me parece estar se alegrando de ter vomitado e lançado fora esta horrenda peste. Catilina saiu da cidade. Os seus amigos. Porém. Ficaram em Roma. 2. Porém se alguém há de tal gênio. Qual convinha que todos tivessem. Que disso mesmo. De que a minha oração se alegre e triunfa. Me acuse fortemente. Por não ter antes prendido do que lançado fora tal capital inimigo. Não esta a culpa minha mas dos tempos. Muito há que convinha ter morto e castigado a Catilina com grandíssimo suplício. Segundo de mim o há com acento grave requeria o costume dos maiores. A severidade deste império e a república. Mas quantos julgais haveria que não dariam crédito ao que o denunciasse. Quantos nécios vos parece se não haviam a capacitar. Quantos o defenderiam. Quantos com maldade lhe dariam favor. Se dando cabo dele entendesse ficáveis livres de perigo. Muito há que o tivera morto a Catilina. Não só com risco de ódios. Mas da própria vida. Porém como via que nem todos tinhas ainda isto por certo. E que se o punisse de morte. Como merecia. Oprimido com inimizade. Não poderia eu perseguir a seus sócios. Reduzi o negócio a estes termos. De poder despelejar quando visseis claramente o inimigo. Cujo inimigo podereis conhecer quanto eu julgo digno de temor. De sentir que saia da cidade pouco acompanhado. O salá que ele levasse consigo todas as suas tropas. Levou-me a tão gílo que ele começou a amar desde a meninice. A publício e munácio. Que carregados de dívidas que contraíram por glutões. Nenhum medo podiam meter a república. E que casta de homens deixou ele. Não são os mais endividados. Sem poder. Sem nobreza. Os armados de Catilina não devem ser temidos. 3. Portanto. Com estas legiões gaulesas. E com estas levas de soldados. Que quinto metelo fez no capo pisceno e galicano. E com estas tropas que agregamos cada dia. Em sumo desprezo tenho aqueles ervito amontoado de velhos estropiados. Camponeses licenciosos e rústicos estragados. Daqueles. Que antes quiseram não comparecer em juízo do que deixar de seguir aquele exército. Aos quais se eu lhes mostrar. Não digo o poder do nosso exército. Mas o é de tudo pretor. Ficarão aterrados. Antes eu quiser que tivesse levado consigo estes que vejam andar vogando pela praça. Estar junto a cura e vir ao senado. Que reluzem com ungüentos e brilham com galas. Os quais. Se é que ficaram estar certos que não deveis temer tanto aquele exército. Como estes que o desampararam. E ainda estes se devem temer mais. Por uma razão particular. Qual é para sentirem que eu sei o que meditam. E nem assim se moverem. Se a quem foi cometido a pulha. A quem coube a etrura. A quem o campo pisceno. A quem o galicano. Quem requereu para si as traições domésticas do mortandades e incêndios desta cidade. Sabem que todas as deliberações da noite antecedente me foram noticiadas. Manifestei-as ontem no senado. Fugiu o mesmo Catilina. Estes que esperam. Muitos se enganam. Se esperam que dure sempre a minha brandura. Felicidade da república pela fuga de Catilina. 4. Tenho conseguido o que desejava. Isto é. Que todos vós conhecesseis estar formada conjurarão contra a república. Salvo se a quem se persuada que os semelhantes de Catilina não sentem como Catilina. Já não tem lugar a brandura. A mesma matéria está aclamando por severidade. Uma coisa lhe concedo ainda. Saiam. Retirem-se. Não consintam que zero infeliz Catilina se consuma com saudades suas. Mostralizei o caminho. Tomou pela estrada a Aurélia. Se quiserem apressar-se. O alcançarão de tarde. Ó afortunada república. Em lançar fora esta centina da cidade. Por certo que com esta só retirada de Catilina me parece ficou aliviada e contente a república. E que maldade ou crime se pode fingir nem escogitar que não concebesse. Que venéfico. Que briguento. Que ladrão. Que assassino. Que parrecida. Que falsificador de testamentos. Que um zeneiro. Que lacivo. Que dissoluto. Que adúltero. Que meretriz. Estragador da mocidade. Que vicioso. Que perdido. É possível achar em toda a Itália que não confesso ter vivido com Catilina familiaricimamente. Que homicídio se fez nestes anos sem ele. Houve sujeito algum que fosse de tanto tropeço a mocidade. Como ele. Ora amava um com si uma torpeza. Ora servia o amor de outros abominavelmente. A estes prometia o fruto da sua desonestidade. Aqueles a morte de seus pais. Não só compelindo-os. Mas ajudando-os. E com que presteza não juntou da cidade e dos campos uma alivião de gente perdida. Não houve. Não digo já em Roma. Mas em canto algum da Itália. Homem acabrunhado de dívidas. A quem não convocasse para esta inaudita e atroz conspiração. Os inimigos da pátria serão punidos. 5. E para que conheçais os seus diversos exercícios em várias classes de matérias. Não há gladiador distinto por seu atrevimento que não confesse ter sido amigo de Catilina. Nenhum comediante leviano e depravado que não diga fora seu companheiro. Contudo. Há um sujeito assim acostumado a adultérios e maldades. E a sofrer o fome. Sede e vigílias. O aclamavam eles por valeroso. Quando empregava os subsídios e os instrumentos da virtude na luxúria e na ousadia. Se estes seus sócios o seguirem. Se da cidade saírem infames aliviões de homens desesperados. Que felizes nós. Que afortunada república. Que ilustre e nobre será o meu consulado. Não são já medianas as dissoluções destes homens. Nem humanos e toleráveis os seus atrevimentos. Nada cogitam senão mortes. Incêndios. Roubos. Estragaram-se o patrimônio. Consumiram em comezai nos seus bens. Há muito que a fazenda e a pouco o crédito lhes começou a faltar. Permanece porém a luxúria que possuíam em abundância. Se no vinho e jogo buscassem somente glotonerias e meretrizes. Nada deles se podia esperar. Contudo se deviam sofrer. Mas quem levará a impaciência que homens cobardes armem traições a varões fortíssimos. Os estultos aos muy prudentes. Os glutões aos sóbrios. Os sonolentos aos vigilantes. Os quais pondo-se a mesa em banquetes. Abraçados com mulheres impudicas. Lânguidos com o vinho. Oprimidos de fastos. Coroados de flores. Untados de pomadas. Debilitados com adultérios. Arrotam em seus falares mortandades de bons incêndios da cidade. A estes creio estar imenente alguma fatalidade. E próximo. O que certamente se lhe vem chegando. O castigo devido a sua protervia. Maldade. Insolência e desonestidade. E se o meu consulado puder arrancar. Pois os não pode sarar. Se propagará a república não por pouco tempo. Mas por muitos séculos. Não há nação alguma o que é o presente temamos. Não há rei que possa fazer guerra ao povo romano. Todas as coiças externas estão em sossego por terra e por mar. Pelo valor de um só homem. A guerra doméstica é a que persiste. Dentro estão as traições. Dentro está o perigo. Dentro o inimigo. Com a luxúria. Com a loucura. Com a insolência temos de pelejar. Desta guerra. Romanos. Me declaro por general. Sobre mim tomo a raiva de homens perdidos. O que de algum modo se pode curar. O curarei. O que se houver de cortar. Não consentirei se difundem prejuízo da cidade. Portanto. Ou saiam ou se aquietem. E se persistem na cidade com a mesma atenção. Bem podem esperar o que merecem. Catilina foi juntar-se a mão. 6. Mas ainda há. Romanos. Alguns que dizem que Catilina fora por mim desterrado. Os que semelhante coisa dizem. Os desterraria eu. Se o pudesse conseguir com minhas palavras. Não pôde aquele timorato e modestíssimo homem sofrer a voz do cônsul. Que o mandara ir para o desterro. Obedeceu. Foi. Ontem. Romanos. Depois que por pouco não me mataram em minha casa. Convoquei o senado para o templo de Júpiter Scator. Onde relatei o sucedido aos padres conscritos. Concorrendo ali Catilina em que senador óbvio que o nomeasse. Quem o saudou. Quem enfim deixou de olhar para ele. Como para um cidadão perdido. Ou. Para melhor dizer. Um execrando inimigo. Além disto. Os principais daquela ordem deixaram vaga e nua aquela parte dos assentos. Onde ele se chegou. Então eu. Aquele cônsul rigoroso que com palavras desterro os cidadãos. Perguntei a Catilina se na sua assembleia nocturna estiveira ou não na casa de Marco Leca. E. Como aquele atrevedíssimo homem. Convencido da sua própria consciência. Se calasse. Manifestou o demais. Disse-lhe um que obrara naquela noite. Onde estiveira. Que determinara. Como estava delineada a toda a forma da guerra. Hesitando ele parando. Lhe perguntei porque duvidava ir para onde havia tanto tinha determinado. Sabendo eu ter lhe enviado adiante armas. Machados. Feixes. Trombetas. Estandartes. E aquela águia de prata que fez altar em sua casa. Impelí para o desterro aquele que via ter já principiado a guerra. Mas julgo que este Manlio. O centurião que assentou arraiais no campo de Fésulas. Em seu nome publicou a guerra ao povo romano. Que aqueles arraiais não esperam agora a Catilina por seu general. E que ele, desterrado, caminhará, segundo dizem, para Marcélia. E não para aqueles arraiais. Cícero é disposto a tudo sofrer para que a república se salve. 7. Infeliz sorte a de quem administra e conserva a república. Se agora Catilina, embaraçado e atônito com minhas resoluções, trabalhos e perigos, e repentinamente aterrado, mudar de parecer, desamparar os seus, se deixar do projeto de fazer guerra, e deste caminho que levava para atrocidades e pelejas voltar os passos para fugido e o desterro. Não se há de dizer que eu o despojei de armas insolentes, nem que fora atônito e aterrado com minhas diligências, nem repelido de suas esperanças e pretensões. Mas que, sem ser condenado e inocente, o desterro consul com a violência e ameaças. E ainda haverá quem, fazendo ele assim, o não tenha por perverso, mas digno de compaixão. E a mim não por consul diligentíssimo, mas cruelíssimo tirano. Muito estimo, Romanos, experimentar a borrasca desse ódio sem causa e injusto, contanto que vós fiqueis livres do perigo desto horrível e exicrando a guerra. Diga-se embora que eu o lancei, contanto que vá para o desterro, mas crede-me que não há de ir. Nunca eu, Romanos, por me livrar de malquerenças, chegarei a pedir aos deuses imortais que ouçais que Catilina vencapitaneando o exército inimigo e discorra armado pela campanha. Mas ainda assim dentro de três dias ouvireis. Muito mais temo que em algum tempo se irem, pelo não ter antes lançado por força, do que de o ter despedido. Mas se há sujeitos que, tendo-se elido, dizem que fora lançado, se fosse morto que diriam. Ainda que os que dizem que Catilina fora para Marcélia, não tanto se queixam disto como receem. Nenhum destes é tão compassivo que não queira antes que ele vá para Malho, do que para Marcélia. Mas se o que ele obra o não considerasse primeiro, por certo que antes quereria ser morto no roubo do que viver desterrado. Agora porém, que nada lhe tem sucedido fora da sua vontade e pensamento, excepto sair de Roma, ficando-nos vivos. Antes desejamos que vá para o desterro do que nos queixemos disso. As classes de cidadãos nocivos à República. 8. Mas para que falo tanto tempo de um inimigo, e tal inimigo que confessa que o é, e a quem não temo, porque um muro está no meio, como sempre desejei, destes que ficam em Roma, que estão conosco, não dizemos nada. Na verdade, sendo possível, eu os não desejo tanto castigar como sarar e reconciliar com a República, nem sei porque não possa ser. 9. Se me quiserem ouvir, expor-vos e pois, romanos, os gêneros de homens de que se formam estes esquadrões. E depois aplicarei a cada um o remédio que puder, com meu conselho e oração. Os primeiros são aqueles que, tendo grandes dívidas, têm ainda maiores cabedais, de cujo amor prendido se não querem soltar. A classe desses homens é muito honrada, pois são ricos. Mas a sua vontade causa desaforada. Tu com campos, tu com propriedade de casas, tu com dinheiro, tu com família, tu adornado e abundante de tudo e duvidas cortar pelas tuas posses e recobrar o crédito. Que é o que esperas? A guerra? Para que? Julgas que na assolação geral de tudo há de ser privilegiados os teus bens. Esperas novas tábuas? Enganam-se os que as esperam de Catilina. Por benefício meu saíram a público novas tábuas, mas para se venderem os bens em almoeda, nem estes que tempos se podem de algum outro modo livrar das dívidas. E se já se tivesse resolvidos a fazê-lo e não quisessem pagar as usuras com o fruto dos seus prédios, teríamos agora mais ricos e melhores cidadãos. Mas parece-me que estes homens se não devem temer. Por quê? Ou se podem apartar desta opinião ou se persistem nela. Mais me parece que farão suplicas a republicar, do que tomarão armas contra ela. Segunda e terceira classes de cidadãos nocivos. 9. Outro gênero é o daqueles que, carregados de dívidas, esperam com tudo, e querem mandar e governar. Crendo que, perturbada a república, conseguirão as honras que não podem obter com ela a sossegada. Aos quais me parece-se deve intimar isto unicamente, como a todos os mais. A saber, que tirem o sentido de poder obter o que pretendem. Primeiramente, porque eu sou o que velo, presido e governo a república. Além disto, porque ânimos grandes nas pessoas de probidade, grande concórdia, grande multidão, grandes tropas de soldadesca. Enfim, porque os deuses imortais presentes vão de dar auxílio a este invicto povo. Nobilíssimo Império e formosíssima cidade, contratam enorme maldade. E no caso que cheguem a conseguir o que desejam com a maior insolência, porventura esperam nas cinzas da cidade o sangue dos cidadãos, seus cônsules, ditadores ou ainda reis. Conforme o deseja seu ânimo perverso e malvado. Não veem que, se conseguirem o que desejam, forçosamente o hão de conceder algum foragido ou gladiador. O terceiro gênero é de idade já avançada, mas robusta com o exercício, a cujo gênero pertence o mesmo manlio, a quem sucede agora Catilina. São estes homens daquelas colônias que Sila constituiu em fésulas, as quais entendo serem todas de óptimos cidadãos e varões fortíssimos. Mas estes são camponeses que com dinheiros inesperados e repentinos se ostentam com grande pompa. Estes são os que ao mesmo tempo edificam como afortunados, se gloriam com prédios, liteiras, numerosas famílias, aparatosos banquetes, encravando-se em dívidas. De sorte que se quiseram se ver livres delas, tem de ressuscitar a Sila da Sepultura, os quais foram também os que meteram alguns rústicos pobres e necessitados em esperança daquelas rapinas. A uns e outros ponham do mesmo gênero de ladrões e roubadores, e os aconselho que cessem de seus furores e tirem o pensamento de banimentos e ditaduras. Tão escaldada está esta cidade do que lhe sucedeu naqueles tempos, que me parece não só os homens, mas nem ainda os brutos sofreram tal coisa. Quarta e quinta classes de cidadãos nocivos. 10. Zero quarto gênero é na verdade vário, mesclado e turbulento. Estes a muitos se veem oprimidos de modo que nunca levantaram a cabeça, dos quais uns por inércia, outros por má administração de bens, e outros também por gastos. Perigam por dívidas antigas, e, cansados de citações, condenações e pinho-ras, se dispassaram muitos da cidade e dos campos para aqueles arraiais. A estes não tenho tanto por soldados valerosos como negadores brandos. Se estes homens não podem subsistir, caiam, mas de sorte que não só a cidade, mas nem ainda os seus vizinhos próximos os sintam. Não entendo por que causa, não podendo viver com decoro, querem morrer com infâmia, ou por que razão se capacitam ser a menor a sua dor morrendo acompanhados do que sós. O quinto gênero é de parricidas, brigões e demais fascinorosos, os quais eu não separo de Catilina. Se não podem arrancar dele, morram embora na quadrilha já que são tantos que não cabem no cárcere. O último gênero de homens é não só no números, mas da mesma geração e vida própria de Catilina. Da sua escolha e ainda da sua amizade e afeto, estes são os que veem de cabelo penteado, polidos, sem barba ou bem barbados. Com túnicas de mangas e talares, vestidos de véu e não de togas, cuja industriosa vida e laborioso desvelo todo se manifesta nas ceias das madrugadas. Nestes rebanhos andam todos os jogadores, todos os adúlteros, todos os impuros e desonestos. Estes meninos não lépidos e delicados não só aprendem a amar e ser amados, a cantar e dançar, mas também a esgrimir punhais e ministrar venenos. Se estes não saírem e perecerem, ainda que Catilina pereça, sabei que haverá na república este seminário de Catilina. Mas que pretendem estes infelizes? Porventura hão de levar consigo as suas mulherzinhas para os arraiais? Como poderão estar sem elas, principalmente nestas cumpridas noites? Como poderão aturar o apenino e aquelas saraivas e neves? Salvo se julgam sofrerão mais facilmente o inverno. Portanto tem aprendido a dançar a N.U.S. nos banquetes. Que temerosíssima guerra! Quando Catilina se achar com esta coorte de lascivos, os virtuosos combatem contra os nocivos. 11. Aparelhai agora, romanos, contra tão ilustres tropas de Catilina os vossos presídios e os vossos exércitos. Oponde primeiramente aquele estropiado e consumido gladiador os vossos cônsules e generais. E contra aquela esquadra de arrogantes e fracos naufragrantes levai a flor e valentia de toda a Itália. As cidades das colônias e municípios competirão com as rústicas aluviões de Catilina. Quanto às demais tropas, adornos e presídios vossos, eu me não atrevo a compará-los com a penura e miséria daquele ladrão. Porém, se deixadas estas coisas de que abundamos, ele necessita de senado, de cavaleiros romanos, de cidade, de erário, de tributos, de toda a Itália e de todas as províncias, e das nações estrangeiras. Se deixadas, digo, estas coisas, quisermos que contendo entre si as mesmas causas litigantes, daqui mesmo poderemos conhecer quão prostrados eles estejam. A pobreza, a recta razão com a sem razão, o bom juízo com a demência, e a boa esperança com a desesperação de todas as coisas. Em semelhante contenda a batalha, ainda que faltem as diligências dos homens, porventura os mesmos deuses imortais não darão favor para que estas preclaríssimas virtudes vençam a tantos e tão enormes vícios. Defendam, os romanos, as suas casas. 12. Sendo isto, assim, romanos, defendei, como já vos disse as vossas casas com guardas e vigias. Quanto a mim, tenho dado as ordens e providências precisas sobre a segurança da cidade, sem incômodo vosso nem tumulto algum. Todos os das colônias e municípios, certificados por mim desta invasão nocturna de Catilina, facilmente defenderão suas cidades e contornos. Os gladiadores, de que agregou o maior esquadrão, que entende ser seguríssimo, posto que estejam de melhor ânimo que parte dos patrícios, contudo serão reprimidos pelo nosso poder. Quinto metelo, a quem eu, antevendo isto, mandei diante para o campo pisceno e galicano, ou dará cabo do homem ou atalhará todos seus movimentos e pretensões. Do mais que se deve determinar, obviar e executar darei logo parte ao Senado, que já vê desconvocar-se. Quanto aos que ficaram em Roma e nela foram deixados por Catilina, certamente para a ruína da cidade de todos vós, posto que sejam inimigos, como nasceram cidadãos. Os quero uma e outra vez admoestar. Se alguém parece frouxa a minha mansidão até agora, saiba que só esperou se fizesse público o que estava encoberto. Quanto a mais, não me posso esquecer de ser esta minha pátria, ser eu cônsul destes seus habitadores, e que com eles hei de viver, ou por eles morrer. As portas estão sem guardas, não há traidor algum pelo caminho. Se alguém quiser sair, pode atender por si, o que na cidade se amotinar. De quem eu souber não só ação, mas princípio algum dela, ou intento contra a pátria, experimentará haver nesta cidade consules vigilantes, excelentes magistrados, um intergérrimo Senado, armas e cárceres que nossos maiores quiseram servissem para castigar delitos manifestos e atrozes. Per oração 13. Tudo isto, romanos, se executará de sorte que, sendo o único capitão e general togado, se apaziguarão as mais relevantes coisas sem o menor reboliço. Os maiores perigos, e a guerra intestina e doméstica mais cruel, de que a memória, sem o menor tumulto, o que ordenarei informa, romanos, que quanto puder ser, ninguém, ainda protervo, pagará nesta cidade a pena do seu delito. Mas se a força de um manifesto atrevimento e o iminente perigo da pátria me necessitarem ao sair desta brandura, executarei o que parece apenas se podia desejar em tão enorme e atraiçoada a guerra, a saber que nenhum dos bons pereça, e com o castigo de poucos possais ficar salvos. Isto, romanos, vos não prometo fiado na minha prudência e conselhos humanos, mas em muitas e indubitáveis insinuações dos deuses imortais, pelos quais guiado, entrei nessa esperança e projeto. Eles ganham os que não de longe, como costumavam dantes, nem de inimigos externos e remotos, mas aqui presentes, com o seu poder e auxílio, defendem os templos e casas de Roma. Rogai-os, romanos, e venerai-os como deveis, para que vencidas todas as forças inimigas por terra e por mar, defendam aquela cidade que quiseram fosse a mais formosa, florescente e poderosá, desecrando a perversidade de cidadãos perdidos. Oração 3 de M.T. Cícero contra ele e Catilinos conjurados que Catilina, ao deixar a cidade, tinha deixado em Roma. Articulam-se e tentam tratativas com os embaixadores dos alóbrogos, que por acaso se encontravam em Roma, para patrocinar a causa dos seus patrícios contra os governadores romanos. Em consequência de delações, afinal, Cícero consegue provas materiais da conjuração. Na noite do 2 de dezembro manda prender os principais conjurados. Na manhã do dia 3, reúne o Senado e procede ao interrogatório dos presos. O Senado resolve que os imputados continuem em estado de detenção e decreta que o cônsul seja publicamente agradecido pela sua acção em defesa da pátria. Acabada a sessão do Senado, Cícero pronuncia a terceira Catilinária, para informar ao povo, reunido no foro, da marcha dos acontecimentos. Diz que nunca Roma correu perigo maior do que acaba de desaparecer, sem recorrer a medidas militares, sem perturbação da cidade, unicamente por diligência dele, que soube defender a pátria ameaçada pelos conjurados. Exorta os romanos a agradecer aos deuses e a continuar na vigilância contra os maus cidadãos. Exórdio, vendo os tais, romanos, neste dia a república, a vida de todos vós, os vossos bens e interesses, as vossas mulheres e filhos, e a esta felicíssima e belíssima benevolência dos deuses para convosco, livre do ferro e fogo, e como arrancada da garganta da morte, com meus trabalhos, resoluções e perigos, e não sendo para nós menos gostosos e ilustres os dias em que somos livres de algum perigo, que aqueles em que nascemos, por ser a alegria da conservação certa, e a condição com que nascemos duvidosa, e porque nascemos sem o sentir e nos conservamos com prazer, Por certo que se é Rômulo, fundador desta cidade, colocou a nossa benevolência e aclamação no número de deuses imortais, também para convosco e vossos descendentes deve ter honra aquele que conservou esta cidade, depois de fundada e engrandecida, pois extinguímos as chamas que quase prendiam e rodeavam todos os templos, altares, casas e muros de Roma e por nós mesmos rebatemos as espadas desembainhadas contra vós, desviando seus fios de vossas cabeças, sendo tudo isto já aclarado, descoberto e manifesto por mim no Senado, expor-vos-ei agora brevemente, Romanos, o modo com que o averiguei e vim claramente a compreender, para que vós que o não sabeis esperais o possais conhecer, os entendimentos com os alóbrogos, 2. Primeiramente, tanto que Catilina há poucos dias deu consigo fora desta cidade, deixando nela os sócios da sua protervia e capitães desta maldita guerra, sempre estive alerta, procurando como nos poderíamos salvar de tão enormes e solapadas traições, porque, quando lancei fora da cidade a Catilina, pois já não temo que seja odiosa esta palavra, em tempo em que mais se deve temer o ter-lhe saído com vida, então que o queria exterminar, julguei que os demais conjurados sairiam com ele, ou que persistindo na cidade, com a sua falta ficariam fracos e debilitados, e tanto que vi que os mais atrevidos e insolentes eram os que estavam conosco e ficavam em Roma, Consumei dias e noites em ver o que faziam e maquinavam, porque como entendi que nos vossos ouvidos acharia menos crédito a minha relação, pela incrível exorbitância do atentado, reduzi o negócio a tais termos que cuidásseis na vossa segurança quando visseis o mal diante dos olhos, Portanto, assim que soube que Pelêntulo solicitar os enviados dos alóbrogos, para ascender guerra além dos alpes e levantar tumultos na galha, e que estes foram remetidos para seus patrícios, de caminho com cartas e avisos para Catilina, e que lhes deram por companheiro a Voltúrcio, também com cartas para Catilina, Entendi-se-me e ofereci a comodidade de conhecer e manifestar ao Senado e a vós claramente todo o negócio, como sempre pedi aos deuses eternos, por cuja causa no dia de ontem chamei a minha presença os pretores Lúcio Flaco e Caio Pontínio, tão valerosos como amantes da república, contê-lhes tudo o que se passava e lhes declarei o que me parecia se fizesse, Aceitaram eles a incumbência sem escusa nem demora alguma, como possuídos os mais nobres e ilustres pensamentos para com a república, e sobretardes chegaram disfarçados a ponte Chilvia, onde se separaram um do outro para as quintas vizinhas, ficando-lhes em meio a ponte e o tibre, para este mesmo lugar, sem que ninguém o suspeitasse, conduziram muitos homens de valor, e também eu mandei da prefeitura de Reate muitos mansebos escolhidos com armas, dos que ordinariamente me costumo valer para a segurança da república, sendo já quase três horas da noite, entrando na ponte os enviados dos alóbrogos, e de volta com eles vultúrcio com grande comitiva, dão os nossos sobre eles, tiram uns e outros as espadas, só os pretores eram cientes do negócio, os mais o ignoravam, encontradas as cartas comprovadoras da conspiração, 3. Acudindo neste passo pontinho e flaco, se apaziguam a principiada peleja, todas as cartas que havia na comitiva, sem se abrirem, ficaram entregues aos pretores, e aqueles que foram presos foram trazidos a mim ao romper do dia, imediatamente mandei chamar a símbolo Gabínio, perversíssimo maquinador de todas estas maldades, que até então nada suspeitava do sucedido, e depois dele foi chamado mesmo Lúcio Estatilho, após este setego, e último de todos veio Lêntulo, que, fora do seu costume, entendo que tinha velado toda noite antecedente ocupado em distribuir as cartas, pareceu personagens muito principais e ilustres desta corte, que com a notícia desta surpresa concorreram a mim em grande números, que melhor seria que as cartas se abrissem antes de as apresentar ao Senado, para que no caso que nada se achasse nelas, não parecesse que imprudentemente levantaram o tamanho mutim na cidade, mas eu repugnei a tal fazer, não querendo expor a matéria de um perigo público, se não em um congresso público, pois ainda no caso, romanos, que se não encontrassem as coisas que me tinham denunciado, ainda assim julguei que em tamanhos perigos da república não devia recear fazer demasiada diligência, convoquei, como vistes, um numeroso Senado, e entretanto, avisado pelos alóbrogos, ordenei a Caio Sulpício, homem de valor, que fosse à casa de Cetego, de onde ele transportou avultadíssimo número de punhais e espadas, os conspiradores são interrogados, 4. Fiz que entrasse Vultursus sem os gauleses, e lhe prometi por ordem do Senado salvo conduto, exortando-o que sem temor dissesse o que sabia, recobrando-o ele então um pouco de medo, disse que Públio Lentulo lhe tinha dado instruções e cartas para Catilina, para que se aproveitasse do favor dos servos, e logo marchasse para Roma com o exército, com o projeto de que, pondo fogo à cidade por toda parte, como estava delineado e distribuído, e feito uma infinita carniceria nos cidadãos, estivesse ele pronto a embaraçar-se e salvassem os que fugissem, e a juntar-se com os seus capitães da cidade, introduzidos os gauleses, disseram que Lentulo, Cetego e Statilio lhes tinham dado cartas para os da sua nação e tomado o juramento de fidelidade, e que tanto estes como Cássio lhes tinham ordenado que remetessem para Itália com toda a presteza a cavalaria, pois que tropas de infantaria lhes não faltariam, e que Lentulo lhes assegurara que, segundo os vaticínios das sibilas e respostas dos agoureiros, ele era aquele terceiro cornélio que forçosamente haveria de ter o governo desta cidade e império, que Sina e Sila tinham sido os dois primeiros que lhe precederam, e que acrescentara que este ano, o décimo depois do perdão das vestais e vigésimo do incêndio do Capitólio, era o termo fatal desta cidade e império, disseram também ouvera entre Cetego e os mais este debate, que Lentulo e outros queriam se executasse a mortandade nos dias saturnais, e que a Cetego lhe parecera demasiada esta demora. Os acusados confessam a traição. 5. Por abreviar, romanos, fiz que apresentassem as cartas que diziam lhes havia dado cada um dos conjurados. Primeiramente mostrei a Cetego o seu cinete. Cortei o fio. Ali, tinha escrito de sua mão, que ele cumpriria ao Senado e ao povo gauleso que com seus enviados tinha ajustado, e lhes rogava executassem eles também o que seus legados lhes ordenassem. Então Cetego, que pouco antes inquirido acerca dos punhais e espadas que se lhe acharam, respondera e afirmara que sempre fora curioso de ter boa ferragem, depois de lidas as cartas, desanimado e abatido e convencido da própria consciência, de repente se calou. Introduzido Estatilho, reconhecer a sua letra e cinete, leram-se as cartas do que continham quase o mesmo, confessou. Mostrei depois a lentulo as cartas, e perguntei-lhe se conhecia o cinete. Disse que sim, e lhe tornei dizendo, bem conhecido este cinete, por ser a imagem de teu avô, varão esclarecido, que amou cordialmente a sua pátria e cidadãos, e que ainda assim, mudo como Estat, devia coibir de semelhante desatino. Pelo mesmo modo, se leram as suas cartas para o Senado e povo dos alóbrogos, dei-lhe faculdade de dizer o que quisesse sobre a matéria sujeita. Entrou-lhe primeiro a negar, passado porém algum tempo, vendo todo o enredo declarado e público, se levantou, perguntando aos gauleses que negócio tinham com ele, e semelhantemente a Vultúrcio, e respondendo estes resumidamente com firmeza que o negócio era o para que bastantes vezes tinham sido conduzidos à sua casa, e como lhe perguntassem se não tinha com eles comunicado nada dos vaticínios das sibilas, aturdido então com a enormidade do seu delito, deu a conhecer quanto pode o remorso da consciência, porque, pudendo os contradizer, contra o que todos julgavam de repente se calou. Tanto como isto desamparou não só aquele talento e eloquência que sempre teve, mas a insolência e audácia em que a ninguém cedia, por força do crime patente e manifesto. Mandou então Vultúrcio que logo se exibissem as cartas que dizia ter recebido de Lêntulo para Catilina. Aqui, perturbando-se Lêntulo descompassadamente, reconheceu, não obstante, o seu cinete e letra. Estavam escritas sem firma por estes termos. Quem eu seja o poderá saber desse que te enviou. Cuida importar-te como homem, considera para onde tens de caminhar, vê o que te é necessário e procura agregar o socorro de todos, ainda dos ínfimos. Foi depois introduzido Gabínio, o qual, entrando a principiu a responder despropositadamente, por fim não negou nada do que os gauleses o acusavam. Quanto a mim, romanos, tanto tenho por provas certíssimas e indícios de crimes cartas, os cinetes, as notas, e enfim as confissões de cada um deles, como tenho por muito mais certo a cor, os olhos, os semblantes, o silêncio, assim pasmaram, assim pregaram os olhos no chão, assim olhavam de quando em quando uns para os outros as furtadelas, que já não parecia que outrem os descobria, mas eles a si próprios. As deliberações do Senado, 6. Referidas e expostas claramente às provas, Romanos, consultei o Senado sobre o que queria se fizesse neste importantíssimo negócio da República, proferiram os principais aspérrimas e severíssimas sentenças, que sem discrepância seguiu todo o Senado, e porque ainda não está lançado em escritura o decreto, expor-vos-ei de memória o que julgou o Senado. Em primeiro lugar se me deram as graças com honor eficientíssimas expressões, por ter com o meu valor, conselho e prudência livrado a República de sumos perigos. Depois disto se deram os merecidos louvores a Lúcio Flaco e Caio Pontínio, pretores, por terem executados as minhas ordens com valor e fidelidade, e também ao constante varão meu colega se deu louvor de não ter admitido a seus conselhos e da República, os cúmplices da conjuração, e assim julgaram que Públio Lêntulo, sendo deposto da pretoria fosse preso, e do mesmo modo fossem levados à prisão Caio Cetego, Lúcio Estatilho, Públio Gabínio, que todos estavam presentes. Zero mesmo se decretou contra Lúcio Cássio, que pedira para si a incumbência de pôr fogo à cidade, e contra Marco Sepário, a quem se tinha declarado estar-lhe encarregada a púlga, para sublevar os pastores, contra Públio Fúrio, homem daquelas colônias que Sil estabeleceu em Fé Sulas, contra Quinto Anion Chilo, que sempre andara com fúrio nesta revolta dos alóbrogos, contra Públio Umbreno, homem liberto de quem constava ter sido o primeiro que conduzir os gauleses a Gabínio. Deste modo, romanos, se ouve o Senado com tal brandura que salva a república de tão enorme conjuração e avultado poder e número de inimigos, com o castigo de nove homens periodíssimos, entendeu-se poderia mudar para bem a atenção dos mais. Também em meu nome se decretaram preces públicas aos deuses imortais, em ação de graças pelo singular favor com que me assistiram, coisa que a nenhum togado, se não a mim sucedeu desde a fundação de Roma. Zero decreto era concebido nestes termos, por ter livrado a cidade de incêndio, os cidadãos de mortandade e a Itália de guerra, cujas preces, romanos, se as compararmos com as outras, acharemos a diferença, que aquelas foram ordenadas por alguma prosperidade da república, esta só pela ter conservado. Portanto, tudo o que principalmente se devia fazer, está feito e acabado, porque Públio Lentulo, ainda depois de convencido pelas provas e pela sua própria confissão, sendo por sentença do Senado degredado não só das prerrogativas de Pretor, mas de cidadão, ainda assim renunciou o magistrado, de sorte que, se o inclito Caio Mário não violou o magistrado quando matou o Pretor Caio Glaucia, de quem o Senado nada decretara, muito menos o violamos nós castigando a Públio Lentulo, muito maiores teriam sido os perigos se Catilina tivesse ficado em Roma. 7. Agora, Romanos, que tem de já apanhados e presos os capitães desta iniquíssima e perigosíssima guerra, estáis certos que se arruinaram todas as tropas, todas as esperanças, todas as forças de Catilina. Por certo que quando eu o lancei da cidade, era o meu projeto, Romanos, que excluído Catilina, não tinha que temer nem a sonolência de Públio Lentulo, nem a roncaria de Lúcio Cássio, nem a detestada fúria de Cetego. Aquele era o único entre todos estes que se devia temer, mas só quando estivesse dos muros adentro da cidade, tudo sabia, com todos tinha entrada, tinha poder e ousadia, havia nele talento capaz de grandes planos, e este talento não era desacompanhado de eloquência e atividade. Para reduzir a efeito seus diversos desígnios, tinha certos sujeitos escolhidos e designados, e quando ordenava alguma coisa não a dava por feita, em tudo era presente, previsto, vigilante, ativo, nem o podia contrastar o frio, a fome ou a sede. Há um homem pois, a dizer o que sinto, Romanos, tão acre, tão pronto, tão atrevido, tão sagaz, tão esperto para o mal, tão diligente em distúrbios, se não obrigasse a sair das traições caseiras para o belico latrocínio, mal poderia impedir que viesse sobre vós tão horrível tempestade. Não havia este porvos por prazo de vossas vidas os saturnais, nem anunciar a república tanto antes o dia do destroço e fatalidade, nem cair no descuido de lhe apanharem o cinete, as cartas, as testemunhas claras do belito. Tudo isto na sua ausência se tem feito de modo que jamais furto doméstico se descobriu, nem provou tão claramente como esta horrenda conspiração contra a república. E se Catilina até o presente dia estivesse na cidade, posto que, enquanto esteve o meu pus e resistia todos os seus desígnios, contudo, a falar singelamente, me seria preciso brigar com ele, nem com tal inimigo dentro de Roma, livraria de tamanhos perigos a república com tanta paz, sossego e silêncio. Profecias dos Agoureiros. 8. Todo este negócio, Romanos, tem o conduzido de modo que parece não se ter nele executado nem disposto coisa alguma, se não por vontade e conselho dos deuses imortais, o que não só podemos conjecturar, por parecer superior à capacidade humana a direção de tão relevantes coisas, como porque nos acudiram, no presente tempo, com auxílio e socorro tão oportuno que parece quase os podíamos ver com os olhos, pois ainda omitindo o que se refere, de serem vistas da parte do ocidente fogueiras de noite, e o céu ardendo em fogo, como também raios e terremotos, e tantas outras coisas que têm sucedidas neste meu consulado, que parecia predizerem os deuses imortais o que atualmente sucede, o que agora direi e não se deve omitir nem deixar em silêncio. Lembrados estais como, sendo o consul Escoteitor IV, caíram raios sobre muitas torres do Capitólio, quando os simulacros dos deuses imortais foram derribados, as estátuas dos varões antigos despedaçadas, e as tábuas de bronze das leis derretidas, e ferido também com o raio aquele que fundou esta cidade, Rômulo, que, como sabês, estava dourada no Capitólio, em figura de menino, aos peitos da loba, em cujo tempo, concorrendo os agoreiros de toda a Tuscana, disseram estar em próximas mortandades, incêndios, ruínas das leis, guerra civil e doméstica, e que se vinha aproximando o ocaso desta corte império, se os deuses imortais, aplacados de todo o modo possível, não desviassem com o seu poder este destino, por cuja causa, segundo as respostas daqueles, se celebraram jogos por dez dias, não se omitindo coisa que parece conveniente para aplacar os deuses, os mesmos agoreiros mandaram que o simulacro de Júpiter se fizesse mais avultado, e colocasse em pedestal alto e se voltasse para o oriente, ao contrário do que antes estava, e acrescentaram, dizendo, se persuadiam que, se aquele simulacro que vê desvício o nascimento do sol, o foro e cura, todos os projetos que clandestinamente se planejavam em prejuízo da corte império, se patenteariam de sorte que o senado e povo romanos veriam clarissimamente, mandaram pois os cônsules que na dita forma se colocasse, mas tanta foi a amorosidade da obra, que nem os cônsules passados nem nós o colocamos antes do presente dia, os acontecimentos obedeceram a vontade dos deuses, 9. Nestas circunstâncias, romanos, quem haverá tão inimigo da verdade, tão inconsiderado e insensato, que negue serem todas estas coisas que vemos, em especial esta corte, governadas pela disposição e poder dos deuses imortais? Pois sendo respondido que péssimos cidadãos maquinavam mortandades, incêndios e assolação da república, o que então a alguns parecia incrível, por ser uma tão exorbitante maldade, agora os vistes não só projetado, mas empreendido por cidadãos perversos, e porventura não se está vendo o que parece feito por ordem de Júpiter, mandar eu que o simulacro se colocasse ao mesmo tempo em que os conjurados por minha ordem foram levados ao templo da concórdia, o qual, assim que foi colocado e voltado a voz e ao senado, tanto o senado como o voz vistes tudo o que se ordira contra o bem comum descoberto e patenteado, nisto se fazem eles dignos ainda de maior ódio e castigo, pois não só inteiraram queimar as vossas casas, mas os mesmos templos e altares dos deuses com funestos e sacrílegos incêndios, se a estes eu disser lhes resistir, demasiado louvor me atribuirei a mim próprio, nem merecerei que me sofram, aquele Júpiter foi quem lhe resistiu, ele salvou o Capitólio, ele estes templos, ele esta cidade, e o que a todos vos quis salvar, guiado dos deuses imortais, entrei neste projeto e demanda, e cheguei a conseguir tão importantes provas, quanto a solicitação dos gauleses, nunca lê niúlo nem os mais inimigos domésticos confiariam coisas tão importantes, nem entregariam cartas a homens bárbaros e desconhecidos, se os deuses imortais não enfatuassem um conselho tão desenfreado e atrevido, e parece-vos que, chegando a desordenar-se uma cidade vizinha, os gauleses, que são os únicos que só podem e querem fazer guerra ao povo romano, desprezariam a esperança de um império e coisas tamanhas, que lhe ofereciam varões patrícios, e um ter pura vossa conservação às suas riquezas, se não entrasse aqui o poder divino, principalmente podendo nos vencer não pelejando mas calando, os romanos devem agradecer aos deuses, 10. Portanto, romanos, já que se determinou se dessem graças em todos os templos, celebrai estes dias com vossas mulheres e filhos, pois sendo certo que muitas vezes se tem dado aos deuses imortais os justos e devidos cultos, também é certo que mais justos nunca se deram, fostes livres de uma morte cruiríssima e infelicíssima, e livres sem mortes, sem sangue, sem exército, sem batalha, venceste sendo eu o vosso único capitão e general otorgado, se vos lembrardes, romanos, de todas as discórdias civis que ouvistes e vistes, achareis que Lúcio Sila matou a Públio Sulpício, desterrou da pátria Caio Mário, que havia defendido, e a muitos homens de valor uns desterrou, outros matou, o cônsul Cneu Octávio com mão armada lançou fora de Roma seu colega, todo este lugar se alastrou de cadáveres e nadou em sangue de cidadãos, venceu depois Sina com Mário, e sucedeu que, assassinados os varões mais esclarecidos, se extinguiram as luzes desta corte, vingou depois Sila a crueldade desta vitória, não é preciso dizer com que diminuição de cidadãos e calamidade da república, desconcordou Marco Lépido com o pre-claríssimo Quinto Catulo, não chorou a república tanto a morte daquele como a de todos os mais, advertindo, romanos, que aquelas discórdias não eram sobre extinguir a república, mas mudar de governo, não queriam que não houvesse, mas ser nelas príncipes, nem a queriam abrazar, mas florescer nela, e ainda assim, não intentando nenhuma daquelas discórdias a destruição da república, foram tais que a não apaziguou alguma amigável concórdia, mas o estrago dos cidadãos, porém nesta guerra, a mais enorme e cruel de quantas é a memória, guerra tal qual nunca a gente e Bárbara fez a sua nação, e na qual foi por Lenturo, Catilina, Cássio, Cetego, posta a lei que todos que se pudessem salvar da cidade fossem tratados como inimigos, me importei de sorte, romanos, que todos ficassem salvos, e entendendo os vossos inimigos que só ficariam os cidadãos que escapassem de uma infinita carniceria, e da cidade aquilo a que não pudesse escapar o fogo, eu conservei sãos e salvos as cidades cidadãos, Cicero pede aos romanos que lembrem o seu zelo na defesa da república, 11. Por tão relevantes serviços vos não peço outro prêmio de meu valor, nenhuma insígnias de honra, nenhum monumento de glória mais que a perpétua lembrança deste dia, nos vossos ânimos quero depositar todos os meus triunfos, todos os adornos de honra, monumentos de glória e insígnias de louvor, nada amortecido me pode deleitar, nada mudo, nada do que outros menos dignos podem conseguir, a vossa memória, romanos, perpetuará minhas ações, as vossas relações as engrandecerão, e as histórias perpetuarão e estabelecerão, e o mesmo dia que creio será eterno, se dedicará à conservação da república e memória do meu consulado, e se dirá o verano mesmo tempo nesta cidade dois cidadãos, dos quais um puserá limites ao império, não com os fins da terra, mas do céu, e o outro o conservará sal da morada e trono deste mesmo império, per oração, 12, porém como é diferente a condição e fortuna das ações que eu obrei, e a daqueles que fizeram guerra estranhas, por ter eu de viver com aqueles mesmos que venci e subjuguei, e aqueles deixaram os inimigos mortos ou sopeados, a vós compete, romanos, cuidarem que, sendo aos outros de utilidade as suas ações, as minhas me não sejam de detrimento, eu acautelei que as danadas e malignas tensões de homens atrevidíssimos vos não prejudicassem, a vós pertence cuidarem que a mim não me danifiquem, posto que, romanos, nenhum mal me podem eles fazer, pois tenho grande favor nos bons, que ganhei para sempre, grande reputação na república, que sem falta me defenderá, o testemunho da consciência, que se for desprezado pelos que me quiserem ofender a si próprios se manifestarão, também, romanos, me a acho em tal valor que não só não hei de ceder a nenhum atrevimento, mas resolutamente arcar com todos os fascinorosos, e se todas as violências dos inimigos domésticos, repelidos de vós, se voltarem contra mim só, a vós toca, romanos, mostrar qual há de ser a recompensa dos que pela vossa conservação se expuseram ao ódio e a todos os perigos, quanto a mim, que possam mais conseguir pela utilidade da vida, principalmente não vendo, acima das dignidades e glória com que me tem desonrado, para onde subir, sendo particular, me haverei de sorte, romanos, que conserve de novo o lustro ao que obrei no consulado, para que, se alguma mal querença contrair, no governo da república, só prejudique os inimigos, e a mim realmente a glória, enfim, me portarei na república de modo a lembrar-me das ações que fiz, procurando mostrar procederam de virtude e não de acaso, vós, romanos, pois já é noite, rendei veneração àquele Júpiter, guarda dessa cidade vosso, e retirai-vos a vossas casas, e posto que já não haja perigo, contudo as defendei como na primeira noite, com guardas e vigias, e eu darei providência para que não seja preciso fazê-lo assim mais tempo, e possais viver em perpétua paz, oração 4 de M.T. Cícero contra ele, Catilina última, Catilinária foi pronunciada no dia 5 de dezembro, numa sessão do Senado, convocada no Templo da Concórdia, para decidir sobre a sorte dos conjurados que se encontravam detidos. aberta a sessão, Silano propôs a pena capital. Seu pós César, com um discurso muito hábil, insistindo que nada devia decidir-se que não estivesse conforme a mais estricta legalidade, e concluindo com a proposta que os imputados fossem condenados à prisão perpétua, distribuídos em vários municípios, e à confiscação dos bens. Cícero desejava ardentemente que os imputados fossem condenados à morte, porém, evidentemente perturbado pelo discurso de César, no qual havia uma velada ameaça de intervenção do seu partido a favor dos conjurados, depois de insistir sobre a gravidade dos delitos dos amigos de Catilina, os quais, no seu parecer, mereceriam a morte, declara que esta pronto a executar o que o Senado resolver. Na peroração lembra novamente os seus merecimentos, a sua devoção à pátria, os gritos aos quais continua expor-se para o bem da república. Os conjurados foram condenados à morte, depois de um breve e resoluto discurso de Catão, que, na mesma sessão falou depois de Cícero, exórdio, perigos aos quais Cícero esteve exposto. Para mim voltados estou vendo, padres conscritos, os semblantes e olhos de todos, cuidadosos vos vejo não só do vosso perigo e da república, mas também, quando este agora esteja afastado, do meu, gostoso menos males, e agradável no sentimento o vosso afecto para comigo, mas pelos deuses imortais vos peço que o ponhais de parte, e que, esquecidos da minha conservação, só cuideis da vossa e de vossos filhos. Quanto a mim, se esta é a sorte do meu consulado, ter eu de tragar todas as amarguras, todas as mágoas, todos os tormentos, não só os sofrerei com constância, mas de boa vontade, contanto que a vossa autoridade e a vossa conservação, e do povo romano, sejam o fruto de todos eles. Eu sou, padres conscritos, aquele consul a quem nem o foro, centro de toda a equidade, nem o campo dedicado aos hospícios consulares, nem o senado, último refúgio de todas as nações, nem a própria casa, como um asilo de todos, nem o leito concedido para o descanso, nem enfim este honroso assento e cadeira de magistrado, esteve jamais livre de perigos de morte e traições. Muitas coisas calei, muitas sofri, muitas perdoei, muitas com particular mágoa ameaçarei no vosso temor. Agora, se os deuses imortais quiserem que o remate do meu consulado seja livrar-vos a vós e ao povo romano de um infeliz estrago, vossas mulheres e filhos e as virgens vistais de uma cruelíssima vexação, os templos e os santuários, e esta belíssima cidade, como um pátria nossa, de um horrível incêndio, e a toda a Itália de guerra e assolação, disposto estou a aceitar qualquer fortuna que se me oferecer. Pois se Públio Lentulo se deixou persuadir dos agoreiros que seu nome havia de ser fatal para a ruína da república, porque não me alegrarei eu de ter sido meu consulado em certo modo fatal para a conservação dela. O Senado deve cuidar da salvação da república. 2. Portanto, Padres conscritos, atendei a vós, acudi a vossa pátria, resguardei vossas pessoas, defendei vossas mulheres, filhos e cabedais, e a honra e conservação do povo romano, e deixai de vos compadecer e cuidar em mim. Porque, primeiramente, confio nos deuses imortais, protectores desta cidade, que me hão de dar a recompensa que mereço, e em segundo lugar, se houver alguma revolta, estou de ânimo pronto e aparelhado a morrer, pois nem o homem de valor pode ter morte desonrosa, nem o consular apressada, nem o sabe infeliz. Contudo, não sou eu de natural tão ferrenho que não me comova a aflição de um amabilíssimo e amantíssimo irmão que está presente, nem as lágrimas de todos de que me vê desrodeado. A casa me leva o pensamento, minha mulher meio morta, uma filha aterrada de medo, e um filhinho que a república me parece ter nos braços como penhor do meu consulado, nem aquele genro que está em minha presença esperando o êxito deste dia. Tudo isto me abala, mas de sorte que antes desejo fiquem todos salvos convosco, de que acabem eles e eu com toda a república. Portanto, Padres conscritos, cuidar em acudir com remédio à república, considerar atentamente as borrascas que estão iminentes, se lhe não der desprovidência. Não são os sujeitos, que agora se propõem a vossa decisão e o severo juízo. Tibério Graco, que quis segunda vez ser tribuno do povo, nem Caio Graco, que quis sublevar os parciais das leis agrárias, nem Lúcio Saturnino que matou a Caio Mémio, mas estão presos aqueles que, para abrazarem Roma, tirar-vos a todos a vida, admitirem a Catilina, se deixaram ficar nesta cidade. Temos as suas cartas, os cinetes, as notas, enfim a confissão de cada um deles, solicitam-se os alóabrogos, sublevam-se os servos, é chamado Catilina, assentou-se na resolução de que mortos todos não ficasse, nem sequer quem lamentasse o nome romano e a calamidade de tão grande império. O Senado deve deliberar. 3. Todas estas coisas depuseram os denunciantes, confessaram os réus e vós mesmo julgastes já muitas vezes, primeiramente porque me destes os agradecimentos com particulares expressões, asseverando que pelo meu valor e diligência fora descoberta esta conjuração de homens perdidos. Além disto, porque obrigastes a público lento a que renunciasse à pretoria, e também porque julgaste que estios mais que sentenciastes, se deviam conduzir à prisão, e muito principalmente porque em meu nome decretastes as preces, honra que antes de mim a nenhum magistrado se concedeu, e ultimamente, no dia de ontem premiastes munificentissimamente os enviados dos alóabrogos e a título vultúrcio, ações todas estas que bem mostram estarem os que nomeadamente prendestes sem dúvida alguma por vós condenados. Mas eu, padres conscritos, venho com ânimo de vos fazer uma relação como de novo, para que sentencieis o feito e determineis o gênero de suplício. Direi primeiramente o que devo em razão do cônsul. Muito tempo há que eu vi andar na república uma grande insolência, introduzirem-se novidades e fomentarem-se grandes em me. Lês. Mas nunca me persuadi que de entre os cidadãos britasse esta tão enorme e perniciosa conjuração. Agora, seja como quer que for, para onde quer propendam os vossos pareceres e sentenças, isso deveis assentar antes de noite. Bem vedes a atrocidade do delito que nos foi denunciado. Se entendeis serem poucos os cúmplices, enganai-vos de meio a meio. Este mal tem lavrado mais do que se cuida. Não só se difundiu pela Itália mas atravessou os Alpes, e inserindo-se solapadamente, se apoderou de muitas províncias. Já se não pode em modo algum extinguir com detenças ou demoras, qualquer que seja o remédio, deveis aplicá-lo prontamente. Opiniões de Silano e de César. 4. Vejo, porém, que há duas opiniões. Uma é de Décio Silano, o qual julga devem ser punidos de morte os que semelhante assolação procuraram. Outra de Caio César, que exclui a pena de morte e aprova todo o rigor dos mais castigos. Ambas de suma severidade. Qual convém a graduação dos juízes e a graveza dos fatos? Zero primeiro remata em que se não deve conceder um momento de vida, nem deixar gozar deste ar que respiramos aqueles que a todos nós e ao povo romano quiseram tirar a vida, acabar o império e extinguir o nome romano. E se lembra que semelhante castigo fora muitas vezes executado nesta cidade em cidadãos protervos. O segundo diz que a morte não fora ordenada pelos deuses imortais para castigo, mas que o indispensável necessidade da natureza, o descanso dos trabalhos e misérias, pelo que os sábios nunca a padecem contra a vontade, e os valorosos muitas vezes com ela. Porém que a prisão, e esta perpétua, fora inventada para castigo de delitos atrozes. Por onde, assenta em que se distribuam pelos municípios. Esta opinião parece envolver injustiça, se quiser desordenar o que propõe, e dificuldade se o quiser desrogar. Decida-se, não obstante, se assim vos agrada. Eu a tomarei a minha conta, e confio que acharei quem entenda não desdizer do seu carácter executar o que determinar diz para utilidade pública. Grave pena impõe aos municípios. Se alguém os soltar das prisões, cercos de terríveis guardas, dignas da maldade de homens tão fascinorosos, estabelece que ninguém por autoridade do Senado ou do povo possa mitigar a pena dos condenados. Tira também a esperança, que é a única que costuma consolar o homem nas desgraças. Além disto lhes manda confiscar os bens. Só a vida deixa os delinquentes, a qual, se lhe atirassem, com uma dor os livraria de muitas da alma e do corpo e de todas as penas de seus delitos. E na verdade os antigos, para que os improbos nesta vida tivessem algum temor, pretenderam que nos infernos houvessem castigos aparelhados para os ímpios. Certamente porque entendiam que a morte por si só não era para se temer. Apreciação da opinião de César. 5. Agora, padres conscritos, atendo ao que me importa. Se seguir diz a sentença de César, como este tem seguido na república este caminho que se chama popular, talvez eu tenha menos que temer os tumultos do povo, sendo ele o autor e sustentador deste projeto. Se abraçar diz a outra não sei se terei mais o que fazer, mas, não obstante, prevaleço o bem da república as razões dos meus perigos. Temos, pois a sentença de Caio César como penhor do seu perpétuo zelo para com a república, segundo a sua graduação e a nobreza dos seus maiores o pedia. Conhecido está a diferença que há entre a inércia dos faladores e um ânimo verdadeiramente popular e diligente pelo bem do povo. Vejo que entre estes que querem ser tidos por populares não falta quem se tenha ausentado, por não dar sentença sobre a vida de cidadãos romanos, havendo anteontem entregado à prisão cidadãos romanos, decretado preces por mim, e remunerado com grandes prêmios os denunciantes. Visto está logo o que julgou de todo o feito e causa, quem deu ao réu o cárcere, ao inquiridor o agradecimento, ao delator prêmio. Porém, Caio César entende que a lei sem prônia fora posta acerca de cidadãos romanos e que de nenhum modo pode ser cidadão romano quem é inimigo da república, em uma palavra que o mesmo autor da lei sem prônia fora castigado por mandado do povo, e se não pode chamar popular o mesmo estragado e pródigo Lentulo, que tão tirana e cruelmente projetou a ruína do povo romano e a assolação desta cidade. Portanto, não duvido aquele mansíssimo e clementíssimo varão condenar a Lentulo a prisões e calabouço perpétuo, juntando a isto o sequestro dos bens, para que o acompanhem todos os tormentos da alma e corpo até a penura e mendicidade. É preciso que os traidores sejam punidos severamente. 6. Por isso, o assenteis neste parecer e me deis para o anunciador ao povo um sócio que lhe seja aceito e grato, ou queirais seguir antes a sentença de Silano, fácil me será minha voz livrar-nos da censura de cruéis, e ainda conseguirei se diga que esta última sentença fora a mais branda, ainda que, padres conscritos, que crueldade pode haver em castigar tão horrendo delito? Digo isto pela impressão que em mim próprio me causa. Assim eu me possa gozar convosco da república salva, como é certo que o que me movem a ser severo nesta causa não é ser de ânimo cruel, pois, quem mais manso do que eu? Mas uma singular humanidade e compaixão. Parece-me estar vendo a esta cidade, a dono do universo e asilo de todas as nações. Em um momento consumido em um incêndio, representa-se-me na imaginação a pátria sepultada e os infelizes montões de cadáveres desenterrados. Trago diante dos olhos o semblante de cetego, e a fúria com que se afadiga na vossa mortandade. Pois quando me proponho a lento o lentronizado, como ele confessou esperava ser, fundado nos oráculos, a este gabínio coberto de púrpura, e que é chegado Catilina com o exército, me enchem de horror os prantos das mães de famílias, a fugida das donzelas, a opressão das virgens vistais, e porque me parece tudo isto lastimoso e digno de compaixão, por isso me porto severo e acri contra os que o quiseram executar. Dizem-me-se um pai de famílias, vendo que um servo lhe assassina os filhos, mata a mulher e põe a fogo a casa, castigar o servo rigorissimamente, pelo ex por pedoso e compassivo, ou por desumanissimo. Quanto a mim, certamente, teria por insensível e de ferro quem não mitigasse a sua dor e mágoa com o castigo e tormento do delinquente. Pois também nós, para com estes homens que nos quiseram matar cruelmente e a nossas mulheres e filhos, que quiseram assolar nossas casas e todo este domicílio da república, que procuram estabelecer o povo dos alóbrogos sobre os vestígios desta corte cinzas do abrasado império, embravecendo-nos contra eles, seremos tidos por compassivos, se nos quisermos portar remissos, granjearemos a fama de cruelíssimos, por sermos causa da ruína da pátria e cidadãos. Salvo se algum pareceu anteontemo e cruel Caio César, varão tão valoroso como amante da república, quando disse na cara lêntulo, marido de sua irmã, mulher de raro merecimento, que merecia ser punido com a morte, e lhe lembrou que por ordem do cônsul se tinha tirado a vida seu avô, e que um filho dele, em púbere, que mandara por enviada ao senado, fora morto no cárcere, que comparação tem isto com o presente crime? Que intento houve ali de arruinar a república? A questão era então sobre prodigalidade, esta a matéria em que as partes contendiam. Naquele tempo o avô da Estilêntulo, varão esclarecido, perseguiu a Graco com as armas na mão e recebeu uma ferida grave, porque não padecesse quebra a autoridade da república. Este, para destruir desde os fundamentos a república, chamou os gauleses, sublevou os servos, fez vir a Catilina, encarregou a Cetego despedaçar-nos, a Gabine o destroço de mais cidadãos, a Cássio a brasar a cidade, e a Catilina a solar e saquear toda a Itália. Em delito tão atroz e nefando, julgo que não deveis ter receio de ordenar coisa alguma com rigor, mas antes temer que, se suavizades o castigo, mais vos terão por cruéis com a pátria, do que agora muis severos com inimigos cruelíssimos. Todos os cidadãos estão com cordes na defesa da pátria. 7. Mas não posso, padres conscritos, disfarçar o que ouço, espalham-se vozes, que chegam a meus ouvidos, dos que duvidam que eu tenha forças bastantes para executar o que vos ordenardes neste dia. Tudo está aparelhado e pronto, padres conscritos, consumo o cuidado e diligência minha, e ainda a maior vontade do povo romano, para manter este supremo império e conservar as posses de todos. Prestes estão homens de todas as classes e idades. Está cheio o foro, cheios os templos à roda do foro, cheias as ruas deste lugar e templo. Depois que a Roma se não encontra outro negócio em que, como neste, todos entendessem a mesma e única coisa, excepto aqueles que, vendo que haviam a perecer, quiseram antes acabar com todos do que sós. Semelhantes homens, de boa mente os excepto e separo, nem julgo se devem ter na conta de cidadãos, mas de inimigos cruelíssimos. Os demais, porém, deuses imortais, com que concurso, com que afecto, com que fortaleza, se não unem para a conservação da autoridade e bem público. Para que mencionar aqui os cavaleiros romanos, que vos cedem na superioridade da ordem e do voto e só contendem convosco no amor da república, os quais, depois de muitos anos de diferenças, reduzidos à sociedade e concórdia com esta ordem, os une convosco o presente dia e causa, cuja união, ratificada ao meu consulado, se perpetuamente a conservamos na república, eu vos asseguro que nenhum mal civil e doméstico virá daqui em diante a parte alguma da república. Com igual cuidado de a defender, vejo concorrerem os constantíssimos tribunos do erário e grande números, vejo que de esperar a sorte se voltaram a acudir ao bem público. Presente está toda a multidão, ainda da ínfima condição, porque quem há que não amilhe não sejam agradáveis e aprazíveis estes templos, à vista da corte, a poça da liberdade, enfim esta mesma claridade e este comum terreno da pátria. Todos os cidadãos estão contra os traidores. 8. E preciso, padres conscritos, indagar os cuidados dos homens libertos, que tendo por sua fortuna conseguido direito nesta cidade, julgam ser ela sua verdadeira pátria, a qual alguns aqui nascidos, e nascidos em lugar iminente, não tiveram por sua pátria, mas por cidade inimiga. E que direi dos cidadãos desta ordem, a quem os interesses particulares, a comum república, enfim aquela liberdade que é a sua vícema animou a defender a conservação da pátria, não há servo dos que estão intolerável cativeiro, a quem não horrorize o atrevimento destes cidadãos, e não deseje que isto se conserve, que não concorra com todo o seu esforço e poder para o comum desejo da conservação. Pelo que, se acaso algum de vós causa balo o que se ouviu dizer, que um dos faltores de lêntulo andou de loja em loja e se persuada que a poder de dinheiro poderá sublevar os ânimos dos pobres e imperitos, verdade é que isto se principiou e procurou, mas ninguém ouve de tão mesquinha fortuna ou estragada vontade que não quisesse ter salvo a cento e lugar do seu cotidiano trabalho e lucro, a sua casa e leito, em uma palavra, o seu sossegado modo de vida, principalmente a maior parte dos que assistem nas lojas, antes, por melhor dizer, toda esta casta de gente, por melhor dizer, ama sumamente o sossego porque toda a sua indústria, todo o trabalho, toda a ganância se sustenta com a concorrência de cidadãos e mantém com a tranquilidade, e se os seus ganhos, fechadas as lojas, se costumam diminuir, queimadas elas que seria, sendo isto assim, padres conscritos, e não vos faltando o socorro do povo romano, cuidai que não pareça que sois vós que faltais a ele, tendes um cônsul livre de multiplicados perigos e laços, que das garras da morte escapou, não para proveito da sua vida, mas da vossa conservação, conservação, todas as ordens, com conselho, vontade, diligência, valor e voz, conspiram em manter a república, a comum pátria, rodeada das faixas e armas desta impia conjuração, para vós tem humildemente as mãos levantadas, a vós se recomenda a si mesma, a vida dos cidadãos, o castelo e capitólio, os altares dos penates, aquele fogo contínuo e perpetuo de vesta, e os muros e edifícios de Roma, além disto, tendes também hoje de dar sentença sobre a vossa vida e de vossas mulheres e filhos, sobre os bens de todos, e sobre as vossas moradas e lares, tendes capitão que se lembra de vós e esquece de si, cuja comodidade não há sempre, tendes todos os homens e todo o povo conformes no mesmíssimo parecer, sendo hoje a primeira vez que isto sucede em causa civil, ponderai como uma noite daria a cabo de um império fundado com tanto trabalho, de uma liberdade estabelecida com tanto valor, de tantas riquezas aumentadas e acumuladas pela benignidade dos deuses, hoje se há de dar providência para que daqui em diante não só não haja cidadãos que tal possam efetuar, mas nem trazê-lo ao pensamento, isto vos digo não para exortar a vós, que sempre nos é lume e cedestes, mas para que a minha vós, que na república deve ser a primeira, pareça satisfazer a obrigação do cônsul, o povo romano lembrará o nome de Cícero, como lembra os dos maiores guerreiros, 9. Agora, antes que torne a falar da sentença, direi um pouco do que me pertence, tamanho é um esquadrão de conjurados, que vejo ser grandíssimo, quanto a multidão do inimigo, que voto contra mim, mas eu a tenho por infame, fraca, desprezível e vil, e se em algum tempo este exército, animado por algum insolente perverso, puder mais que a vossa autoridade da república, nem por isso, padres conscritos, me arrependerei nunca das minhas ações e conselhos, porque a morte com que eles talvez me ameaçam, a todos está aparelhada, tão grandes incômios, com quem em vida me tem desonrado pelos vossos decretos, ninguém jamais os conseguiu, porque se a outros sempre agradecestes o terem administrado bem a república, só a mim o tê-la conservada, seja embora ilustre aquele cipião, por cujo conselho e valor foi Anibal obrigado a voltar à África, e retirar-se da Itália, tributem-se em signos louvores a um outro africano que consumiu duas cidades inimicíssimas deste império, Cartago e Numância, reputês e civarão e grejo aquele ele Paulo, cuja carroça enobreceu Perseu, que fora repoderosíssimo e nobilíssimo, gozo de eterna glória Mário, que duas vezes livrou a Itália de invasão e temor de escravidão, seja preferido a todos Pompeu, cujas acções e façanhas ilustraram tantos países quantos o Sol e Lumia, ainda haverá entre os encombros destes algum lugar para minha glória, salvo se não é mais do que descobrir províncias, por onde nos possamos estender, procurar que os que estão ausentes tenham para onde voltar vencedores, em uma coisa porém está de melhor partido a vitória estranha que a doméstica, que os inimigos estranhos ou se sujeitam vencidos, ou reconciliados se dão por obrigados do benefício, mas os que sendo do número dos cidadãos, por alguma depravada demência entraram a ser inimigos da pátria, se os desviares de que arruíne a república, nem os podereis reprimir com a força, nem aplacar com benefícios, por onde estou capacitado que tenho de ter guerra contínua com cidadãos perdidos, a qual espero desviar de mim e dos meus, com o vosso favor, e de todos os bons, e com a lembrança de tantos perigos, que não só durará sempre neste povo que ficou salvo, mas nas vozes e conceitos de todas as nações, nem haverá jamais por certo força alguma que possa infringir e arruinar a vossa união, e dos cavaleiros romanos, e tão onanime concórdia de todos os bons, per oração, 10. Sendo assim, padres conscritos, pelo império, pelo exército, pela província que enjeitei, pelo triunfo e mais insígnias de aplauso, que recusei em atenção da conservação desta cidade da vossa vida, pelas homenagens de direitos de hospitalidade que eu mantenho e possuo com menos despêndio da cidade do que trabalho meu, por tudo isto, pelo meu particular zelo para o convosco, e por esta diligência que veis em conservar a república, vos não peço coisa mais que a lembrança deste tempo e de todo o meu consulado, enquanto ela estiver impressa em vossos ânimos, me terei por defendido de um muro fortíssimo, e se as forças dos perversos frustrarem e vencerem a minha esperança, vos recomendo um meu pequeno filho, o qual terá em vós bastante proteção para conservar a vida e conseguir os cargos, se vos lerar de ser ele filho daquele que tudo isto conservou por si só com o seu perigo. Portanto, padres conscritos, sentenciai, como tendes assentado, com fortaleza e constância sobre a vossa conservação, e do povo romano, de vossas mulheres e filhos, dos altares e fogos, dos santuários e templos, das vossas moradas e de toda a cidade, do império, da liberdade, da salvação de Itália e de toda a república. Tendes cônsul que não duvidar a obedecer aos vossos decretos, nem, enquanto lhe durar a vida, defender e executar por si próprio o que determinar-des. Oração ao povo romano depois que voltou do desterro desterrado por lei de Cláudio, sendo cônsulas ele, espelento-lhe que, Metelo, pronunciou a oração que segue, na qual agradece não somente o ter recuperado o que era seu, a sua pátria, a sua família, os seus amigos, os seus haveres, mas o lhe ter sido devolvido tudo isso com tanta honra, pois, antes dele, nenhum desterrado foi chamado a pátria por autoridade do Senado, Aquela Mercê, Romanos, que a Júpiter opte, Max, e aos mais deuses imortais tenho pedido, desde quando me dediquei, a mim e os meus interesses, a vossa conservação, utilidade e concórdia, e por vontade me sujeitei a perpétua pena, antes de que antepor coisa alguma minha ao vosso bem, e sim tudo mais que obri nos tempos passados, não tive outro fim senão o estabelecimento desta corte, e empreendi a minha jornada por utilidade vossa, para que o ódio que homens perversos havia muito tinham concebido contra a república e contra todos os bons, se voltasse todo contra mim, contanto que ficassem salvos todos os homens beneméritos de toda a república, se este foi o meu ânimo para convosco e vossos filhos, e assim vós como os padres conscritos e toda a Itália se deixaram possuir da lembrança, com paixão e saudade de mim, extremosamente me alegro, Romanos, que em mim reconhece este obsequio juízo dos deuses imortais, o testemunho do Senado, o consenso da Itália, a confissão dos inimigos e o vosso divino benefício, ainda que para o homem não haja coisa mais estimável que uma próspera, igual e perpétua fortuna, onde não se encontre coisa que embarasse um feliz progresso da vida, contudo, se para mim nunca tivesse havido senão sossego e bonança, não teria o incrível e quase divino prazer de que agora participo por benignidade vossa, que coisa mais gostosa concedeu a natureza aos homens do que para cada um seus filhos, de mim confesso que tanto pela minha complacência como pelo gênio deles excelente, os amo mais que a vida, mas ainda assim não foi tanto prazer por me serem dados, como agora, que me são restituídos, ninguém teve jamais coisa que tanto lhe agradasse como a mim meu irmão, mas este bem não conhecia eu tanto na sua posse como na sua falta, e depois que vós nos restituístes mutuamente um a outro, a todos é de prazer a posse de seus haveres domésticos, e todos os outros meus interesses me causam agora maior consolação recuperados, do que antes de perdidos, as amizades, os congressos, as alianças, as sociedades, enfim os jogos e dias festivos, então conheci melhor quanto eram aprazíveis, quando me vissem eles, pois já quanto às honras, crédito, graduações, cargos e benefícios vossos, agora renovados me parecem mais ilustres do que se nunca tivessem sido, descurecidos, quanto à pátria, bons deuses, que coisa mais amável e deliciosa que a formosura da Itália, que o plausível dos campos e dos frutos, que a beleza de Roma, que a polícia dos cidadãos, que a nobreza da república, que a vossa majestade, do que tudo ninguém se gozava mais do que eu, mas, assim como a boa saúde é mais gostosa aos que convalescem de uma doença grave do que aos que nunca tiveram, assim tudo isso me deleita muito mais desejado do que se fora continuamente possuído, 2. Mas para que disputaram esta matéria? Para que? Para que vos capaciteis não haver eloquência tão sublime, nem orador de estilo tão divino e estupendo que possa não digo eu amplificar ou exonar, mas nem ainda simplesmente referir e compreender os grandiosos e multiplicados benefícios com que me enriquecestes a mim, a meu irmão e a nossos filhos. Meus pais, como ero forçoso, me geraram pequeno, de vós nasci senador. Aqueles me deram meu irmão, sem saberem qual havia ser depois, vós conhecendo muito bem a sua incrível piedade, me restuíste. Entrei na república em uns tempos tais que quase estava destruída, vós me restituístes a ela, quando todos a julgavam conservada pela diligência de um só homem. Os deuses imortais me deram os filhos, vós nos restituístes, muitos outros benefícios conseguidos deuses eternos, se não fosse vontade vossa, careceria de todos eles. Enfim, as vossas honras, aqui fui subindo por sua ordem, agora as tenho todas de vós, de sorte que quanto dos pais, dos deuses e de vós mesmos tenho recebido, tudo ao presente e devo inteiramente ao povo romano. Tão grandiosa é esta mercê que me faltam termos com o que exprimir, e tão afectuoso o ânimo, que me mostrastes com vossos obsequios, que parece não só me livraste da ruína, mas aumentastes o crédito. 3. Não fui a minha tornada como a de Pepopilo, homem de distinta nobreza, por quem intercederam seus filhos mansebos e muitos outros parentes, nem como a de Quimetelo, varão esclarecido, por quem rogou ele de ademato, seu filho, de idade maior, e senador de suma autoridade, nem como a de Quimetelo, censor, pelo qual intercederam seus filhos que a Metelo Nepoti, que então pediu o consulado, seus sobrinhos, os luculos, servilhos e cipiões, muitos Metelos ou filhos das Metelas, que vós rogaram a vós e a vossos pais, para que voltasse que, Metelo, de sorte que, ainda que o seu exímeo merecimento e sua três insígnias proezas não fossem suficientes para conseguir esta mercê, bastava a predade do filho, os rogos dos parentes, o luto dos moços, as lágrimas dos velhos para internecerem o povo romano. Quanto a ser Mário, que depois dos antigos consulares, segundo a vossa lembrança e de vossos pais, foi o terceiro consular antes de mim, a quem coube uma fortuna sumamente indevida a sua glória eminente, houve grande diferença a respeito do presente caso, porque Mário não voltou porque alguém o pedisse, mas na discórdia dos cidadãos se restituiu com armas e exército, mas por mim, destituído de parentes e socorro de aliados, só intercedeu a divina e inaudita autoridade e valor de Cepizão, meu genro, e as lágrimas e pranto contínuo de meu bom e infeliz irmão, um só irmão houve que posto na vossa presença, coberto de lágrimas, com elas vos internecesse e renovasse as saudades de mim, o qual estava resolvido, Romanos, no caso que me não restituísseis a eles, correr a mesma fortuna que a minha, e cujo amor para comigo foi tal que dizia não ser possível estar sem mim, não só na mesma casa, mas nem na mesma sepultura, por me verem presente, se vestiram de galo o senado se outras quase vinte mil pessoas, na minha ausência vistes o luto e desalinho de uma só pessoa, este suco em casa e no foro pela piedade pode ser meu filho, foi o único que se ouve nos benefícios como pai, e no amor o mesmo irmão que sempre foi, põe quanto ao luto e pranto da coitada mulher, e a perpétua tristeza da inocente filha, e as saudades e lágrimas poeris do filhinho, tudo ocultava a distância em que estavam, e seu encerramento doméstico, 4. Mas isto mesmo exalta a vossa beneficência para comigo, pois não me restituís a minha parentela, mas a mim mesmo, porém, assim como me faltaram parentes que não pude agregar para me livrarem da desgraça, assim também, o que foi fruto do meu merecimento, tantos favorecedores advogados intercessores tive para ser restituído, que a todos os antecessores vinha exceder muito nesta prerrogativa e abundância, nunca de Pepompílio, homem de singular nobreza e virtude, nem de Quemetelo, nobilíssimo e constantíssimo cidadão, nem de Semário, coluna desta vossa corte e império, se fez menção no Senado, todos estes antepassados foram restituídos a rogo dos tribunais, sem intervenção do Senado, e Mário não só sem autoridade do Senado, mas oprimido o Senado, nem a Semário lhe valeram, para voltar, às suas façanhas, mas às tropas e armas, a mim, porém, sempre o Senado requereu que valessem, e enfim concluiu que assim se executasse, tanto que pôde, com o seu concurso e autoridade, nenhum abalo houve nos municípios e colônias na tornada daqueles, mas a mim três vezes me chamou para a pátria toda a Itália, aqueles foram restituídos com destroços de seus inimigos e mortandade de cidadãos, e eu, estando no governo das províncias os que me desterraram, tendo por inimigo um homem de suma probidade e mansidão, e fazendo a proposta outro cônsul, e isto no mesmo tempo em que aquele meu contrário, que dera a sua palavra aos inimigos comuns, só vivia porque respirava, estando na realidade na pior condição que todos os mortos, 5. Nunca por Pepo Pílio, cônsul intergerrimo, houve depreciações do Senado, nem do povo, nem porque Metelo intercedeu não só a Mário, que era inimigo, mas nem aquele Amentonio, que o seguiu, homem eloquentíssimo, tendo por colega a, albino, mas por mim sempre se requereu aos cônsules passados, que o faziam por amizade, por ser um deles meu parente, e terei o advogado pelo outro em uma causa capital, e, embaraçados com os ajustes das províncias, em todo aquele ano sofreram as queixas do Senado, os lamentos dos bons e os gemidos da Itália, no primeiro de janeiro, depois que a República Orphan implorou o amparo do cônsul, como seu legítimo tutor, Pelêntulo, cônsul, o pai, o Deus, a salvação da minha vida, fortuna, memória e nome, Tânio que propôs se fizessem as solenidades da religião, julgou que de nenhuma coisa humana se devia tratar primeiro que de mim, e naquele dia se concluiria este negócio se aquele tribuno do povo, a quem o honrei com os maiores benefícios, sendo ele questor e o cônsul, rogado de toda esta ordem e de muitas pessoas de suma autoridade, e de C.N., o Pimio, seu sogro, lançado a seus pés com as lágrimas nos olhos, não pedisse uma noite para deliberar, cuja deliberação consistiu não em restituir as peitas que receberam, mas em avelas maiores. Depois disto nada mais se fez no Senado, e, como ocorressem várias razões de embaraço, se devolveu a voz à causa, com inteira vontade do Senado, no mês de janeiro. Esta só diferença houve entre mim e meus inimigos, que eu, vendo que no foro Aurélio se alistavam publicamente homens, e se formavam centúrias, conhecendo que as tropas veteranas tinham sido chamadas por receio da mortandade de Catilina, vendo que sujeitos daquele partido, onde eu era tido um dos principais, uns por inveja, outros por temor, ou me entregavam ou me desamparavam, quando dois cônsules, com ajustes lidarem às províncias, se fizeram patronos dos inimigos da república, quando viam que não podiam saciar a sua penúria, ambição e lacidão entregam do me preso aos inimigos domésticos, quando se proibia ao Senado e cavaleiros romanos chorar por mim, e com trajes mudados suplicar-vos com éditos e recomendações, quando todos os ajustes das províncias, todos os contratos, todas as reconciliações de amizade se firmaram com o meu sangue, quando todos os bons não tinham dúvidas de padecer por mim, ou comigo, não quis defender a minha vida com armas, entendendo que tanto vencer como ser vencido era calamitoso à república, mas meus inimigos, tratando-se de mim no mês de janeiro, foram de parecer que, com corpos de cidadãos despedaçados e um rio de sangue, se devia impedir a minha tornada. 6. Por onde na minha ausência, tal foi a república que tinhas, que entendestes que tanto ela como eu se deviam restituir, mas eu em uma cidade, em que nada valia o Senado, reinava a insolência, não havia juízos, 7. Vagavam pelo foro a violência e armas, quando os particulares se defendiam com o abrigo de suas paredes, não das leis, 8. Quando os tribunos do povo à vossa vista eram maltratados, e se corria às casas dos magistrados com armas e achutes, 9. Quando as faixas consulares eram despedaçadas, e os templos dos deuses abrasados, 10. Dei por extinta a república, e exterminar dela deste modo, julguei não terei o lugar nesta corte, e que no caso que ela fosse restituída, me restituiria também comigo, porventura tendo por certíssimo que Pelêntulo havia a ser consul no ano próximo, que naqueles mesmos perigosíssimos tempos da república era de Curuú, sendo eu consul, foi participante de todos meus projetos, e companheiro de todos os perigos, duvidaria, digo, que este vendo-me ferido com golpes consulares, me havia também de curar com remédio consular, sendo este o capitão, e seu colega homem de suma clemência, primeiro não contrariando, depois também ajudando, quase todos os magistrados foram defensores da minha vida, entre os quais Teânio e P. Sextil, homens de excelente coração, valor, autoridade, préstimo e posses, se distinguiram em manifestar para comigo uma insigne benevolência e soberano afeto, sendo relator o mesmo Pelêntulo, e propondo igualmente seu colega em um numerosíssimo Senado, discrepando um só, não se opondo ninguém, elogiou o meu merecimento com as expressões mais honrosas que lhe foi possível, recomendando a todas as colônias e municípios a minha conservação, por onde, estando eu destituído de parentes e sem algum auxílio de parentela, os cônsules, os pretores, os tribunos do povo, o Senado e toda a Itália intercederam sempre por mim para convosco, enfim, todos aqueles a quem honrastes com os maiores benefícios e honras, trazidos a vossa presença pelo mesmo cônsul, não só vos exortaram ao que me conservasses, mas quiseram ser relatores, testemunhas e elogiadores das minhas ações. 7. Entre todos tem o primeiro lugar, nas exortações e rogos que vos fez, C.N. Pompeu, herói em todos os séculos sem igual em valor, prudência e glória, este foi o único que é um amigo particular como eu era seu, concedeu mesmo que a toda a república, a vida, o descanso, o crédito, cuja oração, como me constou, teve três partes, na primeira mostrou como a república fora conservada com meus ditames, unindo minha causa com a do bem público, onde vos exortou que defendesseis a autoridade do Senado, o estado da corte e os interesses de um cidadão benemérito, depois se empregou em perorar, mostrando que a símbolo pedia um Senado, os cavaleiros romanos e toda a Itália, e por último ele mesmo não só vos rogou, mas importunou pela vossa conservação. Tanto é, romanos, o que devo a este homem, quanto um homem pode dever a outro, por cujo ditame pela sentença de pelêntulo e autoridade do Senado, que seguistes, me restituístes àquele lugar que por merce vossa tinha ocupado, com as mesmas cinturas com que nele me tinhas introduzido. Zero mesmo ouviste dizer no mesmo tempo e lugar aos mais eminentes, honrados e insignes varões, aos magnatas da cidade, a todos os consulares, a todos os pretores, para que constasse, por unânime atestação de todos, que por mim só fora conservada a república. Enfim, dizendo-lhe o pé servilho, sujeito de suma gravidade e merecimento, que por diligência a minha fora república entregue salvo aos magistrados, concordaram todos os mais neste parecer. Naquele próprio tempo ouviste-se o que disse e atestou o esclarecido elegê-lo, o qual, por ver a sua classe acometida com grande perigo seu, disse no vosso congresso que se eu então não fosse cônsul como era, se acabaria inteiramente a república. 8. Vendo-me, pois, romanos, restituído a mim mesmo, aos meus e à república, por esta autoridade do senado, com tanto consentimento da Itália, com tanto desejo de todos os bons, agenciando o pelêntulo, consentindo todos os magistrados, pedindo o CN, Pompeu, concorrendo todos os homens, aprovando-o os deuses imortais com abundância, cópia e barateza dos frutos, vos prometo o braço quanto estiver em minha mão. Primeiramente, sempre terei com o povo romano aquela piedade que é própria das pessoas mais justificadas com os deuses imortais, e a vossa vontade será sempre para mim, enquanto eu viver, tão autorizada e santa como a dos mesmos deuses eternos, e, como a mesma república me restituiu a corte, em nenhum lugar faltarei a república. E se alguém se persuade que mudei de vontade, ou se enfraqueceu a minha constância, ou diz que dê ânimo, engana-se enormemente, aquilo que me podia tirar a violência, o desacato, o atrevimento de homens malvados, confesso que o tiraram, levaram, desbarataram, porém o que é um homem constante se não pode tirar, ainda permanece e permanecerá. Lembra-me de ver o valorosíssimo varão de meu município, semário, porque, por uma fatal necessidade, tive de contrastar não só os que quiseram arruinar a tudo, mas também a mesma fortuna, digo, pois, que o vi, sendo já muito velho, não só de ânimo nada descaído com a sua grande calamidade, mas vigoroso e restabelecido, eu próprio lhe ouvi dizer que então fora ele infeliz, quando se vira privado de sua pátria, que livrara do sítio, quando ouvira que de seus bens se impulsavam e os roubavam os inimigos, quando vira seu filho mancebo companheiro da mesma infelicidade, quando, mergulhado nas lagoas, estivera a conservação de sua vida e se compadeceram dele os de Mintúrpio, quando, passando a África em um batel, pobre e humilde, chegar à presença daqueles a quem ele mesmo dera reinos, mas, restituído a seu crédito, lhe não havia suceder que, recobrando ele o mais que tinha perdido, deixasse de conservar a constância de ânimo que nunca perdera, esta diferença porém há entre mim e ele, que ele, com aquilo com o que podia muito, se vingou de seus inimigos, quero dizer, com armas, eu me valerei do que sempre tive por costume, porque aquela arte só tem lugar na guerra e sedição, a minha na paz e sossego, ele, ardendo em ira, não se lembrava mais do que vingar-se dos inimigos, eu só porei o pensamento em inimigos quando a república me permitia, 9. Enfim, Romanos, 4 foram as castas de homens que me ofenderam, os primeiros aqueles que foram meus inimigos por ódio da república, que eu conservara contra a sua vontade, outros os que fingindo-se amigos, me entregaram alevosamente, os terceiros, aqueles que, como pela sua inécia não pudessem conseguir o que eu alcancei, invejaram o meu aplauso e merecimento, os últimos foram aqueles que, devendo ser guardas da república, me venderam a mim, a esta corte e o crédito daquele império que tinham em seu poder, vingar-me e pôs de cada uma destas ofensas pelo mesmo teor com que fui provocado, dos maus cidadãos, administrando bem a república, dos amigos desleais, não me fiando de nada e acautelando tudo, dos invejosos, seguindo a virtude e glória, dos mercadores das províncias, chamando-os à pátria e pedindo-lhes conta delas, mas há muito mais cuidarei em mostrar-me agradecido para convosco, a quem tão obrigado estou, do que em perseguir a meus cruéis ofensores inimigos, pois mais fácil é vingar injúrias do que remunerar benefícios, e menos árduo prevalecer contra perversos do que igualar aos beneméritos, e também porque não é tão forte a obrigação de pagarmos o que devemos aos primeiros como aos segundos, zero ódio, ou se mitiga com os rogos, ou se deixe com o decurso do tempo nos trabalhos da república, pelo bem comum, ou atalha a dificuldade da vingança, ou a muita antiguidade ou a placa, mas os beneméritos se não os honrares, nem rogá-los vos é permitido, não é necessário pedir isto à república, nem tendes escusa de haver dificuldades, nem é justo lembrar-vos do benefício até a certo tempo e dia, enfim, quem se portou remisso em vingar-se, logo e manifestamente louvado, mas seria digno de vitupério quem fosse tarde em remunerar tantos benefícios como os de que me enriquecestes, e não só ingrato que não é pequena culpa, mas por ímpio deve ser tido, de diverso modo se paga o benefício que o dinheiro, porque quem retém o dinheiro, não o paga, quem o paga, não o retém, mas o agradecimento, quem o paga retém-no, e quem o retém o paga, 10. Portanto, com uma perpétua benevolência festejarei a memória do vosso benefício, não só enquanto em mim houver alentos de vida, mas ainda depois de morto permanecerão em mim monumentos da vossa beneficência para comigo, no agradecimento que vos dou, prometo de nunca faltar-vos, nem com minha vigilância nas resoluções que tomar pela república, nem com o valor em desviar os perigos dela, nem com a lealdade em dizer sinceramente o meu parecer, nem com a liberdade em contrariar vontades humanas, nem com a indústria em levar os trabalhos, nem com a benevolência de um ânimo agradecido em promover as vossas utilidades, perpetuamente estará sempre, romanos, fixo em meu ânimo este cuidado, para que tanto a vós, em quem a meu entender reside o poder e a vontade dos deuses imortais, como a vossos descendentes, e a todos os povos pareça benemérito daquela cidade que, com os votos de todos, julgou que não podia conservar a sua reputação senão recuperando-me, filípicas e oração de M.T. Cicero contra M. e Antônio depois da morte de Júlio César, reinando em Roma o terror, por obra principalmente dos consules Marco Antônio e do Olabella, resolveu Cicero sair de Roma e passar à Grécia, com a ideia de ficar fora da cidade até a entrada de novos consules, que garantissem liberdade, parando, porém, em Leucópetra, perto de Regio, na Calábria, na quinta de um seu amigo, P. Valério, aí foi informado de uma oração de Antônio, inspirada a princípios de justiça e de equidade, resolveu voltar, devido, porém, a canseira da viagem, não pôde, logo depois de sua chegada em Roma, participar à sessão do Senado, na qual devia falar novamente em M. Antônio, irritado, este, no seu discurso, disse que talvez fosse a casa de Cícero, com oficiais para demolí-la, a essa expressão responde Cícero com a seguinte oração, pronunciada no Senado, em ausência, porém, de M. Antônio, queixando-se da ofensa, tanto mais que ele nunca demonstrara inimizade por Antônio, e exortando os dois consules a governar visando a paz, a concordia e a liberdade do povo romano. Antes que principie, padres conscritos, a dizer da República aquilo que entendo se deve advertir no tempo presente, expor-vos-ei brevemente o intento da minha partida e da minha tornada com toda brevidade, esperando em que algum dia a República se restituísse o vosso conselho e autoridade, fazia atenção de ficar alerta, como sentinela senatoria e consular, nem dela partava nunca, ou voltava aos olhos, desde o dia em que fomos convocados para o Templo da Terra, em cujo templo quanto foi da minha parte, lancei os fundamentos da paz, renovei o antigo exemplo dos Atenienses, e me vali do vocábulo grego de que aquela cidade usava em apaziguar discórdias, julgando que toda a lembrança de discórdias se devia sepultar em um perpétuo esquecimento. Ilustre foi então a oração de Emi Antônio, generosa a sua vontade, enfim ele por si e por seus filhos estabeleceu a paz com os mais esclarecidos cidadãos, e com estes princípios concordava tudo mais, para aquelas deliberações que se tomavam em sua casa, acerca da República convocava os magnatas da cidade, e esta ordem dava parte de tudo o principal, nada então se achava nos comentários de C. Cesar, senão que era a todos notório, a tudo o que se perguntava, respondia com suma constância, porventura foram restituídos alguns desterrados, dizia que um, e, fora deste, mais ninguém, concederam-se imunidades, nenhuma, respondia, quis também que o assentisse ao preclaríssimo varão ser, supício, em que nenhuma escritura de algum decreto, nem mercede Cesar, se firmasse depois de 15 de março, passo muitas coisas em claro, e essas ilustres, vão já, sem demora, a tratar, nesta oração, do singular feito de Antônio, arrancou de raiz da República a dignidade de ditador, que envolvia já em si a força do poder real, sobre o qual nem sequer chegamos a dar sentença, apresentou escrito o decreto do Senado, do que queria se fizesse, e recitado ele, com sumo gosto seguimos a sua autoridade, e lhe demos as graças por ordem do Senado, com honorificentíssimas expressões, 2. Parecia raiar-nos uma nova luz, extinto não só o reinado, que tínhamos sofrido, mas também o temor dele, dando um grande penhor à República, de que queria que a cidade fosse livre, quando aboliu da República inteiramente o nome de ditador, que muitas vezes foi justo, por causa da fresca memória da ditadura perpétua, livre o Senado do perigo de mortandade, poucos dias depois se lançou a Gadanha, aquele fugitivo que usurpara o nome de Semário, todas estas coisas fez Antônio de comum acordo com seu colega, outras foram próprias de Dolabela, que entendo seriam comuns de ambos, se o colega não estivesse ausente, porque, como na cidade ia lavrando um contágio sem limite, e cada dia se difundia muito mais, e os mesmos que fabricavam no foro obusto, eram os que tinham feito aquela desenterrada sepultura, e cada dia mais, e mais homens perdidos, com servos seus semelhantes, ameaçavam as casas e templos da cidade, de tal modo castigou Dolabela sim os atrevidos e malvados servos, como os infames e fascinorosos livres, e tal foi a ruína daquela abominada coluna, que me causou admiração ter sido todo o demais tempo, tão dissemelhante deste dia, eis que no primeiro de junho, em que nos notificou para estarmos presentes, aparece tudo mudado, nada feito pelo Senado, muita coisa, e de grande importância, por ele mesmo, ausente o povo, e contra sua vontade, os côsules designados diziam que se não atreviam a vir ao Senado, os libertadores da pátria não estavam na corte, naquela, de cuja serviço tinham derribado o jugo da escravidão, ainda assim os côsules os louvaram em qualquer oração e prática familiar, os que se achavam veteranos, de quem esta ordem se acautelara com sumo cuidado, eram incitados não a conservarem o que tinham, mas a intentar novas presas, como eu antes quis ouvir do que ver estas coisas, e tinha livre o direito do embaixador, me retirei com tensão de estar presente no primeiro de janeiro, que parecia ser o princípio de se juntar ao Senado, 3. Tenho exposto, padres conscritos, o intento da minha partida, agora exporei brevemente o da tornada, tendo-me eu desviado de ir a blindes, não sem causa, por aquela estrada que é ordinária para a Grécia, cheguei a Siracusa pelas calendas de agosto, por me dizerem que havia boa passagem desta cidade para a Grécia, esta cidade, como ser minha amicíssima, não me pôde hospedar mais de uma só noite, porque receio que esta ida repentina aos meus parentes, causasse alguma suspeita, se me detivesse, e sucedendo levaremos ventos de Sicília para Leucópetra, promontório dos campos de Regio, embarquei nesta paragem para passar adiante, e a pouco navegar voltei ao mesmo sítio de onde saíra, repelido pelo Nordeste, por ser muito entrada à noite, fiquei na quinta de que, Valério, meu companheiro e amigo, onde me demorei com ele à espera de vento, aqui me vieram visitar muitos do município de Regio, e muitos que havia pouco tinham chegado de Roma, dos quais recebi primeiro a oração de Antônio, a qual me agradou tanto que entrei logo a cuidar da volta, não muito depois me trouxeram o édito de Bruto e Cássio, que me parece cheio de equidade, talvez porque os amo mais por causa da república do que da nossa familiaridade, além disto, acrescentavam, o que comumente costuma suceder nos que querem dar alguma boa nova, acrescentar alguma coisa com o que é fácil mais alegre, que tudo se havia de concordar, que nas calendas de agosto se havia de congregar um numeroso Senado, que Antônio, repudiados os maus conselheiros, e largado às províncias de Gália, se havia de remeter à autoridade do Senado, 4. Tão intenso foi em mim o apetite de voltar que não havia remos, nem ventos que me satisfizessem, não porque julgasse não chegar a tempo do Senado, mas por não chegar a dar graças à república mais tarde do que desejava, levado velozmente à velha, me avistei com Bruto, com quanto sentimento meu não digo, eu mesmo me envergonhava de me atrever a voltar para aquela cidade, de onde se apartara Bruto, e de querer estar onde ele não pudera, contudo o não vi perturbado como eu estava, mas muito animoso com a lembrança da sua façanhosa e belíssima ação, nada se queixava da sua desgraça mas muito da nossa, ele foi quem primeiro me deu a notícia da oração de ele pisão no Senado, no primeiro de agosto, o qual, segundo eu tinha ouvido a Bruto, ainda que foi pouco ajudado dos que o deveram ajudar, contudo, por testemunho de Bruto, que os outro pode haver mais grave, e por ditos de todos os que depois vi, me pareceu ter conseguido grande glória, apreciei-me pois para seguir aquele a quem não seguiram os que se achavam presentes, não parei-o servir de coisa alguma porque nem a esperava, nem a podia efetuar, mas para que, se me sucedesse alguma coisa favorável, pois muitas pareciam estar iminentes, preternaturais e mais que fatais, deixar neste dia esta voz, como testemunho da minha vontade para com a República, e como me persuado, padres conscritos, ser da vossa aprovação a causa de ambos os conselhos, antes que entre o falar na República, me queixarei um pouco da ofensa que ontem me fez Antônio, de quem sou amigo e sempre julguei o devia ser, ainda que me não fizesse obsequio nenhum, 5, que causa havia para ser eu só obrigado ontem com tanto rigor a ir ao Senado, só eu faltava, porventura não estavam ali menos muitas vezes, tratavais de algum negócio, a que fosse preciso levarem também os enfermos, devia de estar Anibal às portas, ou se cuidava em fazer a paz com Pirro, para cujo negócio ficou em memória, que levaram ao Senado ópio, cego e velho, propunha-se a matéria das suplicas, na qual não costumam faltar os senadores, pois são obrigados não com penhores, mas pela amizade daqueles de cuja honra se trata, o que também se faz, quando se propõe um triunfo, por cuja causa, dá isto tão pouco cuidado aos cônsulas, que quase alívio ao Senador não se achar presente, e como eu sabia este costume, e estava molestado do caminho e enojado comigo próprio, mandei como amigo quem lhe noticiasse isto mesmo, quando ele ouviu, disse na vossa presença, com demasiado enfado e muito desconcertadamente, que havia ir a minha casa com oficiais, por que crime é este castigo, para se atrever a dizer nesta ordem, que havia com oficiais públicos, derribar publicamente uma casa edificada, por ordem do Senado, quem jamais obrigou um senador com tanto dano, para que é mais penhor nem multa, se ele soubesse a sentença que eu havia de proferir, certamente afrouxaria um pouco da severidade, com que me obrigava, 6. Porventura, padres conscritos, julgais que eu havia de decretar o que vós seguiste de n ponto e vírgula a vontade, que os sufrágios dos mortos se misturassem com as preces aos deuses, que se introduzissem na república ritos de que não nos pudéssemos espiar, que se decretassem preces por um defunto, não direi por qual, seria talvez por aquele ele bruto, que livrou a república do despotismo dos reais, e com semelhante valor e proeza propagou a sua prosápia por quase 500 anos, não poderia contudo acabar comigo em conceder que a um defunto se tributasse culto divino, para que onde quer que esteja a sua sepultura, e se lhe fazem sufragio, aí mesmo se lhe façam também preces públicas, a sentença que eu devia proferir, padres conscritos, havia ser de qualidade que no caso sobreviesse à república algum grave infortúnio de guerra, epidemia ou fome, facilmente me pudesse defender contra o povo romano, parte disto já sucede, parte temo que suceda, mas praz aos deuses imortais que o perdoem ao povo romano, a esta ordem, que o aprovou contra a vontade, e poderemos falar nos demais males da república, a mim sempre aí será permitido defender o crédito e desprezar a morte, contanto que haja faculdade de vir a este lugar, não recuso o perigo de orar, prover a Deus, padres conscritos, que eu tivesse podido estar presente no primeiro de agosto, não porque pudesse aproveitar coisa alguma, mas para que não fosse um só consular digno daquela honra, digno da república, como então sucedeu, daqui nasce a minha maior magoa, vendo que homens que desfrutavam as maiores mercês do povo romano, não seguiram a Elipizão, capitão de melhor sentença, porventura fez-nos o povo romano consulares, para que, colocados no supremo e mais esplendido grau de honra, não fizéssemos caso da república, não só com a voz, mas nem ainda com o semblante, houve consul algum que assentisse a pisão, que voluntária escravidão é esta, mas, por desgraça, alguma seria forçosa, nem eu pretendo isto de todos os que falam do lugar e assento senatorio, uma é a causa daqueles a cujo silêncio perdoo, outra a cujo falar requeiro, dos quais sinto que o povo romano deles suspeita que faltam ao seu decoro, não só por medo, o que bastava para infâmia, mas de algum por outra causa, 7. Portanto, em primeiro lugar muitas graças rendo e dou a Elipizão, que não considerou o que podia fazer na república, mas o que devia fazer, depois vos peço, padres conscritos, que ainda que vos não resolvais a seguir a minha oração e autoridade, não obstante o meu sais benignamente, como tem desfeito até agora, primeiramente julgo que se devem conservar as actas de César, não porque as aprove, porque, quem é que tal possa fazer, mas porque entendo se deve principalmente atender a paz e sossego, desejar a que estivesse presente Antônio, contanto que fosse sem advogados, mas, como entendo lhe é permitido estar enfermo, o que ele ontem a mim não me permitia, ele me diria, ou antes vós, padres conscritos, como defendia as ordenações de César, porventura o que ele escreveu em apontamento, cartas e livrinhos, que ele só proferiu como seu autor, e nem sequer proferiu, mas disse, há de ser tido por actas firmes de César, e o que ele gravou em bronze, que se tivesse por estatuto do povo e leis perpétuas, hectares via de desprezar-se, na minha opinião nada está tanto nas ordenações de César, como as leis de César, porventura se ele prometeu a alguém alguma coisa, havemos de ter isso por seguro, quando ele o não puder fazer, como não cumpriu a muitos o que lhes prometera, sendo certo, ao mesmo tempo, que muito mais mercês se tem achado feitas depois dele morto do que ele distribuiu e concedeu em vida, mas não mudou nada disso, nem o removo, antes com todo o empenho defendo suas ilustres actas, Oxalá existisse ainda hoje o dinheiro do templo de Otis, ensanguentado na verdade, mas necessário neste tempo, em que se não entrega a quem ele pertence, posto que também este se espalhasse, seja, se assim estava decretado nas actas de César, a coisa que com toda propriedade se possa chamar acta, como a lei daquele que andou tolgado na república com o poder e mando, basca as actas de Graco, apresentar-se-ão as leis sempróneas, buscas de Cílias se exibiram às Cornélias, o terceiro consulado de Pompeu em que actas consiste, certamente nas leis, ao mesmo César, se lhe perguntasseis que fez na corte e na toga, responderia que muitas excelentes leis, os escritos, porém, ou os mudaria, ou os não daria, ou se as desse, os não computaria o número das suas actas, mas seja isso assim embora, em certas coisas concordo, mas nas maiores, isto é, nas leis, entendo que se não devem desmanchar, as actas de César, 8. Que lei melhor, nem de mais utilidade, e pedida instantemente pela república, quando ainda estava óptima, do que não reter o governo das províncias pretórias por mais de um ano e das consulares por mais de dois, tirada esta lei parece-vos que se conservam as actas de César, porventura com aquela lei que se promulgou sobre a terceira decorria, não se desfazem todas as leis judiciárias de César, e defendem vós as actas de César ao mesmo tempo que destruís as suas leis, salvo se aquilo que para lembrança sua sentou em algum livrinho, se há de reputar por actas, ainda que seja iníquo e inútil, e o que propôs ao povo nos comícios das centúrias, não se há de meter nas actas de César, mas que terceira decura é esta, dos centuriões, diz Antônio, e antes desta lei não se elogiam os desta ordem para juízes pelas leis Júlia, Pompeana e Aurélia, impunha-se o censo, diz, não só ao centurião, mas também ao cavaleiro romano, e deste modo homens de sumo valor e honra, que governaram as ordens, julgam e julgaram os negócios, não busco estes, diz ele, tudo o que entrou no governo de alguma ordem julgue, mas se o propuser, diz assim para todo aquele que servisse na cavalaria, o que é mais louvável, por ninguém ser desaprovado, no juiz deve atender-se a fortuna e o merecimento, não procuro, diz, estas coisas, também acrescento juízes às ordenanças da legião dos alaudas, de outro modo dizem os nossos que não podem ser salvos, quem afrontou-se a honra para aqueles que chamas para julgar, sem poderem opinar, pois é o sentido da lei, que julguem na terceira decura e aqueles que se não atrevem a julgar livremente, que erro, deuses imortais, mais enorme pode haver do que o daqueles que escogitaram semelhante lei, quanto mais vil for o homem com tanta melhor vontade, levará suas sordidezes com a severidade de julgar, e trabalhará por parecer antes digno de decuras honrosas do que metido com razão em uma desprezível, 9. Promulgou-se outra lei, para que os condenados por crime de violência e lhesa majestade, se quiserem, apelem para o povo, isto enfim é lei ou destruição de todas as leis, quem há hoje em dia que lhe importe haver tal lei, não arreu nenhum naquelas leis, ninguém que o entendamos o haja de ser, o que sebrou com as armas, nunca hectares de ser trazido a juízo, mas a coisa tocante ao povo, prover a Deus que quisesses que alguma coisa fosse do povo, pois por cento já todos os cidadãos com vontade e vozes unânimes concordam sobre o bem da república, que apetite vem logo a ser este despedir uma lei que envolve a maior infâmia e nenhuma aceitação, que coisa mais viu que aquela, que violentamente diminuiu a majestade do povo romano, mas para que disputar mais sobre tal lei, como se se procurasse que alguém apelasse, o que se trata, e se determina, é que ninguém jamais seja havido réu por essas leis, que acusador pode ver tão insensato que, estando o réu condenado, possa ser salvo da multidão assalariada, ou que juiz se atrever a condenar o réu vendo ele sido constrangido a empregar-se em ministérios serviços, não concede pois a lei esta apelação, mas arrancaram-se duas leis sumamente proveitosas, e duas inquirições, que outra coisa vem isto a ser se não exortar os mancebos a que sejam turbulentos, sediciosos e perniciosos cidadãos, tiradas estas duas inquirições, de violência e lesa majestade, a que ruína não se arremessará a insolência dos tribunos, além de que, não se abrogue isto com aquelas leis de César que mandam sejam privados de água e fogos condenados de força e lhes a majestade, concedendo-se a estes apelação, não se rescindem as actas de César, eu, padres conscritos, que nunca as aprovei, julguei se deviam conservar por causa da paz, de modo que não só entendi que se não deviam enfraquecer no tempo presente aquelas leis que César expediu sendo vivo, mas nem ainda aquelas que depois da sua morte estáis vendo promulgadas e estabelecidas. 10. Por um homem morto, foram muitos restituídos do desterro. Um morto foi quem concedeu o foro de cidadão não só a qualquer homem particular, mas a todas as nações e provícias. Um morto tirou os tributos com infinitas isenções. 11. Se nós defendemos estas coisas, sendo de um só autor, posto que óptimo, feitas particularmente, havemos querer destruir aquelas leis que César recitou, expediu e promulgou na vossa presença, sobre as províncias e juízos com que ele entendia manter-se a república, defendendo-nos as actas de César, ainda destas leis que foram promulgadas, ao menos nos podemos queixar, mas daquelas que se dizem expedidas já antes, nem isto nos foi permitido, porque estas de nenhum modo foram promulgadas antes que fossem escritas. Perguntam, Padres conscritos, que motivo tenho eu, ou qualquer de vós, para temer leis perversas de tão bons tribunos do povo, pois tendo prontos a sujeitos, que as possam embargar, e aparelhados a defender a república, não há de quem ter medo algum, de que embargos, diz, me falas tu, de que auguros, daqueles com que as sustenta e conserva a república. Tudo isto desprezamos e temos por antiquado cheio de estrutícia, cercar-se-á o foro, tomar-se-ão todas as entradas, por-se-ão fortes presídios em muitos lugares. E então, o que deste modo se fizer, será, e vereis que se grava em bronze. Dou tudo isto por legítimo. Os cônsules com direito exortaram o povo, cujo direito de exortar o recebemos de nossos maiores. O povo com direito foi informado. Que povo? Aquele porventura que foi excluído? Com que direito? Com aquele que foi abolido pela violência das armas. Isto digo e eu do futuro, pois é de amigo dizer antes o que se pode evitar, e se não suceder, refutar-se-á a minha oração. Falo das leis promulgadas, das quais ainda podeis deliberar. Mostro-vos seus vícios. Tirai-os. Anúncio-vos força e armas. Removeias. 11. Não deves, pois, dou-la bela, a gastar contra mim, quando assim ouro pela república, ainda que me persuado que o não has de fazer, pois inteirado estou da tua docilidade. De teu colega dizem que está, nesta sua fortuna, que a ele lhe parece boa. E a mim, por não dizer coisa mais pesada, me pareceria mais afortunado se imitasse o consulado de seu três avós e de seu tio. Mas osso dizer que se pôs irado. Bem vejo quão odioso é ter tirado mesmo que está armado, principalmente quando andam tão soltas as armas. Mas proporei um partido justo na minha opinião, que entendo não rejeitará a M. Antônio. Se eu disser alguma coisa afrontosa contra a sua vida ou costumes, não recusarei que ele seja meu inimigo. Se insistir no meu costume, que sempre pratiquei na república, de dizer da república livremente o que entendo, primeiramente lhe peço que não se agaste. E em segundo lugar, se isto não conseguir, que se ire com o seu concidadão, use das armas, se assim é necessário como diz, para sua defesa, e não danifique a quem disser o que entende pelo bem da república. Que requerimento pode haver mais justo do que este? E se ele, como me dizem alguns amigos, se dá por ofendido de toda oração que se não ajusta ou com acento grave sua vontade, ainda que nela não haja afronta alguma, sofrerei o gênero do amigo. Mas aqueles mesmos me dizem deste modo, não se te quitares de permitir a ti, que és adversário de César, o mesmo que apisão seu sogro, e juntamente me advertem alguns deles o que he de acautelar, e não será, padres conscritos, causa mais justa de não vir ao Senado a da enfermidade que a da morte. 12. Mas pelos deuses imortais te asseguro, do labela, a quem amo estreitissimamente, que não posso calar o erro em que vós ambos estáis. Pessoadido estou da vossa nobreza de ânimo e que aspirais a coisas grandes e não a dinheiro, como alguns demasiadamente crédulos suspeitam, o que nenhum varão eminente e esclarecido deixou de desprezar, nem a forças violentas e potência insofrível ao povo romano, mas ao amor dos cidadãos e glória. E pois a glória, o louvor das boas obras e grandes merecimentos para com a república, aprovado pelo testemunho de todas as pessoas beneméritas, e juntamente pela multidão. Dir-te-e, do labela, qual é o fruto das ações boas, se não visse que já o tens um pouco experimentado? Que dia te amanheceu mais alegre, de que te possa lembrar, do que aquele em que, espiado o foro, desbaratado a assembleia dos perversos, livre a cidade do temor de incêndio, e mortandade, te recolheste para a tua casa. Que classe, gênero e condição de pessoas, ouve que obsequiosas te não dessem louvores e agradecimentos. E também a mim, de quem julgavam te haviam aconselhado, me rendiam as graças os sujeitos beneméritos, e em teu nome me davam parabéns. Lembra-te, te peço, do labela, daquele consentimento do teatro, quando esquecidos todos daquilo com quem se tinham escandalizado de ti, deram a conhecer que, com o novo benefício que lhes fizeras, se haviam esquecido do seu antigo sentimento. Tiveste, do labela, coração, com grande mágoa digo, para desprezar com ânimo sossegado este tão insígnio merecimento. 13. O dia em que, deixadas as inimizades, esquecido dos de quanta ansiedade a cidade, aquele foi o primeiro córdia, de quanto temor não livraste os veteranos, e aventurado, que nobre oração não foi aquela da com os que discordam muito de mim, te julgavam bem no templo da terra, a todos aqueles meses em que te pões aquele só dia em que se congregou o Senado. 13. A ti me volto, M. Antônio, ausente, não há gouros por ti mesmo anunciados, sendo agoureiro do povo romano, quiseste que teu colega entrasse a ser teu companheiro, e teu pequeno filho, mandado por ti ao Senado, foi o penhor da paz. Que dia mais alegre para o Senado, e para o povo romano. Não há memória que jamais se juntasse tão numeroso em oração alguma. Então enfim pareceu sermos livres por homens de sumo valor, porque à medida do seu desejo se seguia a paz e a liberdade. No dia próximo, e no terceiro e quarto, e nos mais que se seguiram, nenhum deles deixavas passar, sem trazeres algum como donativo à república, dos quais foi o maior de todos abolires o nome de ditador. Esta foi a nota, com que tu, tu mesmo, digo, marcaste o defunto César para a perpétua infâmia. Assim como por causa do crime de Mânlio, por decreto da gente Mânlia, não é licito a Patrício nenhum chamar-se Mânlio, assim tu por ódio de um ditador este por teu director e mestre. Antes te quiseste parecer de obrar estão grandes acções pelo bem da república, pesava-te da tua fortuna, grandeza, esplendor e glória. Donde procedeu, pois tão grande mudança repentina, não posso persuadir-me a suspeitar que te cativou o dinheiro. Diga cada qual o que quiser, não tenho necessidade de o crer. Nunca te conheci coisa indecorosa nem abatida, posto que os domésticos às vezes costumam censurá-las. Mas estou inteirado da tua constância, e prover a Deus que pudesse evitar a suspeita, assim como evitas a culpa. 14. Mas muito mais receio que, ignorado o verdadeiro caminho da honra, tenhas por mais glorioso poderes tu só mais do que todos, e quereres antes ser temido de teus patrícios do que amado. Se assim o entendes, muito te desvias do caminho da glória. A glória consiste em ser cidadão amado, ser benemérito da república, e louvado, respeitado e querido. Mas ser temido e mal que isto é coisa aborrecível, detestável, fraco e caduca. Até na fábula vemos que aquele que dizia, aborreção, contanto que temam, lhe serviu isto de ruína. Oxalá, Antônio, te lembrasse de teu avô, de que me tens ouvido falar não pouco muitíssimas vezes. Julga as que quis ele merecer a imortalidade, procurando fazer-se temido por meio das armas que tinha faculdade de ter consigo. Toda a sua vida e próspera fortuna consistia em ser igual aos mais na liberdade, e superior no merecimento. Enfim, deixando as prosperidades de teu avô, eu antes quiser ao seu rigorosíssimo fim do que o despotismo de Sina, que o matou crudelicimamente. Mas para que a querer dobrar-te a um minha oração? Se o fim de César não pode fazer que antes queira ser amado que temido, não haverá oração que tal possa conseguir, nem acabar. Resolve-te, pois, olha para os teus antepassados e governa a república de modo que os teus cidadãos folguem de ter nascido, porque sem isto ninguém pode chegar a ser feliz, nem esclarecido, nem muito poderoso. 15. Ambos vós tendes pela vossa parte muitos juízos do povo romano, que sintos sumamente vos não acabem de mover, que quiseram significar os clamores de inumeráveis cidades com os gladiadores, que diziam as cantigas do povo, os aplausos infinitos às estátuas de Pompeu, aos dois tribunos do povo, que vos fazem oposição, e pequena provesta da unânime vontade de todo o povo romano, porque vos pareciam nos jogos de Apolo de minutos os aplausos, ou, por melhor dizer, as atestações e juízos do povo romano. Bem-aventurados aqueles que, não podendo achar-se presentes, impedidos pela força das armas, estavam contudo ali metidos no coração e entranhas do povo romano. Salvo se acaso julgais que os aplausos eram feitos ao poeta ácio, e se lhe dava a palma 60 anos depois de a merecer, e não a bruto, que assim foi privado de seus jogos, de modo que naquele aparatosíssimo espectáculo significou o povo romano o afecto que lhe tinha, estando ausente, e mitigou a saudade do seu libertador com um perpétuo aplauso e aclamação. Na verdade que, tendo eu sempre desprezado semelhantes aplausos, quando se davam por cidadãos populares, sou o mesmo que digo que quando o semelhante aplauso é dado pelas pessoas de todas as classes, o não avalio por aplauso, mas por juízo. Se isto vos parece de pouca importância, sendo na realidade de suma consideração, desprezais também o que experimentastes, em ser tão amada do povo a vida de A. Ir-se, bastava estar ele em bom conceito para com o povo romano, como está, ser agradável aos amigos, no que cede a todos, amado dos seus, que o estimam sumamente, mas tanta ansiedade dos bons, tanto temor em todos, quem ouve que o merecesse, que quer isto dizer, deuses imortais, não penetrais o que isto quer dizer, que entendês meditam da vossa vida aqueles que tanto amam a sujeitos, em quem tem posta a confiança de que hão de acudir a república, recebido tendo, conscritos, o fruto da minha tornada, pois tenho dito que basta para que fique um testemunho de minha consciência, qualquer que seja o sucesso que haja de vir, e vós me tendes ouvido com benignidade e atenção, se esta faculdade me for concedida mais vezes sem meu perigo nem vosso, usarei dela, e se não, me guardarei, não tanto por mim como para a república, a sas tenho já vivido para encher número de anos, e para a glória, se viver ainda mais, não tanto será para utilidade minha, como vós sair da república, Filipe K2 em resposta a Filipe K1, de Cícero, pronunciou em mim um tônio uma longa oração, declarando a sua inimizade para com orador, respondeu Cícero com a Filipe K2, no qual rebate as acusações feitas contra ele, e, com grande violência, acusa Emia Antônio, de uma vida, a começar da infância até chegar às culminâncias do poder, cheia de desordens, licenciosidades e delitos, não é certo se a Filipe K2 chegou a ser pronunciada no senado, pois parece que a populaça armada por Emia Antônio, o impediu, esta oração foi a causa principal da morte violenta de Cícero, perseguido pelo seu inimigo, não sei, padres conscritos, com que sorte minha sucede que há 20 anos a esta parte ninguém foi inimigo da república, que ao mesmo tempo não declarasse guerra contra mim, nem é necessário nomear alguém em particular, a sas o tem desvoz na vossa lembrança, maior castigo tiveram eles do que eu lhes poderia desejar, admiro-me, Antônio, que não temas o fim daqueles, cujas acções imitas, por certo que admirava o isto em outros, pois de nenhum fui inimigo particular, a todos me opus por amor da república, mas tu, a quem não ofendi nem com uma palavra, por muita tua vontade me provocaste com injúrias, para pareceres mais atrevido que Catilina, e mais furioso que Peclódio, entendendo que em te desavires comigo, ganharias reputação para com cidadãos perversos, que entenderei pois, que estou desprezado, não vejo na minha vida crédito e acções, nem neste meu medíocre e talento coisa que Antônio possa desprezar, acaso entenderia-lhe era fácil desacreditar-me no Senado, em uma ordem que de muitos ilustres cidadãos atestou terem governado com acerto a república, e só de mim tê-la conservado, quereria contra mim fazer ostentação de eloquência, favor por certo é este, porque que matéria mais vasta e fecunda de que falar em minha defesa contra Antônio, o verdadeiro motivo foi entender que não poderia mostrar a seus semelhantes que era inimigo da pátria, se não declarando-se meu inimigo, antes que lhe responda ao demais, direi um pouco sobre a matéria da amizade de que me acusa que eu violara, crime que tenho por gravíssimo, 2. Queixou-se que eu, não sei quando, advogara contra ele uma causa, ou de deixar de defender um parente e um amigo contra um estranho, não havia de opor-me a uma reputação ganhada não com a nobreza da virtude, mas com atractivos da mocidade, não me havia enviar contra a injustiça, patrocinada do mais iníquo opoente, e não da autoridade do pretor, mas eu creio que fizeste menção disto, por conciliares a protecção da infima ordem, pois não há quem não saiba ser isto genro de homem forro, e teus filhos netos de quitádio, também homem forro, porém, tinha-te posto debaixo da minha disciplina segundo dizias, e me visitavas com frequência, por certo que se assim o houvesse feito, mais aproveitado estaria a tua reputação e honestidade, mas nem o fizeste assim, nem, ainda que o desejasses, securiam tu deixaria fazer, disseste que me concederas o pedir a dignidade de agoureiro, a tal atrevimento, a maior desaforo, no tempo em que todo o colégio me requeria, e que Pompeu e Hortêncio me nomearam, pois não podias ser nomeado por maior números, não podias tu pagar as dívidas, nem querias achar segurança, se não na ruína da república, podias então requerer o cargo de agoureiro, não estando curião na Itália, ou quando te fizeram agoureiro, podias sem o mesmo curião ter os votos de uma só tribo, quando teus amigos foram condenados por suas violências, e pelo demasiado favor que te deram, 3, mas eu, dizes tu, me vali de teu favor, de qual favor, ainda que sempre confessei isso mesmo, antes quis confessar que te devia obrigações, do que parecer algum desatento menos agradecido, mas que favor é esse, é o de mim não matares em brindes, avisa matar a quem o mesmo vencedor, quis que fosse salvo e voltasse a Itália, quando te deu o mando das suas tropas de ladrões, de que tu te costumavas gloriar, supões que o podias fazer, não é este um benefício semelhante ao dos ladrões, quando dizem que deram a vida a quem o não tiraram, se isto é mercê, não conseguiriam tanta glória aqueles que tiraram a vida a quem os tinha conservado, que mercê foi absterte de um tão atroz delito, neste caso menos estimável é no meu entender não me teres morto, do que lamentável poderes fazê-lo impunemente, mas seja embora mercê, pois de um ladrão não se podia receber outra maior, que motivos tens para poderes me chamar ingrato, não havia de queixar da ruína da república, por não parecer ingrato contigo, em que faltei a moderação ou amizade naquela minha queixa, digna por certo de compaixão, e deplorável, mas a mim precisa neste grau em que me colocou o Senado e povo romano, que moderação não foi abster-me de palavras afrontosas em uma declamação contra M. Antônio, principalmente a vento destruído as relíquias da república, quando com a mais vil negociação tudo em tua casa se vendia, quando confessavas haver leis postas a teu respeito, e por ti, que nunca haviam sido promulgadas, quando sendo aguerreiro, aboliste os agouros, e sendo consuos em bagos, quando perdido de vinho e de soluções, te enlodavas cotidianamente em todo gênero de torpesas em uma casa não tão honesta, mas eu, como se a alteração fosse com M. Crasso, com quem tive muitas e grandes, e não com um péssimo gladiador, lamentando amargamente o estado da república, não disse deste homem coisa alguma, hoje pois o farei, para que conheça a mercê que lhe fiz em me haver calado. Ponto 4. Este homem, sem humanidade alguma nem conhecimento da vida civil, leu publicamente as cartas que lhe escrevi, segundo ele diz, que sujeito ouvi com uma pouca de boa criação, que, com o pretexto de algum particular descontentamento com seu amigo, manifestasse as suas cartas e as lhesse publicamente, que outra coisa é tirar aos amigos ausentes a correspondência, se não desterrar da vida humana a convivência. Quantas galantarias costumam haver nas cartas, que se se disseram em público, pareceram necessidades, e quantas coisas sérias que, não obstante, não se devem divulgar. Passemos-te por essa desumanidade, verde, conscritos, a sua incrível estrutícia, que tens contra mim, discreto homem, segundo pareces a mostela tamício e tirona o mísio, que com estarem agora armados à vista do senado, também eu te terei por discreto, se me mostrares como te has de defender entre esses malfeitores, que me responderás se eu negar que jamais escrevi essas cartas, com que testemunhas me convencerás, porventura com a minha firma, matéria em que tens ciência de lucro, como podes convencer-me, havendo amanuenses, inveja tenho a teu mestre, que te ensinou a não saber nada, com tão grande paga, como vou já dizer. Que coisa menos digna, não digo eu de um orador, mas de um racional, que opor ao adversário um fundamento que, se ele o negar verbalmente, não podereis dizer mais nada por diante. Porém eu não nego, e nisto mesmo te convenço não só de desumano, mas de louco, porque, que expressão há nessas cartas que não seja sumamente humana, cortês e benévola. Toda tua acusação consiste em que nessas cartas não formo o mau conceito de ti, e te escrevo como a um cidadão e um homem de bem, e não como a um malvado ladrão. Mas eu não hei de publicar as tuas cartas, posto que tinha direito para o fazer, pois me provocaste, nas quais me pediste de permissão de mandares voltar do desterro a certo sujeito, e protestas de não o fazer sem o meu beneplácido. Assim o consegues de mim, e para que me havia opor a tua insolência, não a podendo refrear a autoridade desta ordem, nem o respeito do povo romano, nem leis alguma, e para que era preciso rogares-me, estando protegido por uma lei de César, aquele por quem te interessavas. Porém quis que a mercê fosse minha em matéria em que suposta a lei, nem ele a podia fazer. 5. Tendo, pois, padres conscritos, de falar um pouco de mim e muito contra em mim, Antônio, vos peço primeiramente que, quando disser de mim, me ouçais com benignidade, e em segundo, eu farei que quando falar contra ele, me não negueis a atenção. Juntamente vos rogo que, se estáis capacitados da moderação e comedimento que tenho praticado em minha vida no exercício de orar, entendais-me e não esqueço disso, quando responder a quem me desafiou. Não o tratarei como cônsul, pois ele também me não tratou como personagem consulado, posto que ele de nenhum modo é cônsul, tanto por viver como vive, e governar assim a república, como por ser feito consulado a M. Antônio, mas agradou a pé, servilho, por sou consular. Para que conheces, pois como ele se porta no consulado, me lançou em rosto o meu, o qual, padres conscritos, só no nome foi meu, e na realidade vosso, pois, que estabeleci, eu, executei, ou fiz, que não fosse por deliberação e autoridade desta ordem. Isto que tu, homem eloquente e sábio, te atreves a vituperar na presença daqueles, por cujo conselho e sabedoria se executou. Quem ouve que vituperasse o meu consulado, se não Peclódio, cuja sorte te espera como a securião, pois tens em casa aquilo que a ambos foi fatal. Não guardou o meu condomodo que vemos, quanto a mim sem dúvida alguma nomear um dos consulares daquele tempo, proximamente falecido. Agradou aquele Otácio Catulo, cuja autoridade viverá sempre nesta república, agradou aos dois lúculos, a M. Graço, a Q. Hortêncio, a C. Curião, a M. Lépido, a C. Pisão, a M. Glabrião, a L. Volcácio, a C. Fígulo, a D. Silano, a L. Morena, que então eram consulas designados. Deste modo que aos consulares, agradou também a M. Catão, que, morrendo por não ver muitos sucessos que previa, não te viu a ti consul. Pompeu provou sumamente o meu consulado, o qual a partir da Síria, tanto que me viu, me abraçou e deu os agradecimentos de que por benefício meu tornaria ele a ver a pátria, mas para que nomeara cada um em particular. A todo um numerosíssimo senado agradou de tal sorte o meu consulado que não houve ninguém que me não dessas graças como a Pai, e confessasse dever-me a conservação de sua vida, filhos, posses e da República. 6. Porém, como a República foi privada de tantos e tão grandes homens como os que nomeei, falemos dos vivos, a saber, de dois consulares que nos restam. L. Cota, varão de sublime entendimento e de consumada literatura, depois de obradas estas acções que tu censuras, e depois de uma aparatosa oração, decretou-se dessa em graças aos deuses, concordando com ele todos os consulares, que há pouco nomei, e todo o Senado, honra que a nenhum ministro de Toga se concedeu, se não a mim desde a fundação desta corte. Ele César, teu tio, com que eloquência, com que fortaleza e autoridade não proferiu sentença contra seu cunhado, teu padrasto, devendo tu tomar este por teu diretor e mestre, antes te quiseste parecer com o padrasto que o tio, eu, com ser estranho, me valide seus documentos, tu, sendo sobrinho, quando te aconselhaste com ele no governo da república, e com que casta de homens se aconselha ele, deuses imortais, com aqueles, por certo, cujos dias de anos devem chegar a nossos ouvidos, não vejo hoje António ao Senado, qual será a causa? Festeja anos na sua quinta, anos de quem? Não nomearei ninguém, suponde que são de algum formião, Gnatão ou Dalião, que indigno homem, que insolente desaforo, que insofrível de solução, tens um parente tão próximo entre os primeiros senadores, e na classe de cidadãos de mais distinto merecimento, e não o buscas para te aconselhar em negócios públicos, e vais ter com os mendigos fotos de bens, que te devoram os teus. Sete, foi pois o teu consulado proveitoso, e o meu pernicioso, tão perdida tens a vergonha e rubor que te atreves a tal dizer naquele templo, em que eu consultei um Senado, que algum dia Florente governava o universo, e onde te introduzes homens fascinorosíssimos com armas, também te atreveste, e a que não te atreverás, a dizer que acendeu o consul, estiveram um monte capitólio cheio de escravos armados, suponho que era para fazer violência ao Senado, para que decretasse aquelas iníquas ordenações, que infelizem falares com tanto desaforo na presença de semelhantes personagens, ou saibas ou não daqueles decretos, pois não sabes coisa boa, que cavaleiro romano, que mancebo nobre, à excepção de ti, que sujeito de qualquer classe houve que, lembrando-se de que era cidadão, deixasse de concorrer ao monte capitólio quando o Senado se congregou neste lugar, quem deixou de alistar o seu nome, posto que mal havia escrivães nem livros que bastassem para os nomes, quando, tendo homens malvados confessado o parricídio da sua pátria, e sendo convencidos, pelos denunciantes, e pelas suas firmas, ou, por melhor dizer, pela voz das suas cartas, que queriam abrazar esta cidade, derrotar os cidadãos, assolar a Itália, e destruir a república, quem se animaria a defender o bem público, principalmente tendo então o povo romano um capitão que, se agora o fosse, te sucederia o mesmo do que aquele outros, diz que eu não dera a sepultura o corpo de seu patrastro, isto nem P. Clodium disse, de quem com razão fui inimigo, mas agora sinto que já te sedes em todo o gênero de vícios, 8. As necessidades, incoerências e disparates, de que encheste toda a tua oração, foram tantas que mais te impugnaste a ti próprio do que a mim, confessavas que teu padrastro fora cúmplice de um tão enorme crime, e lamentava ter sido castigado, deste modo elogiaste o que foi meu, e censuraste o que pertenceu a todo o Senado, pois eu fui o que prendia os réus, e o Senado o que os castigou, não conhece este eloquente homem que elogia aquele mesmo com quem litiga, e vituperá aqueles diante de quem fala, e que maior, não direi atrevimento, pois deseja-lhe chamem de atrevido, mas estrutícia, o que não é de seu gosto, em que excede a todos, de que fazer menção do monte Capitólio, ao mesmo tempo que andam homens armados junto de nossos assentos, e neste mesmo templo da Concórdia, deuses imortais, onde no meu consulado se proferiram aquelas saudáveis sentenças, com que até o dia de hoje conservamos a vida, estão homens postos em armas, acusa o Senado, acusa a ordem equestre, que então se congraçou com o Senado, acusa todas as ordens e todos os cidadãos, contanto que confesses estar esta ordem cercada de tirianos, não é o atrevimento quem te faz falar com tanta impudência, mas o não perceberes a repugnância que nisto há, bem mostras não ter juízo nenhum, pois que maior falta dele que lançares em rosto a outros tomarem armas pelo bem da república, ao mesmo tempo que tu as tomas para sua ruína, também em certa ocasião se quis mostrar gracioso, com conta de desenchabidez, bons deuses, alguma culpa tens nisto, pois podias ter participado algum sal da tua comediante mulher, cedam as armas a joga, dizes, e então porventura cederam, depois certamente cedeu a turga as tuas armas, mas saibamos pois, qual foi melhor, cederam as armas dos malfeitores à liberdade do povo romano, ou a nossa liberdade as tuas armas, nada mais responderei sobre os versos que citaste, somente te digo, em poucas palavras, que tu não entendes, nem letras algumas, e eu, sem nunca faltar à república nem a meus amigos, ainda assim nunca deixei, com todo o gênero de composição, de procurar que as minhas vigílias e estudos fossem de algum proveito a mocidade, e de algum crédito ao nome romano, mas isto não pertence aqui, passemos a coisas mais importantes, 9, disseste que Peclódio fora morto por conselho meu, que diriam todos, se fosse morto, quando a vista do povo romano o perseguiste no foro com a espada no anamão, e concluirias o negócio, se ele se não metesse debaixo da escada da loja de um livreiro, nisto confesso ao que te louvei, que tu aconselhei, nem tu mesmo dizes, quanto a milão, nem ainda a favor lhe dei, porque primeiro concluiu ele a obra, que ninguém suspeitasse que o faria, mas eu exortei, dizes tu, assim é, que o ânimo de milão era de tal qualidade, que sem exortador não podia procurar o bem da república, mas alegrei-me, pois que, sendo universal a alegria da cidade, só eu havia de estar triste, confesso que a devassa sobre a morte de Clódio não foi disposta com muita prudência, porque, que necessidade havia de uma nova lei para se devassar de quem tinha feito um homicídio, estando a devassa estabelecida pela lei, sem embargo disto, se fez a informação, ninguém, quando isto sucedeu, depois coisa alguma contra mim, e só tu, depois de tantos anos, achas que dizer, quanto ao que te atreveste a dizer com toda difusão, que por diligências mias fora Pompeu separado da amizade de César, e desta causa brotar a guerra civil por minha culpa, não te enganaste de todo o facto, mas sim nos tempos, que lhe é o principal, 10. No consulado de Mbibulo não omiti diligência alguma, fazendo todo o empenho possível para separar a Pompeu da familiaridade de César, mas este teve mais felicidade, porque separou a Pompeu da minha amizade, porém, depois que Pompeu se entregou inteiramente a César, para que me havia eu empenhar para os desunir, louco seria se tal esperasse, insolente se o persuadisse, duas foram as ocasiões em que a dei a Pompeu alguns avisos contra César, estes quero que condenes se puder, um foi que não se prorrogasse a César o governo além de cinco anos, outro, que se não atendesse o seu requerimento estando ele ausente, se o capacitasse de ambas estas coisas não viríamos a parar nestas infelicidades, em que nos vemos, também eu fui o mesmo que, depois que Pompeu meteu em poder de César todas as suas riquezas, e da república, e começou a sentir tarde o que eu muito antes tinha previsto, vendo iminente a pátria uma cruel guerra, não descansei em procurar paz, concórdia e composição, bem notório é aquele meu dito que muitos me ouviram, oxalá, se M. Pompeu que nunca fizesses aliança com César, ou nunca quebrasses, uma destas coisas competia ao teu crédito, a outra a tua prudência, estes foram sempre, M. Antônio, os meus ditamas para com Pompeu e a república, se eles prevalecessem, duraria ela ainda hoje, e tu cairias com o peso de teus delitos, penura e infâmia, 11. Mas isto são coisas velhas, que César fora morto por meu conselho, é novidade, já entro em receio, padres conscritos, coisa na verdade vergonhosíssima, vos pareça ter eu provocado contra mim um acusador que me honrasse, não só com os louvores próprios, mas como os alheios, a porventura quem ouvisse pronunciar o meu nome entre os autores desta gloriosíssima acção, há entre eles algum, cujo nome se ocultasse, que digo, ocultasse, que logo não se publicasse, mais facilmente direi ao que alguns se prezaram de parecer sócios desta conspiração, que na realidade o não foram, do que houvesse alguém que o quisesse encobrir, e ver o símil que entre tantos sujeitos, uns de baixa esfera, outros mancebos indiscretos, se pudessem cobrir o meu nome, quando aos autores daquela acção faltassem exemplares para libertar a pátria, e induziria os brutos, ambos os quais tinham diante dos olhos o retrato de M, bruto e um deles também o de Ala, uns homens, pois, que procediam de semelhantes ascendentes, haviam se aconselhar antes com os estranhos que com os seus, com os de fora antes que com os de casa, que necessidade tinha de mim ser Cássio, nascido naquela família que não só soberania mas nem autoridade podia sofrer, este só, ainda sem o adjutório dos outros esclarecidos varões, concluiria esta empresa na Cilicia, na foz do rio Sidno, se César desembarcasse na margem onde tinha determinado e não na contrária, a minha autoridade foi a que excetou C.N., do Mício a recuperar a liberdade, ou a morte de seu pai, varão tão ilustre, e de seu tio, e a perda do próprio crédito, pessoa de porventura C. Trebonio, a quem nem dar conselho me atreveria, suma a obrigação em que lhe está a república, pois antepôs a liberdade do povo romano a amizade de um só sujeito, e antes quis desterrar o despotismo do que ser participante dele, guiou-se pelos meus conselhos ele simber, de quem eu mais me admirei que fizesse semelhante coisa, do que entendi que havia de fazer, sendo a causa da minha admiração, porque se esqueceu dos benefícios e se lembrou da pátria, que direi dos dois servílios, dos cascas e alas, julga as que os excetou a essa acção mais a minha autoridade do que o amor da república, coisa prolixa seria discorrer pelos mais, gloriosa foi esta acção para a república, mas muito mais para eles, 12. Mas trazei agora a memória o teor com que me acusou este subtil homem, tanto que César foi assassinado, dizia ele, levantando-a-me bruto muito alto o punhal ensanguentado, bradou nomeadamente por Cícero, dando-lhe os parabéns por estar recuperada a liberdade, porque me nomeou ele a mim particularmente, como sabia eu da conjuração, vê não fosse a causa de me nomear que, tendo obrado uma acção semelhante às minhas, me quis principalmente tomar por testemunho do que lhe fora é ímulo dos meus louvores, não sabes, louco varrido, que se é crime querer matar a César, também o é alegrar-se pela sua morte, pois, que diferença há entre quem aconselha e quem aprova, que má importante, querer que se faça, do que folgar que se fizesse, quem assinam tu, e os que gostavam que ele reinasse, que não estimasse esta acção ou não aprovasse depois de feita, nesta parte todos estão culpados, porque todos os bons, quanto esteve da sua parte, mataram a César, a uns faltou a resolução, a outros o valor, a outros a ocasião, a vontade a nenhum, mas reparei nas tolhedeis do homem, melhor direi bruto, as suas palavras são estas, M. bruto, a quem eu nomeio por honra, tendo seu punhal ensanguentado, exclamou por Cícero, donde se dá a entender que ele era sabedor, a mim, pois me chamas malvado, de quem suspeitas que suspeitei alguma coisa, e nomeias por honra aquele que por si mesmo mostrou o punhal escorrendo em sangue, seja embora, passemos-te por esta necidade, quanto maior é a das tuas acções e sentenças, já que és cônsul, resolve enfim como queres se qualifique a acção dos brutos, de C. Cássio, de C. N., do Mício, de C. Trebonio e dos mais, o que te digo é que cousas o vinho, e o arrotes, será por ventura preciso que te cauterizemos, para despertares do letargo em que estás nesta causa, quando conhecerás em que has de assentar, se os que obraram esta acção são réus de homicídio ou defensores da liberdade, 13. Considera um instante nisto com um pouco de atenção, como o homem que está em seu juízo, sendo eu amigo deles, como eu próprio confesso, e seu cúmplice, como tu me acusas, sou o mesmo que digo não haver nisto meio algum, que, se não libertadores do povo romano e conservadores da república, são mais que assassinos, mais que homicidas, mais que patricidas, pois maior atrocidade é matar o pai da pátria que o próprio, que dizes, sábio e prudente varão, por que razão foi M. Bruto, segundo a tua proposta, desobrigado das leis, se estivesse ausente mais de dez dias, por que razão se celebraram os jogos de Apolo com tão incrível honra por M. Bruto, por que razão se deram províncias a Bruto e Cássio, por que se lhe agregaram questores, por que se lhes aumentou o número dos tenentes, sendo tu mesmo o que fizeste tudo isto, não são pois homicidas, segue-se logo que são libertadores, por que nisto não há meio, que é isso, perturbaste com este meu dizer, talvez não entenderás o que com tanta clareza tenho dito, em suma, o que venho a dizer, por conclusão é que eu se julgaste dignos e tão grandes prémios, tu mesmo os justificaste, torno pois, ao dir a minha oração, eu lhes escreverei, para que se alguém lhes perguntar se é verdade o que tu me opões, a ninguém o neguem, porque temo-lhes seja pouco honroso não me manifestarem, e a mim afrontosíssimo, sendo por eles convidado, não querer entrar na sua conspiração, que a que são jamais se obrou nesta cidade no universo, nem maior, nem mais gloriosa, nem mais digna da memória eterna dos homens, metes-me na sociedade deste conselho, como dentro no cavalo de Troia, com o cinto, e ainda te dou os agradecimentos, qualquer seja a atenção com que o faças, tão relevante é esta acção que, à vista do crédito que dela resulta, não faço caso dos ódios que procura excitar contra mim, que sorte mais feliz que a daquelas de quem te presas haver desterrado e expelido, a que lugar tão deserto e inculto podem eles chegar aqui, em os vendo, os não recebe e trate com alegria, que homens haverá tão rústicos, que com a sua presença não se persuadam haver recebido a maior felicidade da sua vida, que posteridade haverá tão esquecida, que escritos tão ingratos que não perpetuem sua glória com uma memória imortal, mete-me pois neste número, 14, mas receio que não prove este único ponto, se eu fosse daquele números, eu arrancaria não só o rei, mas a autoridade real, e se aquele estilo, como se diz, fosse o meu, creme que não me contentaria com uma só cena, mas acabaria a tragédia, e se a crime ter matado a César, peço-te, Antônio, que consideres o que será de ti, sendo bem notório que em Narbona sentaste com Cetrebono nesta resolução, cuja conspiração foi a causa porque te vimos retirar de Trenóbio, quando César foi morto, mas eu, vê quão pouco me mostro teu inimigo, louvou-te o chegares a ter alguma vez esse bom pensamento, agradeço-te de não o teres descoberto, e te perdoo de não o teres posto em obra, semelhante empresa requeria um homem que o fosse, se alguém reconvir em juízo, e se valer do ditado de Cássio, a quem for de utilidade, etc, vê não fiques estacado, ainda que aquele feito, como tu dizias, não foi de proveito a todos aqueles que não queriam servir a um só, o foi para ti principalmente, que não só não serves, mas reinas, que achaste no templo de Sibeli com que te exonerar das mais aviltadas de vidas, que com o favor dos mesmos registros estragaste somas imensas, que da casa de César transportaste imenso cabedal, para ti, cuja casa é oficina de escrituras e escritos falsos, e uma feira péssima de campos, cidades, isenções e tributos, que sucesso poderia remediar a tua penura e dívidas, se não a morte de César, eu te livro deste temor, ninguém a verá nunca que tal creia, não é coisa que te compita a fazer tão bons ofícios à república, tem ela por faltores deste feito a homens dos mais esclarecidos, eu só digo que folgaste, não argumento o que fizeste, tenho respondido as maiores acusações, agora responderei as demais, 15. lanças-me em rosto todo aquele tempo que estive nos arraiais de Pompeu, se neste tempo tivessem prevalecido os meus conselhos e autoridade, estaria estou hoje pobre, e nós com liberdade, e a república não teria perdido tantos generais e exércitos, confesso que, antevendo eu o que sucedeu, me vi possuído de tão grande tristeza quanto seria dos melhores cidadãos, se previssem o mesmo, magoava-me, padres conscritos, magoava-me de ver que uma república em outros tempos, conservada com vossos e meus conselhos, brevemente havia de perecer, nem era tão nácio e ignorante que me desanimasse por aferro a esta vida, pois o conservá-la me acablunharia com aflições, e o perdê-la me livraria de toda a moléstia, o que queria era se conservassem vivos tantos varões insignes, luzes desta república, tantos consulares, tantos pretorianos, tantos senadores autorizadíssimos, e toda esta florente nobreza e mocidade, e exército de boníssimos cidadãos, os quais se ainda vivessem, posto que com iníquo as condições de paz, porque toda a paz com nossos concidadãos me pareceria mais útil que a guerra civil, ainda hoje teríamos república, se o meu ditame prevalecesse, e se não me opusessem àqueles cuja vida eu defendia, elevados com a esperança de vencer, não tornarias tu, para não dizer mais, aparecer na presença do Senado, nem habitarias mais nesta cidade, mas todas as minhas falas não tiveram outro efeito, se não voltar Pompeu contra mim, porventura houve quem ele amasse mais do que a mim, tratou ou se aconselhou com alguém mais do que comigo, era na verdade coisa notável que, discordando nós em ponto capital, nos conservávamos com familiaridade de amigos, mas eu conhecia os seus sentimentos, e ele os meus sentimentos e os meus desejos, eu queria que primeiro procurasse a conservação dos cidadãos, e depois, a do seu crédito, ele, pelo contrário, só atendia a sua reputação presente, pelo que, como ambos tínhamos intentos nada incompatíveis, por isso era mais tolerável a nossa discórdia, bem sabem os que na retirada de Farsália para Pafos o seguiram, o que este consular, este homem divino julgou de mim, nunca jamais falou na minha pessoa, se não com muita honra e expressões cheias de saudosa amizade, confessando que eu tiver a melhor vista, e ele melhores esperanças, e atreves-te a insultar-me com o nome de um varão de quem confesso que fui amigo e tu perseguidor, 16, mas não falemos mais nesta guerra que tão favorável te tem sido, também não responderei as galantarias com que disseste me houvera na campanha, não faltavam naquele tempo penosos cuidados, mas os homens, ainda no meio dos contrastes, se são homens devem procurar algum recreio de ânimo, porém, como ele que umas vezes estranha a minha tristeza, é o mesmo que outras condena a minha graciosidade, bastante prova da que em ambas as coisas guardei moderação, disseste que ninguém me fizera seu herdeiro, prover a Deus que for a verdade essa tua acusação, seriam ainda vivos muitos meus amigos e parentes, mas como te veio isso à cabeça, a teu avô, ele dizia-me irregradamente o que fazia tendo recebido de heranças mais de 200 mil sestércios, nesta matéria é esto mais afortunado do que eu, porque a mim ninguém me fez herdeiro, se não quem era meu amigo, contrapesando a minha mágoa aquele tal qual proveito, a ti te fez herdeiro e ele rubriu Cassinas, a quem nunca viste, olha quanto te amou aquele que, sem saber se eras branco ou negro, te preferiu a seu sobrinho, e a que fúrio, um dos mais honrados cavaleiros romanos, seu amicíssimo, a quem ele publicamente sempre instituiria seu herdeiro, nem menção fez ele no seu testamento, desejará-me dissesses, se te não enfada, que feições tinha ele turcelo, que estatura, de que município e tribo era, não sei de nada, dirás, se não dos prédios que tinha, desertou, pois, a seu irmão, para te fazer a ti seu herdeiro, muitas outras somas notáveis, de pessoas que lhe eram estranhas, invadiu, esbulhados os herdeiros legítimos, sumamente me admirei de que te atrevesseis a falar em heranças, não tendo tu herdado de teu pai, 17, para montoares tudo isto, louco ou rematado, é que declamaste tantos dias em uma quinta emprestada, posto que tu, como dizem teus mais familiares amigos, mais declamas para evaporar o vinho, que para apurar o engenho, com efeito, por teu voto, e dos teus bebedouros, buscaste para teu divertimento mestre retórico, a quem deste licença de dizer contra ti o que quisesse, não há dúvida que é homem discreto, mas a matéria é fecunda para falar contra ti teus amigos, vê a diferença que vai de ti a teu avô, ele dizia regradainente o que fazia para a causa, tu dizes com precipitação que não serve de nada para tua, e que paga-se daria o retórico, ouvi, padres conscritos, ouvi e reconhecei as chagas da república, consignaste ao retórico, é ciclódio 12 mil giras de terra no campo leontino, isentas de todo tributo, para com tão avultada paga e aprenderes a não saber nada, também isto, petulantíssimo homem, as de dizer que foi regulado pela, memórias de César, mas em outro lugar falarei do, campos leontinos e da campanha, que roubou a república, e contaminou com os mais infames possuidores, tendo pois suficientemente respondido a todas tuas acusações, direi alguma coisa de nosso censor e corrector, não vazarei tudo de uma vez, para, se for preciso, contender mais vezes, proceder sempre com novidades, cuja faculdade me concede a multidão de teus vícios e delitos, 18, queres que te examinemos desde a infância, neste pensamento estou, comecemos do princípio, estás lembrado de quando, ainda vestido de pretesta, desbarataste os teus bens, essa culpa, dirás, foi de meu pai, concedo, porque essa defesa é cheia de piedade, mas foi próprio do teu atrevimento a sentar-te no teatro sobre os quatorze degraus, havendo lugar deputado para os estragados, pela lei roacia, ainda que houvessem perdido os seus bens por infortúnios, e não por culpa própria, assim que tomaste a toga viril, a trocaste em vestidos de mulher, e prostituindo-te publicamente para todos, tinhas certo salário desta maldade, e esse não pequeno, mas chegou logo o curião, que te retirou deste lucro meretrício, e, como se te restituísse o vestido feminil, ajustou contigo um matrimônio estável e regrado, não houve jamais rapaz alugado para fim desonesto, que tanto estivesse em poder de seu amo como tu com o curião, quantas vezes seu pai te lançou fora de casa, quantas pôs guardas, para que lhe não entrasse das portas para dentro, contudo, quando com o favor da noite, instigado do apetite e obrigado da paga, descias pelo telhado, não se puderam tolerar mais tempo as tuas desordens naquela casa, porventura não sabes que falo de coisas para mim muito notórias, lembraste de quando o curião pai, possuído de tristeza, jazia de cama, e o filho, prostrado a meus pés, com as lágrimas nos olhos se recomendava a mim, e me pedia tomasse a minha conta defender-te de seu pai, quando ele te requeresse a soma de sessenta mil sestercios, por ser esta soma em que ele filho te tinha abanado, asseverando, possuído inteiramente da sua alfeição para contigo, que não podia suportar a tua ausência, e se desterraria a si próprio, neste tempo apaziguei os males de tão ilustre família, ou, por melhor dizer, os acabei, persuadiei ao pai que pagasse as dívidas do filho, que despendesse seus bens em remir a um moço de grandes esperanças, dotado de brilho e entendimento, que usasse da sua autoridade paternal, impedindo-lhe toda a familiaridade e comércio contigo, lembrando-te-tu de tudo isto que então fiz, havias ter o atrevimento de me ultrajar com impropérios, se não tivesses confiança nessas armas que estamos vendo, 19, mas deixemos já as tuas torpesas e prostituições, coisas a que a honestidade não permite dizer, tanta é a dissolução que não é possível que um inimigo honesto possa dizer o que com ela tens obrado, vede, conscritos, o restante de sua vida, de que falarei só de passagem, porque estou ansioso para elegar ao que obrou na guerra civil, e nas maiores infelicidades da república, e cada dia está obrando, que, posto, sejam coisas que vos sabeis melhor do que eu, vos peço me deis atenção, como fazeis, pois em semelhantes matérias deve despertar os ânimos não só o conhecimento dos factos, mas a lembrança deles, preciso será deixemos alguns intermédios, por não chegarmos muito tarde aos últimos, sendo tribuno, foi amicíssimo de Clódio, este me fez lembrar de todos os benefícios que me fez, este o instrumento de todos seus furores, em sua casa se tramaram suas empresas, belissimamente perceba-lhe o que eu venho nisto a dizer, depois tomou para Alexandria contra os decretos do Senado e os oráculos, mas tinha por si a autoridade de Gabínio, com a qual passava por justíssimo tudo o que podia fazer, para onde ou de que modo voltou ele, primeiro deu consigo nos últimos confins da galha, do que viesse para casa, e que casa era sua, todos tinham então suas casas, tua não tinhas em parte alguma, que digo, casa, que lugar havia no mundo, onde pudesses por pé, que fosse teu, se não Messina, onde residias como Cisapão com seus companheiros, 20. Vieste da galha a requerer o cargo de questor, resolve-te a dizer que primeiro buscaste a teu pai, do que viesse ter comigo, a este tempo tinha eu recebido cartas de César, em que me pedia aceitar-se a tua satisfação, motivo porque nem sequer consenti me falasse sobre a mercê, depois me cortejavas, e eu atendi o teu requerimento da questoria, nesse tempo, intentaste com aprovação do povo romano matar no foro a peclódio, e tendo o intentado por teu moto próprio, contudo publicavas que se o matares me não dava a suficiente satisfação, pelas ofensas que me tinha feito, motivo pelo qual me admiras dizeres que me não fizeram o que fez por impulso meu, quando eu não te exortei a ti, que espontaneamente me atribuías este projeto, contudo, ainda que perseverasses nessa resolução, mais estimaria que ela se atribuísse a lua glória, do que a vê-la feito pelo meu crédito, foste feito questor, e logo imediatamente, sem resolução do Senado, nem se lançarem sortes, nem seres autorizado por alguma lei, correstes a buscar a César, julgando não terem no mundo outro refúgio a tua penura e as tuas dívidas, insultos e estragados costumes, aqui, depois de te teres enchido com seus donativos e teus roubos, se se deve chamar encher, havendo logo de o estragar, voas pobre a pretender o tribunato, para neste magistrado podendo, te pareceres contigo mesmo, 21. Ouvi agora, vos peço, conscritos, não as dissoluções e desonestidades com quem famou a sua pessoa e casa, mas os ímpios e atroces projetos contra nós, contra nossos bens e, enfim, contra toda a república, e achareis que estes crimes foram a fonte donde emanaram todos os nossos males, quando vós no primeiro de janeiro, sendo consulizele lentulo e ser marcelo, exeste ter mão na república, que bambaleava e quase caía, e atender a conservação de César, a estar ainda em seu juízo, se opôs Antônio a vossos intentos, como tribuno que estava corrompido e assalariado, submetendo o pescoço àquele cutelo, que a muitos girou a vida por menores crimes, contra ti, M. Antônio, decretou o Senado, quando ainda estava inteiro, antes de serem mortos tantos seus luminares, o que pelo costume de nossos maiores se costuma decretar contra um inimigo togado, e tens cara de falar contra mim diante dos senadores romanos, tendo-me estes dado o nome de conservador da república e a ti de inimigo, algum tempo se tem passado sem falar neste teu delito, mas nunca se extinguirá a lembrança dele, enquanto houver homens existir o nome romano, que será eterno, se não o embaraçarás, se falará naquele teu pernicioso embargo, que sem razão e prudência obrava o Senado, quando tu, um rapaz, embaraçaste, não uma, mas muitas vezes, o que toda a ordem senatoria estabelecida pelo bem da república, sem sofrer e se disputasse contigo sobre a autoridade do Senado, que outra coisa se procurava, senão que não destruísseis e extinguísseis de toda a república, quando nem os rogos das pessoas principais da corte, nem as admoestações dos velhos, nem as resoluções de um numeroso Senado te puderam fazer desistir do juízo que vendeste e entregaste antes de o proferir, então, depois de se intentarem muitas coisas, foi preciso dar-te aquele golpe, que poucos levaram antes de ti, e de que nenhum se salvou, então foi quando esta ordem deu armas contra ti aos cônsules e mais governos e magistrados, de que não escaparias se não reparando na proteção de César, 22. Tu, tu, digo, Antônio, foste o que deste a César causa de fazer a guerra à pátria, desejando ele desordenar tudo, que outra coisa dizia ele, ou que causa alegava do seu louquíssimo projeto e empresa, senão que foram desprezados os teus embargos, abolido o direito do tribuno, e um tônio removido pelo Senado, não direi quão falsas e mal fundadas são estas coisas, principalmente não havendo causa alguma justa de tomar armas contra a pátria, mas deixemos a César, não podes deixar de confessar que tu foste a causa desta perniciosíssima guerra, que desgraçado é se entendes, e mais desgraçado se não entendes, que este caso se há de escrever e conservar em memória, e deles se não esquecerão jamais todos os séculos futuros, que os cônsules foram expelidos da Itália, e com eles C.N. Pompeo, glória e esplêndor do povo romano, todos os consulares que tinham saúde para tomar aquela fugida e derrota, todos os pretores e pretorianos, os tribunos do povo, grande parte do Senado, toda a flor da mocidade, em uma palavra, toda a república foi expulsa e exterminada de sua habitação, assim como nas sementes está o princípio das arvores e plantas, assim tu fostes a semente desta lutosíssima guerra, sentis o destroço de três exércitos romanos, Antônio os derrotou, faltam-vos os cidadãos mais esclarecidos, Antônio vos tirou, vê desabatida a autoridade desta ordem, Antônio abateu, enfim tudo o que vimos depois, e que males não vimos, se bem o considerardes, o atribuireis unicamente a Antônio, assim como Helena foi para os troianos, assim este foi a causa da guerra, e da destruição e ruína desta república, 23. As demais partes do seu tribunato foram semelhantes ao princípio, tudo aquilo que o Senado, estando ainda em pé, tinha procurado se não fizesse, o pôs ele em obra, reconhecer a qualidade deste seu crime por ele mesmo, restituiu a pátria a muitos infelizes, não fazendo menção entre eles de seu tio paterno, sinisto quis mostrar severidade, porque a não praticou com todos, se clemência, porque não a usou com os seus, mas deixarei mais em silêncio, restabeleceu a ele Licino Denticula, condenado por causa do jogo, com quem ele jogava, como se não fosse ilícito jogar com um homem condenado, isto fez para se desempenhar do que perdera no jogo por benefício da lei, que razões alegaste ao povo romano para provares que convinha restabelecê-lo, creio que foi porque, estando ausente, o meteram na lista dos condenados, porque se julgou a sua causa sem ser ele ouvido, porque não havia juízo concernente a esta lei de jogos de sorte, porque fora oprimido com forças e armas, enfim, porque, como se dizia de teu tio, foram os juízes corrompidos com dinheiro, nada disto foi, mas era homem de bem, dizes, e digno da república, isto não faz nada ao caso, eu porém, já que não se deve fazer caso de estar ele condenado, lhe perdoaria, se fosse verdade o que dizes, mas quem restabelece de todo a um homem perversíssimo, que não duvidava jogar jogo de sorte no meio do foro, e condenado pela lei concernente a este jogo, não mostra clarissimamente a sua demasiada paixão, durante o mesmo tribunado, quando César partindo para a Espanha, lhe entregou a Itália para assolar, que marchas foram as suas, como discorreu pelos municípios, bem sei que estou metido em coisas que são notórias e andam pela boca de todos, e que falo e falarei do que melhor sabem todos os que estiveram em Itália, do que eu, que então estava ausente dela, especificarei contudo circunstâncias particulares, ainda que nesta oração não possa dizer tanto, como vós sabeis, porque, onde se ouviram nunca no mundo tantos delitos, torpesas e desaforos, 24, era um tribuno do povo levado em uma caleça, precedida de lectores laureados, entre os quais se via levado em uma liteira, descoberto uma comediante, eram obrigadas as pessoas principais dos lugares e cidades municipais, a vila saudar não com aquele seu celebrado nome no teatro, mas com o de volunha, seguiam sem uma carroça seus aduladores e depravados companheiros, a desprezada mãe, como se fosse nora, e a pós amiga do desonesto filho, que calamitosa fecundidade é desta infeliz mulher, por todos os municípios, prefeituras, colônias, e por toda a Itália deixou rastro da sua dissolução, a dificuldade e perigo, padres conscritos, só em mencionar o mais que obrou, andou na guerra, fartou-se do sangue de cidadãos que tão pouco se pareciam com ele, for nela feliz, se com delitos pode estar alguma felicidade, aqui quero eu ter atenção com os veteranos, ainda que a condição dos soldados é diversa da tua, pois eles seguiram a um general e tu buscaste-o, mas para que não me malquiste com eles, nada direi da qualidade desta guerra, voltaste com as legiões vencedoras de Tessália para brindes, aqui foi onde me não mataste, grande mercê, pois confesso que o podias fazer, ainda não houvesse entre os que te assistiam, quem não julgasse me devias perdoar, tanto pode o amor da pátria, que as tuas mesmas legiões, lembradas de que eu as tinha conservado, me respeitaram como a coisa sagrada, mas suponhamos que me deste o que me não tiraste, e que recebi de ti a vida, porque me não privaste dela, porventura permitiram-me depois os ultrajes que me fizeste, atender a esta mercê como dantes, principalmente prevendo-te exporias ouvir o que acabo de dizer, vinte e cinco, vieste para brindes, por certo que para o regaço e os abraços da tua comediantinha, pois que não fala a verdade, que desgraça maior do que não poder negar o que afrontosíssimo confessar-se, se não tiveste pejo dos municípios, ao menos porque ti não envergonhaste de um exército veterano, que soldado ouve que a não vissem brindes, quem deixou de saber que te acompanhará tantos dias de jornada por te cortejar, quem não teve pesar de conhecer tão tarde quão perverso era o homem a quem tinha servido, segunda vez tornou-a de escorrer pela Itália, acompanhado da mesma comediante, foram cruéis infelizes as marchas dos soldados de uma terra para outra, em Roma foi enorme o roubo de ouro e prata, e particularmente de vinho, acresceu a isto constituir-se general de cavalaria com o favor dos amigos, sem César o saber, que então estava em Alexandria, assentou então que tinha direito para passar a vida com Ípia, e dar gratuitamente a Sérgio os cavalos de aluguel, então escolheu para habitação a casa de Emipizão, em lugar desse em que hoje se conserva, iniquamente, que direi das suas ordenações, das suas rapinas, das posses de heranças que deu e tirou, a necessidade o constrangia, não tinha para onde se virar, ainda ele não tinha vindo as aviltadas heranças de Eli Rubriele e Turcelio, ainda se não tinha feito improvisamente herdeiro de Pompeu, e de outros muitos que estavam ausentes, convinha-lhe então viver ao modo dos ladrões, não tendo mais que o que podia furtar, mas deixemos já de falar destas maldades mais enormes, tratemos antes de sua péssima leviandade, com essa aguela, com esse ventre, com esse grosseiro corpo de gladiador, tanto vinho bebeste nas bodas de Ípia, que foi preciso vomitar no dia seguinte na presença do povo romano, que indigna fealdade não de se ver, mas ouvir, se isto te sucedesse ao sear entre aqueles teus desmarcados corpos, quem não o teria por coisa feia, mas neste lugar, em um congresso do povo romano, tratando negócios públicos, um general de cavalaria, a quem seria indecente o arrotar, este vomitou, de sorte que se encheu a si próprio, e a todo o tribunal, de pedaços do que comer, trezalando a vinho, mas esta confesse ele mesmo ser uma das suas máculas, venhamos a coisas mais ilustres, 26. Retirou-se César de Alexandria com felicidade, no seu entender, que no mundo não pode ser feliz quem é infeliz para a república, feito leilão junto ao templo de Júpiter, está tor, infeliz de mim, que exausto de lágrimas tenho com tudo a dor cravada no coração, foram, digo, os bens de Pompeu Magnus sujeitados à voz de um pregueiro, esta foi a vez única em que Roma, esquecida da sua escravidão, rompeu em gemidos, com estar tudo possuído de temor, e os ânimos cativos, contudo, tinha o povo romano a liberdade de gemer, estando todos atentos a quem seria tão impiedemente, tão inimigo de Deus e dos homens, que se atrevesse a chegar àquela iníqua publicação, ninguém a ouve, se não unicamente Antônio, posto que a roda daquele sítio houvesse tantos com atrevimento para tudo, só um se achou que se atrevesse a uma ação, de que fugiam todos os atrevidos e temerários, tão grande estupidez se apoderou de ti ou, para falar mais verdade, tanto furor que, sendo um acusador nascido nesta terra, e acusador de Pompeu, não percebes te fazes odioso e detestável ao povo romano, e desafias contra ti a ira de todos os deuses e homens, e com que insolência se não impulsou logo este comilão dos bens daquele homem, cujo valor fazia o povo romano tão venerado, em sua justiça tão amado das nações estranhas, 27, depois que assim arrebatadamente se encheu dos bens de Pompeu, não cabia em si de prazer, fazendo na verdade papel de comediante, agora pobre e logo rico, porém, como diz não sei que poeta, o mal adquirido é mal consumado, e coisa incrível como tantas riquezas se desbarataram, não digo em tão poucos meses, mas dias, uma imensa quantidade de ouro, crescido número de peças de prata excelente, muita vestiária preciosa, imóveis ricos e magníficos em muitos lugares, tudo coisas próprias de um homem não licencioso, mas abastado, em poucos dias não havia nada disto, e Caríbedes foi tão voraz, mas que digo, Caríbedes, o oceano por certo me parece que não poderia engolir com tanta pressa, tantos cabedais, tão dispersos e colocados em tão diferentes lugares, nada havia debaixo da chave, nem selado, nem por escrito, armazéns inteiros eram entregues a homens perversíssimos, umas coisas tomavam os comediantes, viase a casa cheia de jogadores e beberrões, passavam os dias inteiros a beber, isto em vários quartos, sucedia-lhe muitas vezes perder no jogo, porque nem sempre era afortunado, veria os leitos dos cervos cobertos com cortinas das matizes de Pompeu, não vos admire, pois que tudo isto se consumisse em tão breve tempo, porque semelhante maldade poderia devorar não só o patrimônio de um homem, ainda que tão abastado como este, mas cidades e reinos inteiros, zero mesmo sucedeu às casas e quintais, que enorme atrevimento, tiveste o arrojo de entrar naquela casa, e mostrar essa caratonha àqueles deuses penates, naquela casa para onde algum dia ninguém se resolvia levantar os olhos, ninguém passar por ela sem chorar, não te envergonhas de morar tanto tempo, naquela casa, onde não podes achar coisa que te agrade, com seres um nécio, 28, cuidas por ventura que entras em tua casa, quando das com os olhos naqueles portais, e naqueles espurões e despojos, isso não pode ser, porque ainda com seres tão ignorantemente capto como és, contudo bem te conheces a ti, as tuas coisas e os teus, também me parece que nem dormindo nem acordado podes ter sossego, porque, ainda que sejas, como és, um beberrão e estovado, quando te se puser na imaginação a ideia daquele raro varão, necessariamente despertarás atemorizado, se estiveres dormindo, e se acordado te perturbarás muitas vezes, por certo me metem com paixão aquelas paredes e casas, que tinha visto nunca aquela casa, se não modesto, virtuoso, e bem regrado, foi aquele homem, como bem sabeis, padres conscritos, tão digno de admiração fora de sua casa, como dentro dela, nem menos digno de louvores nos ditames domésticos, que nas ações públicas, hoje estamos vendo os gabinetes daquelas casas convertidos em estábulos, e os leitos em tabernas, porém já nega este fato, deixai, deixa indagações, está feito o homem de bem, mandou aquela sua comediante que tomasse o cuir e pertencia, seguindo a lei das doze tábuas, tirou-lhe as chaves, e a pôs fora de casa, pode haver cidadão mais respeitável e estimável que aquele, que em toda a sua vida não obrou as são mais honrosa que fazer divórcio com uma comediante, mas para que nomeia ela a cada passo o cônsul Marco Antônio, que vale o mesmo que dizer cônsul licenciosíssimo, cônsul depravadíssimo, pois que outra coisa é Antônio, se a dignidade se incluísse no nome, creio que algum dia diria teu avô cônsul Antônio, mas nunca o fez assim, também o diria assim o meu colega teu tio, salvo se tu só és Antônio, omitirei porém aquelas culpas, que não foram meios particulares de que te valesse para fechar a república, torno ao que te é pessoal, isto é, a guerra civil, que por tua diligência nasceu, se dispôs e a cometeu, 29, por que causa te vieste daquela campanha? Foi cobardia ou desenvoltura? Bebeste? Ou, para melhor dizer, te faltaste de sangue de cidadãos, tiraste a vida a ele do mício, um varão tão eminente e ilustre, perseguiste e mataste cruelíssimamente a muitos que escaparam da batalha, a quem César perdoaria, como fez alguns, depois de tantas ações desta qualidade, que causa tiveste para não seguir a César, principalmente restando ainda a grande parte da guerra, e que posto alcançaste do mesmo César, depois que ele voltou da África? Que graduação obtiveste, sendo general aquele de quem foste questor, e general de cavalaria de um ditador, seu promotor na guerra, conselheiro de suas crueldades, sócio dos seus roubos, e, como dizias, seu filho em seu testamento, foste contudo citado em juízo para dares conta do dinheiro que devias pelas casas, quintas e confiscações? Ao princípio respondeste com enfado, na verdade, e para que não pareça que em tudo estou contra ti, quase que falavas com razão e justiça, pedeme César, dizias, a mim conta do dinheiro? Por que lhe não pedirei eu antes a ele? Porventura venceu ele sem mim? É certo que tal não podia, eu lhe dei pretextos para a guerra civil, eu propus leis perniciosas, eu tomei armas contra os cônsules e generais romanos, contra o senado e povo romano, contra os deuses pátrios, contra os altares e fogos, e contra a pátria, venceu ele porventura para si só, sendo a acção comum, porque o não será também a presa, requerias com justiça, mas de que te serviu isso? Ele podia mais, desprezou ele enfim as tuas representações, enviando soldados, a ti e a teus fiadores, quando de repente apresentaste aquele inventário, quanto se não riu a gente de ti, vendo que de um tão rico espólio, que constava de tamanhas e tão numerosas herdades, de todas elas não havia mais que uma parte do campo de miseno que o inventariante pudesse chamar seu, e que compaixão não metia por os olhos naquele leilão, uns poucos vestidos de Pompeu, e esses com nóduas, alguns vasos seus de prata quebrados, e alguns escravos esfarrapados, de sorte que sentíamos que houvesse ainda alguma coisa daquela herança que pudéssemos ver, embargaram contudo os herdeiros de Ilirubreu esta venda por um decreto de César, ficou estacado Peralva, sem ter para onde se voltar, porque neste mesmo tempo se dizia que, em casa de César, fora apanhado com uma faca um assassino mandado por Antônio, do que César se queixou publicamente no Senado, 30. Partiu César para Espanha, concedendo-te alguns poucos dias para pagares, em atenção da tua pobreza, nem sequer então o seguiste, tão bom gladiador e as que tão depressa recebeste a vara, e a quem teme a quem teme o seu partido, isto é a perda dos seus bens, partiu enfim para a Espanha, mas, como ele próprio diz, não pode lá chegar com segurança, como chegou pois do Labela, ou não devias tomar esse partido, Antônio, ou, depois de o abraçares, sustentá-lo até o fim, três batalhas deu César aos cidadãos, na Tessália, na África e na Espanha, em todas elas foi presente do Labela, e na Espanha foi também ferido, se me perguntares o que entendo nisto, digo que não quereria que ali se achasse, mas, ainda que a sua resolução ao princípio fosse digna de censura, a sua constância nela foi digna de louvor, porém tu que casta de homem és, os filhos de Pompeu requeriam primeiramente que os restituíssem à pátria, está feito, este interesse é comum a ambos os partidos, requeriam também, em segundo lugar, os seus deuses pátrios, os seus altares e fogos, e o seu lar doméstico, que tu tinhas invadido, posto que requeriam com armas o que lhes competia pelas leis, ainda que, que justiça se pode achar entre os maiores sem razões, contudo, era a coisa mui justa que contra os filhos de C.N., Pompeu pelejasse o confiscador de C.N., Pompeu, Porventura não eras tu parquém pelejava do Labela na Espanha, quando em Narbona vomitavas nas mesas de teus hóspedes, e que tornada foi a tua de Narbona, ainda assim perguntou por que voltara eu tão brevemente da minha jornada, pouco há, padres conscritos, que vos expus a causa da minha volta, quis, antes de 1º de janeiro, se pudesse, acudir à república, Mas, quanto ao que me perguntara, de que modo voltara, digo, primeiramente, que voltei de dia, e não às escuras, em segundo lugar que com sapatos e toga, e não com calçado e capa gauleses, vejo que olhas para mim, segundo me parece, agastado, nem tu te congraçarás jamais comigo, se souberes quanto pejam me causam as maldades de que tu mesmo te não envergonhas, entre todas as desventuras que por homens se podem cometer, nenhuma vi nem ouvi mais torpe que esta, reputando o título por general de cavalaria, e pedindo consulado, ou antes solicitando para o ano próximo, foste o mesmo que andaste de calçado e capa gauleses pelos municípios e colônias de Galia, de onde nós costumávamos pedir o consulado, quando este se pedia e não se solicitava, 31. Veja sua leveza, chegando às 4 horas da tarde as pedras vermelhas, se escondeu em certa taverninha, onde bebeu largamente até anoitecer, partindo daqui em, uma seje, chegou a casa com muita pressa, quem é? lhe perguntou o porteiro, sou um correio de Rantônio traço, respondeu ele, e logo introduzido a presença daquela, por cujo motivo viera, e lhe entrega uma carta, entrou a lalela com as lágrimas nos olhos, porque era amatoria e dizia em substância que já não queria nada com aquela comediante, e que todo o seu afecto apartara dela e o tinha empregado em outra, desfazendo-se a mulher em pranto, não se pode mais suster o compassivo homem, descobre a cabeça e entra a abraçá-la, que perverso homem, e que outra coisa direi, pois nada se pode dizer com mais propriedade, para pareceres de repente enfeitado, e te mostrares a uma mulher, para isso é que puseste a cidade em confusão de noite, e perturbaste a Itália muitos dias com temor, se em tua casa tiveste objetos de amor, fora dela os tiveste ainda mais infames, para que ele plânculo não vendesse os teus fiadores, sendo trazido ao congresso do povo pelo tribuno, para dares conta da tua chegada, e respondendo que vieras por causa de teus negócios, que coisa não disse o povo de ti, mas basta já debagatê-las, falemos de coisas de maior monta, 32. Quando César voltou da Espanha, o foste esperar muito longe, foste e vieste, para que conhecesse que eras homem, se não de muito valor, contudo de grande pontualidade, tornaste não sei como a fazer-te seu amigo, esta era uma das prendas de César, quando vi algum homem acabrunhado de dívidas, e reduzido à miséria, se era homem mau e insolente, com toda a boa vontade o recebia no número de seus amigos, honrado com tão ilustres acções, ordenou que te declarassem cônsul juntamente com ele, não me queixo por Dolabela que então foi induzido, enganado e iludido, quem é a que ignora e conta foi a perfidia de ambos vós para com Dolabela, César induziu a que pedisse este cargo, e, depois de prometido, embaraçou que o recebesse e o transferiu a si, a cuja perfidia sentiste com toda a boa vontade, chega o primeiro de janeiro, somos convocados ao senado, envia-se Dolabela contra este, com uma oração mais copiosa e ornada que esta minha, bons deuses, que não disse ele nesta ocasião aceso em cólera, tinha César já declarado que, antes de partir, mandaria que Dolabela fosse feito cônsul, deste modo bravo e falava sempre aquele de quem dizem que não era rei, mas tendo-se César explicado assim, disse este bom agoureiro que, por estar ele revestido deste sacerdócio, tinha poder de dispor dos agouros, para impedir ou interromper os comícios, asseverando que assim o havia de fazer, reparai na incrível esturidez deste homem, e se não fosse agoureiro mas somente cônsul, havias ter menos poder de obrar isso que dizias poder executar, pelo direito do teu sacerdócio, olha se o farias ainda mais facilmente, porque a nós só nos compete anunciar os presságios, e aos cônsules e mais magistrados também observá-los, mas passemos-te por esta ignorância, pois se não deve esperar descrição de um homem que nunca anda em seu juízo, vede porém o seu desaforo, muitos meses antes tinha dito no senado que o embargaria os comícios com os agouros, ou faria o que fez, quem é que pode prever os defeitos que haverão nos agouros, se não se determinar a observá-los pelos sinais do céu, o que as leis não permitem, durante os comícios, e se alguém os observou, não havendo comícios, os deve anunciar tais quais eles são, mas esta implicatoria a ignorância é a insolência, porque nem é saber o que compete a um agoureiro, nem obrar como o homem de vergonha, trazei a memória o seu consulado, desde aquele dia até os idos de março, houve nunca sujeito tão vil e desprezível, nenhum poder tinha, tudo pedia, metendo a cabeça pela leiteira de seu colega, lhe requeria as mercês que depois vendia, 33, chega-se o dia dos comícios para a eleição da Dolabella, tira-se por sorte a tribo que devia votar primeiro, descansa ele, faz-se a relação, não diz palavra, e nomeada a primeira classe, nomeia-se Dolabella, e, tomados os votos conforme o costume chama-se então a segunda classe, tudo isto se faz em menos tempo do que eu disse, concluído o negócio, disse este sábio agoureiro, parecer-vos-ia outro lélio, em outro dia, a tal desaforo, que viste, que pressentiste ou ouviste, nem então disseste teres observado algum prodígio do céu, nem hoje o dizes, o obstáculo que ouve foi o que tu previste haveria no primeiro de janeiro, que tanto antes tinha prognosticado, mas tenho por certo que os presságios que fingiste, mais hão de ser de ruína para ti que para a república, prendeste o povo romano com escrúpulos, e, sendo agoureiro e cônsul, anunciaste maus presságios a teu colega, também agoureiro e cônsul, não quero dizer mais, por não parecer que anulo as actas de Dolabella, as quais forçosamente serão algum dia devolvidas ao nosso colégio, mas adverti, padres conscritos, arrogância e insolência do homem, quando quiseres, será defeituosa a eleição de Dolabella, e quando quiseres, será eleito por agouros legitimamente observados, se não há coisa alguma, quando um agoureiro faz a sua relação nos mesmos termos em que fazes a tua, confessa que quando disseste em outro dia não estavas em teu juízo, e se estas palavras têm alguma virtude, te peço uma desa conhecer, o que te rogo como agoureiro a outro seu colega, mas para que não suceda aqui, entre tantas acções de Amy Antônio, escape a esta oração a mais gloriosa delas, venhamos às festas Lupercais, 34, não te simula, bem se vê, padres conscritos, que se altera, sua e se faz pálido, faça o que quiser, contanto que não entre em náusea, e lhe suceda o mesmo que no porto de Minúcio, que desculpa pode ter tamanha torpeza, desejar ouvi-la, para ver em que se funda tão grande e paga, como a que deu ao retórico no campo leontino, estando teu colega sentado na rostra, vestido de uma toga encarnada, em uma cadeira de ouro, ainda que Luperco, também te devia lembrar que eras cônsul, mostraste um diadema, ouvi gemidos em toda a praça, de onde te veio esse diadema? Não o tomaste de algum lugar, onde se tivesse achado por acaso, mas o trouxeste de casa, para ser o crime feito de propósito e caso pensado, tu lhe punhas o diadema com pranto do povo, ele o rejeitava com aplauso do mesmo povo, mofino, ninguém, se não tu, ouve que, sendo autor do despotismo real, quisesse ter por senhor aquele que era teu colega, e experimentar quanto poderia suportar a paciência do povo romano, também lhe pediste misericórdia, e te lançaste humildemente aos seus pés, que lhe pedias, seres um escravo, pedirá-lo muito embora para ti só, que desde a infância viveste acostumado a sofrer tudo o que te poderia facilitar o servir, mas de nós, nem do povo romano, não tinhas essa comissão, que nobre eloquência foi aquela tua, quando declamaste a Niu, a maior torpeza, maior infâmia, nem a que são mais digna de todo o suplício, porventura esperas que eu te estimule ainda mais, se tivesses um pouco de juízo, esta oração bastaria para te jarretar e fazer correr o sangue, temo diminuir a glória daqueles grandes homens, mas a dor me obriga a falar, que coisa mais indigna que viver aquele que pôs um diadema, quando todos confessam que justamente fora morto quem o rejeitou, durante as festas lupercais, mandou-se inserir-se nos fastos esta inscrição, M. Antônio, cônsul, ofereceu por ordem do povo, a dignidade real a César, e este anão quis aceitar, já me não admiro dos teus mutins, nem de teres ódio a esta cidade, e a mesma luz, nem de viveres de dia e de noite com os mais desaforados ladrões, onde podes tu ter descanso, que refúgio te podem conceder as leis e ordenações se, quanto foi da tua parte, as aboliste com autoridade real, porventura foi expelido ele Tarquenil, e mortos S.P., Cássio, Mélio, e M. Mânlio, para depois de muitos séculos estabelecer M. Antônio em Roma contra o direito, 35, mas tornemos aos agouros, pergunto, que obraste nos negócios que César devia tratar nos idos de março, pois ouvi dizer que vinhas aparelhado, por imaginares que eu devia falar dos fingidos agouros, a que não obstante era preciso obedecer, atalhou a fortuna do povo romano às resoluções daquele dia, e porventura extinguiu a morte de César o teu juízo sobre os prognósticos, mas venho a dar em tempo e matérias que, se nelas me meter, nunca acabarei de falar, que fugida foi aquela tua, que medo tiveste naquele celebre dia, que desesperação de ficares com vida, acusado de teus próprios delitos, quando escondidamente te recolheste em casa, com o favor daqueles que te quiseram socorrer, no caso de não estares pervertido, que verdadeiros foram sempre os meus prognósticos de que havia de suceder, dizia eu no Capitólio aqueles nossos libertadores, quando queriam que eu te buscasse e exortasse a defender a república, que, enquanto estivesses com medo, havias de prometer tudo, e, deixando de temer, te parecerias contigo mesmo, esta a causa porque, quando os mais consulares andavam para cá e para lá, persistiam no meu parecer, não te vi naquele dia, nem no seguinte, nem me pareceu se podia fazer algum firme conserto com um atrocíssimo inimigo, três dias depois fui ao templo da terra, bem contra a minha vontade, estando todas as estradas rodeadas de Fili gente armada, 36, que grande dia foi este para ti, M. Antônio, ainda que de repente te inimizaste comigo, ainda assim me compadeço de ti, porque te invejaste a ti mesmo, deuses imortais, que homem serias se te conservasse na tensão daquele dia, teríamos a paz que se fez, dando-se por penhor dela um menino, nobre filho de M. Antônio e sobrinho de M. Bambaleão, mas fazia-te bom o temor, que não costuma ensinar bem por muito tempo, e mal te tornou a insolência que sempre te acompanha toda vez que cessa o temor, ainda então, quando eras reputado por boníssimo cidadão, não concordando eu nisso, presidiste ao funeral daquele péssimo tirano, se aquilo se pode chamar funeral, elegante foi o teu elogio, a tua lamentarão e a tua exortação, tu, tu, foste, digo, o que acendeste as chamas, com que lhe foi meio queimado, e as que abrasaram a casa de Libeliano, tu, a cama de invadir em nossas casas aqueles homens perdidos, pela maior parte escravos, que nós rechaçamos a força de braço, contudo, como se dissipasses o fumo destes incêndios, estabeleceste no Senado nobres ordenações, quais foram que depois dos idos de março, se não fixassem publicamente escrituras, algumas de imunidades ou de outras mercês concedidas, também te lembraste dos desterrados, não ignoras o que disseste das isenções, o melhor de tudo foi arrancar da república o nome de ditador, em cuja acção mostraste ter concebido tanto aborrecimento à autoridade real, que tiraste todo o temor que havia dela, por causa do próximo ditador, parecia a outros estar restabelecida a república, mas não a mim, que sempre temi todo o naufrágio, durante o teu governo, e porventura enganou-me, ou pôde-lhe mais tempo não se parecer consigo, a vista de vossos olhos se enchia o capitólio de editais, vendiam-se isenções não só pessoas particulares, mas a povos inteiros, o foro de cidadão já não se concedia a este ou aquele particular, mas a todas as províncias, e não somente as vossas rendas, mas a autoridade do povo romano ficará diminuída com semelhantes contratos particulares, 37. Onde estão setecentos contos de cestércios, de que fazem menção os registros existentes no templo da terra, funestos dinheiros eram estes de verdade, mas se não se entregassem a quem não competiam, nos poderiam agora livrar de tributos, e como deixaste-o de dever, antes das calendas de abril, 40 contos de cestércios que devieis antes dos idos de março, para que falarei-o em inumeráveis bilhetes e escritos, não tem conto as coisas que comprovam várias pessoas, sabendo-o tu, no decreto, porém, acerca de Dejotaro, amicíssimo do povo romano, que se fixou no capitólio, ninguém ouve que pudesse conter o riso, sem embargo da mágoa de que estavam possuídos, quem mais inimigo de Dejotaro que César, este o aborrecia tanto como ao Senado, como a Ordem Equestre, como aos de Marsélia, e como a todos os que sabiam amarem a república do povo romano, este pois, que sendo César vivo, nem ausente nem presente, pôde dele conseguir coisa favorável, entrou na sua graça depois de morto, repreendeu-o César, sendo seu hospede, multou-o, executou-o, estabeleceu um de seus sócios na tetrarquia do rei, tirou-lhe a Arménia, que o Senado lhe deu, tudo isto lhe tirou César sendo vivo e lhe restituiu depois de morto, e de que expressões usaria Antônio, ora dizia que lhe parecia justo, ora que não era iníquo, notável implicância de termo, mas César, sempre em ausência defendia Dejotaro, nunca disse que lhe parecia justo o requerimento algum dos que nós lhe fazíamos em favor do rei, o escrito de 10 contos de Sesterços foi feito no quarto da Mulheres pelos deputados, sujeitos de probidade, mas tímidos, e de pouca capacidade, sem o parecer do rei, nem o de sexto, nem o de outros seus amigos, no dito lugar se venderam e vendem ainda muitas coisas, aconselho-te o que que diz no pagamento deste escrito, porque o rei assim que soube da morte de César, disse o moto próprio, sem haver escritos alguns de César, se remeteu na posse de seus bens, sem o favor de ninguém, bem sabia aquele homem cordato haver sempre direito de recuperar, depois da morte dos tiranos, aquilo que eles haviam usurpado em vida, não há juris consulto, nem aquele que só é para ti, e por cujo voto fazes tudo isso, que diga se deve alguma coisa, em virtude desta escritura, dos bens havidos depois dela feita, pois ele os não comprou a ti, mas antes que tu lhe vendesses o que era seu, se meteu ele de posse dele, obrou como homem, e nós como uns ninguéns, pois defendamos os decretos cujo autor aborrecemos, 38 e que direi de infinitas memórias e inumeráveis escrituras, que muitos contrafazem e põem em pública venda, como editais de gladiadores, os montes de dinheiro, que se juntam em sua casa, são já tantos que o dinheiro não se conta, pesa-se, mas com cega a avareza, pouco há se fixou edital, pelo qual se isentam de tributo às oplentíssimas cidades de Creta, e se determina que, depois do pro consulado de M e Bruto, Creta não seja província, estás em teu juízo ou és doido, há de Creta poder isentar-se por um decreto de César, depois de retirar-se em M e Bruto, quando Bruto não teve nada em Creta, enquanto César foi vivo, mas com este decreto, para que não entendais que nada se fez, perdeste a província de Creta, enfim, ninguém compra coisa alguma, que não o tenha por vendedor, e a lei que fixaste acerca dos desterrados, foi invento de César, não é vontade minha perseguir algum dos infelizes, o que só lamento primeiramente é infamar-se a tornada daqueles cuja causa julgou o César de semelhante, em segundo lugar não sei porque não concedeu mesmo aos outros, pois só restam três ou quatro que estão na mesma infelicidade, por que motivo não gozam de semelhante compaixão tua, por, que faz com eles como com teu tio, de quem não ordenaste nada, ordenando-o dos mais, tu induziste a pretensão de censor e o meteste em um requerimento que motivou o riso e queixas de todos, por que deixaste de fazer aqueles comícios, foi porque o tribuno do povo anunciava que o raio caíra à parte esquerda, quando se trata da tua conveniência não há prognósticos, só és escrupuloso quando se toca nas dos teus parentes, e não desemparaste tu mesmo tio, aqui está ele presente, que temeste, entendo que temeste não o poder negar sem perder a vida, carregaste de afrontas aqueles a quem devias honrar como teu pai, sem te houvesse piedade alguma, repudiaste a sua filha, e recebeste outra que primeiro examinaste, ainda isto não foi o mais, infamaste de adúltera a uma mulher honestíssima, pode haver mais do que isto, ainda te não deste por satisfeito, atreveste-te a dizer em presença de um numerosíssimo congresso do senado, em que estava sentado teu tio, que a causa de estares contra a Dolabella era por se ter lhe oferecido a tua irmã, para cometer com ela adultério, quem poderá distinguir qual destas coisas é a mais enorme, se o desaforo em falar assim no senado, se a perversidade contra a Dolabella, ou a desonestidade em presença de teu tio, e a tirania em falar tão sórdida e impredosamente contra aquela infeliz, 39. Mas voltemos aos escritos, que informação fizeste tu, as ordenações de César confirmou-as o senado pelo bem da paz, a saber aquelas que César fez, não aquelas que Antônio diz que César fizera, de onde brotam agora estas, quem é o seu autor, se são falsas, por que motivos se aprovam, se verdadeiras porque se vendem, mas tinha-se assentado que, depois das calendas de junho, reconhecesses em conselho as actas de César, que conselho houve, a quem jamais convocaste, que calendas de junho esperaste, porventura aquelas em que, tendo decorrido pelas colônias dos soldados veteranos, voltaste escoltado de gente armada, que ilustre visita que fizeste nos meses de abril e maio, quando te empenhaste por conduzir uma colônia a cápoa, bem sei como dali saíste ou quase não saíste, nem ignoro que ameaças aquela cidade, praza a Deus que ententes coisas com que se dê cabo deste quase, e que célebre foi aquela tua peregrinação, para que publicareis teus aparatosos banquetes, e as tuas desenvoltas beberronias. O prejuízo destes excessos a ti te pertence, o dos outros a nós. Tivemos por uma grande perda da república, que os campos de campanha se isentassem de tributos, para se darem aos soldados, e estes mesmos campos são os que repartiste, pelos que contigo banqueteiam e jogam, quero dizer, padres conscritos, que estabeleceu na campanha os comediantes, homens e mulheres, para que lamentar já o campo leontino. Estes territórios da campanha e do leontino, em outro tempo patrimônio do povo romano, lhe rendiam muito, por causa da sua fertilidade. Deste ao médico 3 mil julgadas, como se te houvesse dado saúde, e ao mestre retórico, como se te pudesse fazer eloquente, 2 mil. Porém tornemos a jornada da Itália. 40. Levaste uma colônia a Castelnúcio, onde César tinha já introduzido outra. Na verdade me consultaste sobre os negócios de Cápua, mas eu te daria a mesma resposta nos de Castelnúcio. Podias com justiça levar uma colônia onde já havia? Disse-te que se não podia introduzir nova colônia em um território onde já se tinha felizmente conduzido outra, e acrescentei que se podiam alistar novos habitadores, mas tu insolentemente elevado, transtornando o direito dos prognósticos, fizeste marchar para Castelnúcio uma colônia, para onde se havia levado outra há poucos anos antes, para veres ali arvorado o teu estandarte, para cortares aqueles arredores com o arado, com cuja relha quase roçaste as portas de Cápua, diminuindo deste modo o território de uma tão florescente colônia. Tendo assim confundido os direitos sagrados, voaste a Cassino, dando sobre as terras de Eime e Varrão, homem santíssimo e intejérrimo, com que direito? Com que caro fizeste? Com a mesma, dirás, com que invadi as herdades de Ilirrubrio, os prédios de Ilitorcelio, e inumeráveis outras propriedades. Se o fizeste como inventariante, vale o inventário, valham os registros de César, e não os teus, aqueles com que devias fazer, e não aqueles com que te libertaste. Quem dirá que a terra de Varrão no Cassino foi vendida? Quem presenciou esta moeda? Quem ouviu a voz do pregueiro? Dizes que mandarás a Alexandria quem a comprasse a César? Sim, porque esperar que ele dali voltasse era coisa que custava muito. Quem ouviu nunca que dos bens de Varrão se desviasse coisa alguma? Ninguém ouve que tivesse quem tanto se interessasse pelo seu bem, e que dirás se constar que César te escreveu, para que lhes desses. Há expressões em que caba semelhante desaforo. Desvias um pouco essas espadas que estamos vendo, e conhecerás que quem te fez senhor desses bens, mais é o teu atrevimento do que a venda de César, pois não só o proprietário te desapossaria deles, mas qualquer seu amigo, hóspede ou procurador. 41. E que avultado o número de dias não gastou ele naquela quinta com a maior infâmia. Desde as nove horas da manhã se entrava a beber, a jogar e a vomitar. Infelizes casas. Que diferente dono é o que agora tendes? Posto que não sei como lhe podemos chamar dono, mas enfim quanto dessemelhante era quem as possuía. M. Varrão as teve por gabinete dos seus estudos, e não por lopanar de torpesas, que era que naquela quinta se dizia, meditava e escrevia. Os direitos do povo romano, os antigos monumentos, todas as noções da ciência e doutrina, mas depois que tu foste o seu inquilino, porque dono não és, tudo atuavam vozes de beberrões. Os pavimentos se viam nadando em vinhos, as paredes molhadas, os meninos nobres metidos com rapazes dissolutos, e as mães de família entre mais mulheres. Ali o vinham visitar os de Aquino e Interana, a ninguém se concedia a entrada, e com razão, porque com um homem desonestíssimo não podiam ter lugar as atenções de honra. Quando dali partiu para Roma, chegando a Aquino, por ser município populosíssimo, lhe saiu ao encontro um grande número de gente, porém ele atravessou a cidade metido em uma leteira coberta, como se fosse morto. Obraram nesse a mente, mas ao fim ficavam no caminho, e que fizeram os de Anagni? Com estarem desviados, o vieram buscar para o cumprimentar, como se fosse cônsul. Não é coisa crível, mas foi corrente entre todos, que a ninguém saudou, advertindo que iam com L2 de Anagni, a saber, Mustel e Lacom, um dos quais é capataz dos gladiadores, e o outro dos bebedores. Para que mencionarei aqueles seus ameaços e afrontas, com que o trajou-se de Sinus? Veixou-os de Puzolo, por se terem posto debaixo da proteção de Cicácio e dos Brutos, por certo que com muito juízo, afecto, benevolência e amor, e não com violência e armas, como se sujeitaram a tua, a de Basílio, e a de outros tais como vós, de quem ninguém quer ser patrono, quanto mais por patrono. 42. Que glorioso dia para teu colega, aquele em que na tua ausência mandou abater na praça aquele busto que costumavas venerar, com cuja notícia, segundo consta dos que te assistiam então, te caiu o coração aos pés. O que depois sucedeu eu não sei, entendo que o temor e as armas foram móveis de tudo, por certo que derrubaste de uma eminente glória a teu colega, fazendo que se parecesse contigo, mas também fizeste que se não parecesse consigo, e que tornada foi a tua Roma. Que confusão a de toda a cidade. Lembrados estávamos do desmarem do poder de Sinha, do despotismo de Sila, e de ver a César reinando. Talvez havia ali armas, mas andavam escondidas. Porém que barbaridade a houve tão enorme como a de marchar escoltado de um esquadrão cerrado com espadas e broquéis, e vermos passar literas carregadas de escudos. Mas há tanto tempo que costumamos ver isso, padres conscritos, que já estamos calejados. Querendo eu ir ao Senado nas calendas de janeiro, como estava determinado, possuído do temor, me pus logo em fugida. Mas ele, que não precisava do Senado, nem desejava que ninguém fosse ele, se alegrou com a minha retirada, e incontinente e obriu logo aquelas suas pasmosas façanhas, sendo quem por interesse seu particular defender as assinaturas de César, prolongou o tempo de governo das províncias, e, sendo quem devia ser defensor das actas de César, rescindiu as ordenações públicas e particulares de César. Em matérias públicas, nenhuma é mais grave que a lei, nem mais firme nas particulares, que o testamento. As leis, umas, aboliu-as sem as promulgar, outras as promulgou para as extinguir depois da promulgação. Anulou os testamentos, que sempre tiveram vigor, ainda sendo dos mais ordinários cidadãos. As estátuas e quarks César deixou ao povo em legado junto com as quintas. Uns transportou para os jardins de Pompeu, outros para a casa de campo de Cipião. 43. Pretendes mostrar-te zeloso em honrar a memória de César, e que o amas depois de morto. Que maior honra podia-lhe conseguir do que teu altar, simulacro, do céu e sacerdote? Não é em Antônio o sacerdote do Deus Jújo? Assim como outros o são de Júpiter, Marte e Rômulo. Por que razão? Pois não vás por diante. Por que não dás princípio? Elege dia, cuida em buscar quem te consagre. Companheiros fomos, ninguém repugnará. Abominável homem, tanto por sacerdote de um tirano, como de um defunto. Pergunto mais. Não sabes que dia é hoje? Ignoras que foi ontem o quarto dia nos Jogos Romanos no circo. E que tu mesmo propusestes ao povo que se celebrasse quinto dia em honra de César? Por que motivo consentimos se omita a honra que concedeste a César pela tua lei? Por que sofres tanto, que multiplicando-se as preces, se profane um dia tão solene? Não quiseste se venerasse a sua estátua? Ou lhe concede todas as honras divinas? Ou lhe não dá nenhumas? Perguntar-me-ás se é do meu beneplácito que tem altar, do céu e sacerdote. Digo, por certo, que nada disso me agrada. Mas tu, que defendes as actas de César, que razão podes dar de manter umas, e não fazer caso de outras? Talvez queiras nisto confessar que tudo medes pelo teu interesse, e não pelo seu merecimento. Que respondes enfim a isto? Esperando estou pela tua eloquência. Conheci a de teu avô, homem eloquentíssimo, mas tu ainda falas com mais clareza. Ele nunca orou a Niu, e nós te vimos com o peito de homens simples. Hás de dar isto e resposta. Ou atrever-te nem sequer a abrir a boca. Que poderás achar nesta minha oração aqui? Creias que possas responder. 44. Mas deixemos o passado. Defende este único dia, este único, digo, dia de hoje, este único instante em que falo. Por que motivo está o Senado rodeado de gente armada? Por que razão me estão ouvindo teus beleguins com as espadas nuas? Por que não estão abertas as portas ao Templo da Concórdia? Por que introduzes no foro homens de todas as nações, e particularmente itireanos armados com flechas? Diz que é para a segurança da sua pessoa, e porventura não vale mais morrer mil vezes do que não poder viver na própria cidade sem escolta de gente armada. Mas creio que digo, esta segurança não vale de nada. Deves andar resguardado com o amor e a benevolência dos cidadãos e não com as armas. Tudo isto te tirará e arrancará a força do povo romano. Deus queira que seja, ficando-nos vivos, mas de qualquer modo que te hajas conosco. Enquanto usares desses conselheiros, creme que não durarás muito. Não falta ao povo romano homens a quem entregar o lema e da república, onde quer que eles estejam. Ali está toda a fortaleza da república, ou, para melhor dizer, a mesma pública que até agora só se vingou, mas não restabeleceu. Muitos mancebos nobilíssimos têm por certo a república, prontos a defendê-la. Retirem-se eles quanto quiserem com o intento da paz, que sem embargo disto a república os trará, para que socorram. Mu e suave é o nome de paz, e as tem simu e saudável. Porém há grande diferença entre a paz e a escravidão. A paz é a liberdade tranquila. A escravidão o derradeiro de todos os males, que se deve repelir não só com a guerra, mas com a morte. E se aqueles nossos libertadores se ausentaram da nossa vista? Contudo na sua acção nos deixaram o exemplo, fazendo o que ninguém fizera. Bruto declarou guerra a Taquenil, com ser este rei, quando era lícito a vê-lo em Roma. S.P. Cássio, S.P. Mélio, e M. Málio foram mortos, por se suspeitar que aspiravam a ser reis. Estes são os primeiros que acometeram não a um homem que apetecia reinar, mas que actualmente reinava, cuja acção, além de ser ilustre e divina, nos está proposta por modelo, principalmente tendo eles conseguido uma glória que parece não cabe no céu, pois ainda que na própria consciência tenham o prêmio de tão gentil obra, contudo me persuado que um mortal não deve desprezar a imortalidade, 45. Lembra-te pois, M. Antônio, daquele dia em que aboliste a dignidade de ditador, onde ante dos olhos a alegria do Senado e do povo romano, comparas isto com essa sofreguidão com que tu e os teus juntam dinheiro, e acabará de entender a diferença que é entre a glória e as riquezas. Mas assim como há pessoas que, por causa de algum achaque ou estupor dos sentidos, não sentem a suavidade dos manjares, assim os lessivos, avarentos e fascinorosos não acham gosto na glória verdadeira, e seus aplausos te não podem incitar a obrar bem, nem sequer o temor te poderá retrair de tão infames obras. Não tendes os juízos dos homens? Se é por te achares inocente, eu te louvo. Se por te confiares em forças, como não entendes o que deve temer quem desse modo não teme os juízos? E se não temes os sujeitos de valor, e cidadãos ilustres, porque as armas os impedem chegar à tua pessoa, creme que os teus mesmos te não sofrerão muito tempo. Que vida é? Pois, temer um homem dos seus mesmos de dia e de noite. Salvo se tu os tens obrigados com maiores mercês do que César alguns daqueles que o mataram ou tu tens com ele alguma comparação. Nele havia talento, discurso, memória, literatura, atenção, vigilância, expedição. Obrou na guerra muitas coisas, ainda que calamitosas a república, contudo grandes. Projetou reinar muitos anos. Concluiu que meditara com grandes trabalhos e perigos. Afagou multidão ignorante com donativos, com edifícios públicos, com medalhas e com banquetes. Obrigou os seus com prêmios, e os adversários com uma semelhança de clemeneia. Para que dizer mais? Ora sofrendo, ora atemorizando, tinha já introduzido nesta cidade o costume de servir. 46. No apetite de dominar bem te posso comparar com ele, porém no demais não tens nenhuma comparação. Mas entre tantos males, como ele fez a república, este bem se encontra a já ter aprendido o povo romano. Quanto se deve fiar de cada um, a quem se há de entregar, e de quem se há de acautelar. Não consideras pois nisto. Não entendes que para homens de valor lhes basta ter aprendido por experiência com o gentil em si, agradável pela utilidade e gloriosa pelo crédito e a acção de matar um tirano. Por ventura e quando a ele o não sofreram, hão de tolerar-te a ti. Creme que daqui em diante a competência correrão a executar esta empresa, sem esperar as demoras da ocasião. Olha, te peço, Antônio, para a república, considera de quem nasceste, não com quem vives. A mim trata-me como quiseres, a república congraçando-te com ela. Mas de ti verás tu o que has de fazer, quanto a mim. Confessarei publicamente que defendi a república quando moço, e a não hei de desempará-la sendo já velho, que desprezei as armas de Catilina, e não temerei as tuas. Antes com toda boa vontade oferecerei o corpo, se com a minha morte se puder recobrar a liberdade de Roma. Praza a Deus que enfim a mágoa do povo romano rompa no que já rompeu. Se há vinte anos de ser neste mesmo templo que o varão consular não podia ter morte apressada, com conta mais verdade o direi de velho. Padres conscritos, depois de me gozar do que tenho conseguido e obrado, só me resta desejar a morte. Duas coisas unicamente apeteço. Primeira que, em Morendo, fique o povo romano em sua liberdade. Esta é a maior mercê que me podem conceder os deuses imortais. Segunda, que o fim de cada um seja conforme no seu merecimento para com a república.